Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Tudo bem, Caio? Tudo certo. Tá chovendo, mas eu vou beber mesmo assim. É, vamos lá. Não é mas, é e vou beber. É, mas é que já dá uma tristeza, já só chuva. Aí beber chovendo ainda, numa sexta-feira, cara. Fica mais triste? Fica um pouquinho mais triste, mas se você souber driblar isso aí, a gente vai ter ajuda hoje pra driblar isso aí. Não, mas se você driblar isso, você acaba ouvindo um Red Hot Chili Peppers no final da noite e é bem legal, bêbado. Depende da música, né? É, depende da música. Under the bridge o cara se mata. Qualquer música que você comece a imitar o Flea, a noite termina bem. Toca a ficha aí nos avisos. Tá, vamos lá. Aqui, galera, pra vocês que quiserem mandar mensagem na live, tá aparecendo Saco Cheio TV, vai lá e assina. É, plataforma com podcasts lá, que você encontra lá, bonitinho. E aí tem o nosso Telegram. O Telegram é que você entra aqui logo na Saco Cheio TV, os assinantes. E você clica aqui, grupo do Telegram, você manda mensagem lá, bonitinho. A gente vai lendo no final do programa. Também pode mandar por aqui, flowpodcast.com.br, Sparks, tem a moeda da plataforma, tem aqui que compra as Sparks e manda mensagens. Também tem o mercado de emblema, a gente pode falar disso no final, quando eu anuncio o emblema, que é uma coisa bem legal, é uma novidade da plataforma. E é isso aí, estamos vivos na suíte de TV, YouTube não precisa mandar mensagem, só precisa pensar um pouquinho e fazer uma pergunta legal. Então precisa mandar mensagem, precisa mandar superchat. Não precisa. Precisa mandar mensagem, não precisa mandar superchat, falei isso. Se a sua pergunta for boa, a gente lê ela aqui. Aham. Você quer fazer alguma retratação, alguma coisa assim? Não. Tá bom, segue aí. Maravilhoso. Vamos lá que o convidado de hoje é o Leandro dos Santos, psicanalista. É isso, né? Psicanalista. Eu procurei outras coisas, porque normalmente o cara é psicanalista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É só psicanalista, é isso aí, né? Que já é bastante. Já é bastante, né? Imagina. Eu vi no teu Instagram que tu botou lá que tu é interessado no drama humano, né? O que é esse drama humano que tu é interessado? Tem um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jacques Lacan, e falava, não tem nada mais impressionantemente inexplicável do que a existência humana, né? O que nos faz levantar de manhã e viver, né? O que nos impede de pôr um fim em tudo, né? Tem algo forte dentro da gente, né? Então, o drama é tentar coincidir esse nosso entusiasmo quando a gente levanta da cama com a vida cotidiana, a vida efetiva, né? O que me interessa como psicanalista são as saídas que cada um encontra para conseguir dar conta daquilo que começa quando a gente abre os olhos e diz, meu Deus, mais um dia, vamos lá. Então, o ser humano, eu acho que o ser humano não percebe o quanto é necessário de inventividade e de coragem para isso. Então, eu me empolgo muito com isso, que é o que eu vejo, claro, nos meus pacientes, evidente, na minha própria análise também, eu me recordo perfeitamente disso. Então, por isso que eu pus lá no Instagram interessado no drama humano. Eu gosto de gente. Essas teses, esses estudos, eles enxergam que existe uma força levando o ser humano para não ação, para desistência, por padrão? Isso. A gente chama de pulsão de morte e pulsão de vida. Nós temos as duas coisas lutando dentro da gente. A de morte vai vencer um dia, é certeza absoluta. É uma das poucas certezas absolutas que nós podemos ter. Mas enquanto ela não vence, a gente tem que ajudar a pulsão de vida, né? O Freud, que foi o cara que inventou isso aqui, ele chamava de Eros e Tânatos, né? Que são os dois deuses, ele tinha na mesinha dele lá as estatuetes, é muito bonitinho, né? Tânatos, o deus da morte, os psicólogos que estudam a morte são os tanatólogos, né? De Tânatos. E Eros erótico, no sentido de vida, no sentido de libido, né? De força vital, né? Então, é quando eu disse com uma certa ironia aí no comecinho, né? O que nos faz levantar da cama? É a pulsão de vida. A pulsão de morte, ela nos seguraria, né? E o último estágio seria o final da existência, né? E que é o que, segundo o Freud, a gente busca, né? Um alívio das tensões. A vida é pura tensão. Mesmo hoje, vindo para cá, passei por várias tensões e... Isso não acaba. Cada pergunta que você me fizer é algo novo. Para mim, eu vou estar em tensão e preciso disso para responder. Então, esse é um dos exemplos de... De uma inventividade que a gente precisa ter para, enfim, coexistir, lidar com o outro, fazer um laço com o outro, produzir algo, como a gente está fazendo aqui. Poxa, vamos fazer um podcast. Chama o Leandro. Pergunta para ele. Ele vai responder. O ser humano pode realizar coisas. É pulsão de morte, né? Essa pulsão de morte, ela vai acontecer organicamente. Mas ela, psicologicamente, ela está tentando nos matar todos os dias? É, não organicamente no sentido enxuto da palavra. Ah, é da biologia. O Freud falava que a pulsão é entre a biologia, é entre o somato e o psíquico. Entre a biologia e o psiquismo. Na verdade, a pulsão de morte, ela seria o... Vamos dizer assim, uma realização em ato da nossa destrutividade, da nossa agressividade. Vou dar um exemplo. Imaginamos um, sei lá, um grupo, não deve ser uma família, óbvio, de homens das cavernas. O homem da caverna, a mulher da caverna, o filho da caverna, sei lá, eles coexistem. Lutam com os dinossauros, comem, sei lá, antes do fogo, né? Eles coexistem. Aquele homem das cavernas tem uma agressividade impressionante. Ele até precisa dela para conseguir sobreviver. Dentro de cada um de nós, a gente tem a mesma agressividade. Só que desde o homem das cavernas, a gente tem passado por processos civilizatórios, nos quais, por exemplo, a gente é meio que forçado, meio que incentivado a recalcar essa agressividade. Então, essa agressividade, quando ela sai para fora, e ela sai, de alguma maneira, é algo que leva muito mais à destrutividade do que à criatividade. Então, nesse sentido, o Freud deu uma separada, mas no fundo é a mesma coisa. Da mesma maneira que a gente tem a pulsão de vida, que leva à criatividade, à realização de coisas, à invenção, à criação, a novas ideias, a gente também tem a pulsão de morte, que diz, não, não, não é bem assim, não. Espera aí, vamos destruir tudo, né? O grande exemplo da pulsão de morte, por exemplo, é a inveja. Não existe inveja branca, eu te admiro, olha, é inveja, não, não, inveja é para destruir, não tem nada de inveja branca, nem de admiração. É pura pulsão de morte. Como é que, mas aí, como é que eu sei que eu não estou invejando bem ou mal? Ela não, ela não, ela não, não tem bem. Não existe? Simples, não tem bem. Mas se eu vejo alguém, eu quero ser que nem aquela pessoa. Isso é cobiça. Cobiça é ruim, amor? Cobiça é humano, né? A gente cobiça coisas. Inveja, eu não quero que o outro tenha. Não é eu quero que o outro tenha. Ah, necessariamente vem junto no termo. Tira daquele e dá para mim. Ou destrói dele, assim, ele fica sem, igual a mim. E por que que isso existe? Desde o bebezinho. Por quê? Só todos os bebês. Porque é da condição humana. Aí, a própria humanidade, o próprio processo civilizatório, todas as grandes invenções do homem, né? A religião, a moral, os bons costumes, o direito, a pedagogia, de repente até a própria psicologia. Não, isso é feio. Não, imagina, você não pode sentir isso. Aí o que a gente faz? A gente reprime isso dentro da gente. Só que isso está sempre dentro da gente. Mas por que que a gente criou esse sistema de repressão? Porque senão não seria possível a vida em grupo. Por exemplo, que preço você paga para ser fiel no amor? Ah, eu sou fiel à minha companheira, ao meu companheiro. Eu abro mão de todas as mulheres, ou de todos os homens, no caso, em face de a escolha de um só. Mas não significa que eu não tenha desejo por outros. Não significa. Esse desejo fica, de alguma maneira, reprimido dentro de mim. Então você deve estar se perguntando, poxa Leandro, então tem um monte de coisa que a gente quer fazer e não consegue exatamente. Aí você sabe onde a gente realiza? Onde? À noite, quando a gente dorme. No sonho. O sonho é puramente tudo que a gente queria viver, mas não vive. O sonho é a realização de um desejo insatisfeito. Mas e quando a gente sonha com uma coisa nada a ver? Tem um esquilo conversando comigo. É para você não entender. O analista vai falar, nossa, Arthur, que interessante. O que ele falava, esse esquilo? Esse esquilo te lembra alguém? O esquilo cinza, mas o esquilo é marrom, a cor cinza. Ela te evoca alguma coisa? Você começa... Não, mas cinza, eu me lembrei de uma coisa. Agora, eu tinha um tio. Puxa vida, ele chegava da empresa, lá ele tinha um uniforme cinza. Ah, esse tio? Vou falar um pouquinho desse tio. Então, ao invés de você sonhar com o tio, você sonha com o esquilo. O sonho é um vômito do inconsciente. Grosso modo, né? É isso. E aí vem tudo confuso com referências que tu viu ontem. Sempre distorcido. Para que você mesmo não entenda. Mas por que não é para eu entender? Porque aí dentro da gente tem uma coisa chamada super ego. Você não pode desejar isso. Uma vez uma moça falou assim, ô Leandro, eu sou aí que eu estava na praia, pelada. A gente tinha um monte de homem pelado correndo atrás de mim. Falei, é? Ela falou, putz, quanto mais eu corria, mais ele se aproximava. Falei, e chegou uma hora que eles me pegaram, né? E eu falei, e aí? Aí eu acordei. Por que o sonho acontece, só que não é para a gente saber o que ele quer, se é uma coisa que a gente quer? É uma confusão do cacete? Não é autorizado você querer tudo. Você não pode querer tudo. Por quê? Porque o social vem disso. Isso é feio. Não pode, hein? Para com isso. Deixa de ser um... Seja um bom menino. Não pode falar isso, hein? Mas o social não é composto por diversas psiques iguais a essa? Exatamente. E de onde vem essa hipocrisia? Então, esses são os ideais da sociedade. É onde o nosso super ego se nutre. Vamos voltar um pouquinho na pulsão de vida e pulsão de morte. Então o Freud descobre. Pô, estão dentro da gente, tem uma coisa que leva à vida e que leva à morte. Então o suicídio, em última instância, é um cara que a pulsão de morte venceu. Ele falou, chega. Já tomei a decisão. Não vai ser hoje. A pulsão de morte venceu. Eu estou pegando um exemplo extremo. Agora imagina alguém absolutamente criativo, realizador. E eu não estou falando de coisas que levam a dinheiro. Eu não estou sentindo de realizar, de fazer coisas. É uma pessoa que a pulsão de vida está ali muito intensa. Ok. E o Freud falou, bom, então é assim. Então, deixa eu entender. O ser humano, ele se move pelo princípio do prazer. Mas tem o princípio da realidade. Que é isso que você acabou de falar, né? Vem a realidade. Oh, a moral, os bons costumes, fala uma coisa. A religião fala outra. Oh, não. Oh, Arthur, você não pode fazer isso. Você não pode pensar isso. Quando alguém fala, você não pode pensar, isso não significa que você vai parar de pensar. Você só não vai mais admitir. Ah, tem razão. Não pode mais, tá? Mas dentro de você, aquilo fica pulsando. Beleza. Mas aí, o que o Freud pensou? Fala, as pessoas se movem pelo princípio do prazer. Aí, ele se deu conta. Ele atendia caras que vinham da guerra, né? A guerra ainda não tinha acabado. Às vezes, os caras voltavam, feridos e tal. Oh, vamos cuidar dos caras. Chama os médicos, chama os psí, né? E o Freud falava que o cara não parava de falar de coisas horríveis. Pô, ô, puto, meu amigo perdeu uma perna com uma bomba. Outro levou um tiro no olho. E o Freud falava, não, mas o cara vai falar uma vez. Depois, ele vai querer se esquecer disso. Não, o cara não parava de falar disso. Aí, Freud se dá conta que isso é furado. Não existe somente o princípio do prazer e o princípio da realidade. E aí, o Freud inventa um texto maravilhoso que diz Existe algo além do princípio do prazer. E Freud se dá conta de que o sujeito extrai um prazer meio, vamos dizer assim, questionável das coisas ruins. E aí, Freud vai estudar o masoquismo. Quando ele estuda o masoquismo, o masoquismo vai falar Não, não, minha teoria tá furada. Isso que era bonito do Freud. Não, tá furada. Não é só princípio do prazer. Ele fala, existe uma compulsão à repetição. Vou te dar um exemplo. Eu tive um parente. Ele abriu cinco negócios depois de aposentado. Ele foi roubado por cinco sócios. Até que no final não tinha mais nada, né? Só ficou com o nome sujo, cheio de dívida e tal. E ele falava, ó, você não pode confiar em sócio. Eu, na época, ainda não estudava psicologia, psicanálise. Mas mesmo como leigo, eu falava, mas o cara foi roubado cinco vezes por sócios. Tem algo estranho aí. Depois de todos esses anos de estudo, de prática, eu falei, bom, tem algo do cara nessa repetição. Então, isso que o Freud percebe. Poxa, então o ser humano repete coisas na vida dele. Coisas até contra ele. Então, o Freud falou, peraí, então tem uma coisa estranha. E o cara não se dá conta disso. Aí ele inventa a questão do inconsciente, né? Ele acha que nós temos três grandes instâncias psíquicas. O ego, que é a mais comum, né? Ah, eu sou o Arthur Petri, olha aqui, você fez o meu nome aqui, Leandro. Isso é seu ego. Ah, é claro, a gente precisa do ego pra sobreviver. O cara na porta pergunta, quem é você? Eu sou o Leandro. Tem que saber que sou eu. De fato, eu não sou nada, mas aqui eu sou o Leandro. Eu falei pra você, você quer uma água, Leandro? Eu falei, sem água eu não sou nada. Falei, com água eu também não sou muita coisa. Eu sou o Leandro? Mas é só o ego, essa é a sacada do Freud. Ele falou, não, tem algo além. Aí ele acha que dentro da gente tem uma coisa chamada isso. Que nós traduzimos pra id, mas é bobeira. Em alemão mesmo é isso. Então, olha como a gente usa essa palavra. Ô, Petri, você já pensou nisso? Aí eu falo, poxa, Leandro, nunca pensei nisso. Isso é incrível, Leandro. Isso me deixou boca aberta. Isso. Tem uma dimensão. Então, o Freud falava que é a sede dos afetos, né? Onde a gente não tem acesso ao nosso inconsciente, que é lá do nenenzinho. Lembra que você falou, mas de onde vem a inveja? Lá de trás. O nenenzinho é puro id. Aí o nenenzinho vai crescendo. Ih, Diego, ele vai tendo um ego. Eu sou o Paulinho, minha mãe, meu pai. Aí as pessoas, Paulinho, não pode fazer isso. Paulinho, não pode fazer isso aqui. Paulinho, não. Isso é feio. Paulinho, espera. Aí o Paulinho começa a notar que tem regras, que tem ordens, que tem normas. Que dizem, Paulinho, você não pode ir, cara. Ter tudo o que você quer na hora que você quer. Começa a nascer dentro dele, né? Nascer, metaforicamente falando. Ele entra na escola e tal. A principal instância na relação com a cultura, que é o superego. Que é o quê? Que, na verdade, em alemão, seria supraego. Por exemplo, nós moramos no Brasil. A gente responde à República Federativa, né? Que é o governo federal. Só que o Brasil responde à ONU. A ONU manda no Brasil. Então, o superego seria um espécie de ONU dentro da gente. Então, esse superego, ele passa a ser uma instância que critica, que julga, que exige, que diz isso é certo, isso é errado, você não conseguiu. Então, o superego, um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jacques Lacan, ele falava uma instância obscena e feroz. Por que ele é obscena? Porque ele exige tanto que o sujeito não consegue responder. E ele é feroz porque ele é como um cão latino. Você põe a mão lá, ele calquilate e não morde. Então, faz um teste. Põe a mão lá, ele vai morder. Então, o superego é uma coisa que está dentro da gente. Mas ele está tentando defender alguma coisa? Tentando defender os ideais daquele nenenzinho que cresceu lá, que eu disse, que é um homem agora, e do social. Ideais nossos. Casamento, escolarização, dinheiro, beleza, poder, inteligência, título. Você viu como você ficou procurando meus títulos? Esse cara só vai colocar psicanalista. Tem algo errado. Um paciente falou, ô Leandro, tem dois caras dentro de vocês, eles colocaram doutor, mas você não é doutor? Eu falei, mas eu não estou lá por causa do meu doutorado. Nada a ver. Eu posso falar se o rapaz lá me pergunta. Não tem nada a ver. Estou aqui porque eu sou psicanalista. O superego está diretamente ligado com a sociedade, então. Com a sociedade. E o ego é consigo mesmo. Isso, o ego é eu com a sociedade. O superego é isso, mas é muito mais a sociedade com a gente. O superego é o que a gente espera da sociedade ou o que a gente imagina que a sociedade está pensando? Não, ao contrário. O superego é o que a sociedade exige da gente. Ah, o superego então é como se fosse uma força coletiva, assim. Não está dentro do indivíduo o superego. Entra dentro do indivíduo e fica, nunca mais sai. Ah, então é como se uma parcela da sociedade entrasse na gente. Você quer ver um exemplo? Toda criança no desenho veio mostrar o desenho para a gente. Ô Arthur, olha o meu desenho. Ele falou, ô que legal, Paulinho. Ficou bonito esse desenho. Ficou horrível, uma garatuja. Aí você fala, ah, meu desenho. Chega uma hora que ele fala, não mostro mais desenho para ninguém. Ô Paulinho, não, não desenho mais. Não é porque ninguém falou, Paulinho, para de fazer essas garatujas. É porque ele falou, putz, será que o Arthur vai achar do meu desenho? Isso é horrível. Nunca mais vou desenhar. Mas essa... Já é o superego. Mas se todo mundo sempre elogiou o desenho, por que ele teve isso? Não importa, porque ele pode achar que não. Ah, então quando o seu irmão não entende que existe uma sociedade, que existe um sistema de avaliação... Que existe o outro, exatamente. Aí o superego se instala. Isso. Aí o superego começa a cobrar um ideal dele. É por isso que a gente olha no espelho e fala, puta, estou gordo, meu cabelo não está bom, estou magro, estou feio. Não, mas você não está... Pô, não, está legal. Não, eu sou baixinho. Não, eu sou alto. Nunca está bom. Porque é um ideal de você mesmo que você escolhe. Vou dar um exemplo. Quando eu falo em público, eu sempre dou esse exemplo. Quando você vê gravação de você, né, cara... Bom, hoje em dia é celular. Mas antigamente, né, tinha essa gravação de casamento, né? Aí você fala, nossa, esse cara sou eu mastigando de boca aberta, bêbado, vermelho. Não, deve ter algum problema na gravação. Ou quando você ouvia a sua voz na secretária eletrônica, lembra? Olha, tem uma mensagem sua. Eu falo, meu Deus, que é esse cara com essa voz? É você. Essa é a minha voz? Porque você acha que você não é esse cara. Eu tenho isso com... Eu não consigo assistir esses podcasts depois. Por exemplo, acabou. Acabou de comprovar a minha hipótese. Porque alguém dentro de você vai falar, puta, Petri, que ridículo, né, cara? Você não vai ouvir, meu? É melhor não ouvir. Fica na sua. Deixa os caras mandar pro ar, né? Isso, pra caralho, Zé. Arthur, ator fala isso. Ator, o cara é ator. Não, mas puta, eu não gosto de ver. Eu não me vejo. Eu não me vejo, eu não me reconheço. Então, tem sempre a super-agra dentro da gente. Então, olha que interessante, né? Voltando, voltando no homem das cavernas. Então, nós temos agressividade? Opa! E muita. Só que aí, o que a sociedade faz? Ela te repita. Todas as sociedades, todos os grupos sociais. Uma vez, o Einstein, quando a ONU estava se formando, ele procura o Freud. Ô, Freud, eu sou o representante da ONU lá na questão das ciências. Você é o principal teórico sobre a condição humana. Por favor, faz um texto pra gente, pra gente começar a bolar saídas pra acabar com a agressividade humana, pra acabar com a guerra. Nossa, cara. Freud dá uma resposta. Você não consegue chegar no final, você já quer cortar os pulsos. Porque o cara, impossível. O ser humano é isso aí. Gostou? Quer que embrulha? Nessa época, ele escreve um livro maravilhoso chamado Mal Estar na Civilização, que fala da dificuldade da gente viver em grupo. Então, olha que interessante, né? O porteiro estava ali, e eu cheguei meio puto com o negócio do Uber. Ele, pois não? Eu falei, Bianca! Aí eu vi que o cara olhou feio pra mim. Puta, naquele segundo eu falei, puta, foi grosso com o cara. Oi, eu queria falar com a Bianca, por favor. Então, esse aqui é o cara domado pela sociedade. Esse segundo, o primeiro foi o Leandro Real. A Bianca, cacete! O cara foi embora lá com o Uber, teve que vir com o meu carro. O coitado do que o porteiro tem a ver com isso ali. Segunda porta ali. Eu falei, ah, puxa, obrigado. Aí ele olhou pra mim. Isso é um exemplo. Mas o ser humano real é sempre agressivo, não tem como o ser humano... O contrário. Ele é sempre polido. Ele é sempre... Não, esse é o domado. Domado. Esse é o do ego. Sim, e o real, ele necessariamente é sempre agressivo. Esse aí. Então é uma visão pessimista. É isso que o Freud mostrou pro Einstein. Falar, o ser humano é muito... Aí, mas o Freud é engraçado. Mesmo sendo esse monstro obscuro, no final do texto ele fala uma coisa sensacional, cara. Ele falou, não, mas peraí, tem um antídoto que se encontra essa violência, se encontra essa virulência. Pequenos atos de amor. Pequenos encontros entre as pessoas. Ou seja, ele vai pro singular, por exemplo, ele vai pro pequeno. Vamos bolar um exército da ONU pra guerrear contra o Hitler. Não, não, ele falou assim. Pequenos bons encontros. Poxa, que poético o Freud, né? Aham. Basicamente é o homem o próximo. É. Ele já falou isso antes. Não no sentido religioso. Sim, claro. Ele falava, é impossível você amar o próximo se você não tiver nada em comum com o próximo. O que ele está dizendo nas entrelícias? Então você tem que se aproximar do próximo. Eu agora vou sair lá com o porteiro, vou agradecer a ele. Ô cara, valeu, obrigado aí. Eu fui grosso com o cara. O cara não tem obrigação de suportar a minha grossura. Que obrigação? Ele está fazendo o papel dele, pô. Então o ser humano, se deixar ele solto, ele sempre tende ao estresse. Como um menininho. Menininho na jardim da infância. Ele quer morder a orelha do coleguinha. O que você fala? Não pode mastigar a orelha do coleguinha. O coleguinha precisa da orelha. Mas ele quer. Então a gente tem que agradecer o número de homicídios que a gente tem hoje. Que é relativamente baixo, perto do que deveria ser. Exatamente. Aliás, é o que todo sociólogo fala. Que estranho, né? Morre tão pouca gente. Caralho. Então é se amar de forma próxima. Resolve a tua casa, o teu bairro. Que o resto vai ficar bom. É basicamente isso. É, na verdade não seria uma coisa ingênua, né? A gente não deixasse a nossa pulsão de morte, essa agressividade, essa destrutividade. Se a tônica, poxa, nas relações. Eu falei da inveja, mas tem um monte de coisa. A cobiça desmesurada. Você quer ver uma coisa? Pura pulsão de morte? Fofoca. Por que tem a ver com a morte e fofoca? Porque a pulsão de morte na fofoca, ela é a pura realização. Ninguém faz fofoca pra falar algo bom. Ô Petri, vou te contar um negócio super legal do Caio, cara. Você é sério, Leandro? Vou te contar um lance dele. Aí eu conto uma coisa super positiva. Ah, é? Pô, legal, hein? Que bom, Caio. A gente tá esperando sangue. Aí o que a gente faz no final? Pra suportar a nossa culpa. Porque o superego vem, ah, seus dois fofoqueiros. O que a gente fala no final? Aí você fala, ah, a gente fala a verdade. Terrível, né? Coitado do Caio. Só tô falando a verdade aqui. Não posso me culpar por falar a verdade. Hoje a gente tá vivendo mais domado por tudo isso na relação da polarização da sociedade. Esse é um exemplo. Agora você acertou na mosca. Eu ia falar disso e antecipou. Obrigado. Dilma e Aécio, Bolsonaro e Radar. Só comprovou a psicanálise. Ou será que a psicanálise, ela é científica? Será que ela é séria? Será que ela é comprovável? Sempre redes sociais. Eu fiquei impressionado. Já no Dilma e Aécio, já fiquei impressionado naquela época. Falei, ah, mas agora acho que vai diminuir, né? Foi muito ostensivo. Imagina, piorou. E prepare-se para o ano que vem. Mas o que é isso? É um vazio que o senhor humano sente. Ele precisa se apegar a ideias, a ideais, a figuras pra se proteger. É, eu acho que a gente teme o desamparo. Então a gente tá sempre buscando grupos. Então eu sou bolsonarista. Eu sou desse grupo aí. Eu recebo os e-mails lá nos WhatsApp. Tudo com fake. Não é que te piroca, né? Tem que te piroca. Vou ensinar as crianças a serem gay. O cara sabe que aquilo é mentira. Mas lá nas profundezas de incondidência, não. Esse é o preço que eu tenho que pagar para ser parte desse grupo? Eu pago. O petista, a mesma coisa. Por exemplo, o cara do Partido Novo. É só um exemplo. Eu acho um barato. Os caras falam a mesma coisa. Às vezes quando eu acesso lá no Twitter, eu sigo os caras. Os caras falam a mesma coisa. Claro, porque faz parte de um grupo. Se trouxer 10 psicanalistas aqui por nessa cadeira, é provável que muita coisa vai se repetir. Você vai ver. Pô, o Leandro já falou isso. O Leandro já falou aquilo. Por quê? A gente faz parte de um grupo. A política é um sintoma da loucura do ser humano? Pode ser. Pode ser considerado. O Freud falava isso. Não a política que a gente tem hoje. Eu estou dizendo. A política... Só a política. O fato dela existir. Ela não é politicalha. A política é da poli. Sim. Mas me fala. Como é que a gente vive na poli sem política? Com cidades gigantescas, países gigantescos. Como é que faz? Mas por que ela tende ao caos sempre? Ela foi feita para organizar as grandes cidades. E não é o que a gente vê. Ela se torna um instrumento de poder. O Freud falava isso sobre... Na verdade, você está falando do Estado. Também. Eu assisti seis séries recentemente. De vez em quando eu tenho umas vontades loucas. Eu assisti seis séries de espada. Espada, sangue. Alto nível, cara. Alto nível intelectual. Qual? Aquela de Roma? Ertogru. Eu não vi essa. Invasão de Constantinopla. Não. Alguma coisa otomana. No invasão otomana. Demais. Ah, sim. Aham. Dark... Last Kingdom. Aquelas dos... Dos cruzados. Bárbaros. Que seria as tribos germânicas enfrentando Roma. E fiquins. Deixa eu ver. O que eu vi em comum nas seis? Todas tinham Estado e religião. Qual religião? Divinha. Não vou te dar dica. A mesma em todas. Que quer ser hegemônica. Que quer destruir as outras religiões. Ah, mas... Ah, Leandro, não seja ingênuo. São seis ficções escritas agora, nos últimos dez anos. São ficções escritas por um roteirista. Mas tem algum fundamento histórico. A Igreja Católica sempre tentou, já desde Roma, monopolizar. É um império. Então, olha que interessante. Em todas tem um Estado. Mesmo em vikings, já tem uma noção primitiva de Estado. Por quê? Porque o ser humano não consegue viver como nos homens das cavernas por uma razão principal. Nós temos... A gente tem um temor violentíssimo dentro da gente, Petri. O temor do desamparo. A gente tem medo. A gente precisa do amor do outro. Se eu não tenho o amor do outro, eu me sinto desamparado. Então, o resultado. Eu topo viver em grupo para ter o amor do grupo. Aí o grupo diz para você. Olha lá, hein, Petri. Se você for um bom menino aí, for que nem a gente, Petri. Você está no nosso grupo. Você vai ser amado. Então, no fim, todo mundo quer ser amado. O cara do Bolsonaro e do Lula que estão discutindo agora, eles só querem um abraço. Deveria ser, né? É isso. Deveria ser. E por que o ser humano tem a incapacidade de perceber que ele quer amor, quer abraço e não quer ser desamparado? Ele quer ser amado. Mas aí também, ser amado tem um preço, né? Porque ser amado, você pode estabelecer diversas interpretações. Bom, você me ama, então você vai exigir algo de mim. Você me ama, então eu estou devendo algo para você. Puta, se você me ama, por favor, não me abandone nunca. Se eu me entregar para você, e se você me abandonar? Isso tudo que as pessoas chegam no consultório trazendo como questões. Olha o que te traz aqui. É claro que a pessoa não vai falar isso, óbvio. Mas é o medo do desamparo. A gente foge do desamparo. Aí a gente procura grupos. E aí grupo é complicado, né? Porque grupo é sempre uma coisa infantil. Não existe grupo maduro. Aqui no Flow Podcast nós temos um grupo maduro. Vamos dar uma checada nesse grupo maduro. Não, aqui não é mesmo. Vamos dar uma analisada. Por que o grupo é infantil? Esse é o X da questão. Porque o grupo, na verdade, ele quer restituir aquilo que a gente tem. Sabe quando a gente tem a criancinha, grupo de crianças? É, vamos brincar, vamos zoar, vamos bater nele, vamos zoar, vamos judiar desse daqui. A gente quer obter aquilo, só que é adulto. O Freud falava. A criança, ela brinca com o brinquedo. O adulto não. O adulto, ele brinca com a fantasia. Então, resultado, você não vai mesmo. E você não vai mais brincar de brinquedo. Mas vamos brincar falando com as palavras. Aí entrou o humor. Humor é uma coisa que quebra o superego. Por quê? Fala mais. Porque ele flexibiliza. Entendeu? O superego fala, ah, você não pode. E você é um bosta. Não, tá bom, superego, eu sou um bosta, mas de vez em quando eu posso. Ou seja, você inventa uma piada que o Freud chamava de schiste. Ele falava sobre comédia? Muito. Como é que ele descobriu comédia? Ele tem um texto clássico chamado Humor. E ele tem um texto fundamental chamado Schistes, que é uma palavra espanhola. Nem tem em português, nem tem em inglês. Ele usa uma palavra espanhola, schistes. O schistes e sua relação com o inconsciente. Em alemão, acho que eles chamam de Witz. Mas não tem tradução para português. É o schiste. Que é a maneira da gente disfarçar a nossa agressividade em um trato com o outro. Por exemplo, eu brinquei com você. É, vamos ver aqui se esse Flow Studio é um grupo maduro. Mas não, não é, não. Fica tranquilo. Isso é um schiste. Você quebra o ritmo, você quebra a continuidade do raciocínio. Eu dou risada e você também. Não, não, nem precisa. Já vamos pular para o próximo parágrafo. Nós dois rimos juntos. Mas como é que ele sacou isso? Porque o superego é muito exigente, né, cara? É muito imperativo. Então o humor é uma maneira de quebrar. Por isso que nós, quando a conversa está muito séria, a gente fala besteira. Eu adoro fazer humor com meus pacientes. Porque quebra e o cara consegue chegar mais rápido. E uma pessoa falou assim. Ô, Leandro, eu fiz um negócio no trabalho lá, cara. Mas ó, aí ele contou o que ele fez. Ele falou, mas olha, Leandro, eu não queria prejudicar ninguém. Eu falei, não, nem me passou essa ideia pela cabeça. Ele estava sendo super agressivo. Mas no final, por que ele precisava falar isso? Eu não queria prejudicar ninguém. Toda vez que tem não na frase, tiro não. Você queria prejudicar? Sim, senhor. Você foi um monstro agressivo. Aí ele falou, é, você tem razão. Mas de vez em quando a gente precisa... Eu falei, é, precisa colocar limite no outro. Mas bom senso também. Quando a gente admite alguma coisa que a gente não deveria admitir, isso vira humor. Isso. Não, o humor é uma maneira de você admitir. Isso, isso é uma maneira de admitir. Vai virar humor dependendo da forma como tu fizer. Por isso que todos os humoristas, se eles tivessem contato com a psicanálise, eles iriam ficar surpresos. Por quê? Porque eles, no fundo, pela graça, eles fazem o sujeito ter acesso a questões que o sujeito não teria facilmente. Na igreja, o cara vai lá na igreja, o padre está falando, ele reprime as coisas. No humorista, vamos lá no estado da... O humorista ajuda a colocar pra fora. E por que que algumas pessoas escolhem esse caminho, por exemplo, de ser comediante, de expor essas fraquezas, essas coisas? O Freud tinha um texto sobre isso, cara, um texto belíssimo, chamado Escritores Criativos e Divaneios. Ele fala que o escritor criativo é um cara que consegue colocar o horror pra fora que todos nós temos, todos nós temos, só que a gente não consegue. Aí que você fala, puta, eu vou ler o livro novo, sei lá, Stephen King, vai. Puta, cara, eu vou ler o Stephen King. Nossa, você inventou um monstro. Cara, o monstro come criancinha. Ah, o monstro come, interessante. Te atraiu? Nossa, eu não parava de ler sobre aquele monstro. É a pessoa, né? Tava lá dentro aquilo. Lógico, lógico. E ele tirou. Lógico. Então, o humorista é o cara que consegue, da mesma maneira que o escritor de ficção, de romance, etc, tirar pra fora essas coisas, o humorista também consegue. Por isso que o humor captura tanto a gente. E por que ele gera risada na pessoa que se identifica? É o alívio. É o alívio. O cara... É o superego que foi vencido, né? Ah, se ferrou aí, superego. Ó, o humorista falou. Ele te expôs. Exatamente. Então, o humorista... Nossa, eu digo, cara, se o humorista tivesse uma aula de psicanálise, ele ia falar, meu Deus, é o que a gente faz. Por isso que é terapêutico. E por isso que o humor nunca morre. Nunca morre? Não. Tá morrendo. Imagina, tá nada. Nem com censura? Imagina. Ah, agora chegamos no ponto. Censura, superego, social, politicamente correto. Aí a gente vai entrar numa discussão bem longa aqui. Vamos. Porque... Quero ouvir. Porque o humorista, ele pode ser um cara de fato que ele é... Ele pode ser até perseguido. Ué, qualquer ditadura que entra no país, ela vai atrás dos humoristas? Qualquer ditadura. Não tem agora ditadura. Ah, Sudão, do Sul, lá, Afeganistão. Pode ter certeza que os humoristas vão ser perseguidos. Mas isso é o superego tentando se defender. É, isso é o social, né? No caso, né? Vamos dizer assim, o superego do ditador da sociedade. Claro. Que diz, a gente não quer voz dissonante, não. Não vem com essa, não. Nós vamos te perseguir ou te matar ou te expulsar. Você escolhe. Não dá chance pra você. É que dizer, uma voz dissonante é uma coisa. A comédia, ela atua em outro lugar, né? É. Ela é... A gente usa um termo em psicanálise. É como se ela deslocasse pra outra cena. E aí, nessa outra cena, pode. Aí você pode rir, aí você pode se identificar. É isso mesmo, tem razão. Tu abre uma porta e coloca a pessoa em outro lugar, onde tudo vale. Tudo é novo. Entende? Interessante, cacete. É, cara. Nossa, o livro do Chiste, do Freud, é maravilhoso. Mas ele disse que ele viu pra concluir isso? Ele viu algum comediante, alguma coisa? É, ele lia muito. Na época, não tinha televisão, nada. Talvez tivesse um teatro. Mas, fundamentalmente, ele pega piadas dos pacientes e dos humoristas da época. É um livro de 400 páginas. O Freud era um grande pesquisador. Putz, cara. Que legal. Você lê esse livro, você fala, caramba, esse cara pesquisou muito. Mas era um humor mais alemão, austríaco, né? Porque eu gosto muito das escolas de humor, né? Ah, escola de humor americano, eu gosto muito de humor. Escola... Ah, Monte Paito, britânico e tal. É um humor mais alemão, não bate muito com o nosso jeitão latino. É que eu li Schopenhauer e eu ri muito com ele. Schopenhauer era o autor preferido do Freud. Era muito engraçado. Ah, o autor preferido do Freud. Era o filósofo da desesperança. Então, mas olha que interessante. Volta lá na pulsão de morte. O humor, de alguma maneira, te permite driblar a pulsão de morte. Percebe como está tudo conectado? A morte impera, então, na nossa existência. E o impulso de vida é... A pulsão de vida. A pulsão de vida é uma mera reação à da morte. A morte é a principal. É. O Lacan, depois, ele fala, não, é tudo a mesma coisa. A pulsão de vida e a morte é tudo a mesma coisa. Está tudo dentro da gente. É que nem uma fita com dois lados. É a mesma fita com dois lados. O Freud acha que a vida luta contra a morte e vice-versa, né? É um embate até a vitória final de Tânatos. Então, isso é basicamente Freud. Agora, de novo, volta lá na minha afirmação. Por que você não levanta de manhã e não se mata? Você tem uma aposta na vida. Não, vou fazer um podcast, a deriva, vou fazer tal coisa, vou fazer um filho, vou casar, vou ser político, vou escrever um livro sobre humor. É uma realização. Então, aí o Freud se dá conta de uma coisa muito interessante, se você me permite já pular para o consultório. A filha do Freud chega para ele e pergunta. Ô pai, você estudou a alma humana? 60 anos, Freud pouco antes de morrer em Londres, 38. Ô pai, o que é uma pessoa feliz? Aí ele olhou para um lado e falou, aquele que pode amar e trabalhar. Então, cara, só vem no meu consultório quem tem questões. Ou com o amor, ou com o trabalho, ou com as duas. Só que em alemão, não é amar e trabalhar como a gente pensa em português. Amar e trabalhar, eroticamente, um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres. Uma coisa erótica, amar. E trabalhar, não é isso que o Freud está falando. Em alemão, ele falou, lust and arbeiten. Então, seria lust no sentido de desejo, de desfrute, de usufruto, de criação e arbeiten no sentido de realização. Porque a realização pode ser profissional e às vezes pode fazer uma coisa que não envolve dinheiro e você é super realizado. Então, o que que pega, num monte de gente, e eu até ousaria dizer todas as pessoas, o que que pega para a gente amar e trabalhar? Então, o Freud se dá conta que, entre as pessoas, o amor é meio que o óleo que lubrifica as relações. Então, vai ter sempre uma dificuldade, vai ter sempre uma areinha no meio do óleo na relação entre as pessoas. Então, o amor erótico genital é parte disso. Mas não é só isso. O amor entre as pessoas, lembra? Você fala, ah, o amor cristão, aí amo o teu próximo. É o amor da religião. Tem outro amor, o amor do grupo. Aqui todo mundo é corintiano, é, todo mundo se ama. Todo mundo, sei lá, Grêmio, Renato Gaúcho, ele ajudou o Grêmio, não ajudou? Ajudou, tinha que ajudar mesmo. Filho da puta, como é que ele ajuda o Grêmio? Não, isso virou um tema, cara. Isso virou um tema, né? Será que ele ajudou ou não ajudou o Grêmio? Olha que interessante. Se ajudou, tudo bem. Aqui é Grêmio, cara. Então, o resultado, percebe o grupo? Então, o grupo fica, nós nos amamos. Agora, o que faz o grupo ter cola? Um ideal, a gente ama um ideal. Qual que é o hino do Grêmio? Até a pé nós vivemos. Onde o Grêmio está no inferno, nós vamos a pé no inferno. Então, qual é o ideal do Grêmio? Você acha que o Grêmio tem algum defeito? Nenhum defeito. Você acha que o Grêmio está errado? Nunca está errado, está sempre certo. Você acha que o Grêmio mereceu ganhar? Sempre mereceu ganhar. Mas a gente está falando de um cara que está no extremo do fanatismo, né? Não, cara, é ideal de grupo. É com o extremo do fanatismo. A gente não tem vergonha de admitir. A maioria das pessoas pensa, mas não, fica chato, né? Não, é feito futebol também, né? Mas aí, como é que a gente explica o cara que vai lá e joga pipoca no cara, quebra o carro e fala, seus merda... Porque vocês estão me impedindo de ter o ideal que eu imagino. Isso aí. É, exatamente, cara, exatamente isso. É verdade. Exatamente. Agora, vamos voltar um pouquinho lá na pulsão de morte, lá na pulsão de vida, né? Nessa questão social. Então, olha que interessante. Todo grupo tem seus ideais. Toda sociedade. Nós somos brasileiros. Aqui a gente come coxinha com frango com catupiry. Onde tem coxinha de frango com catupiry, né? Você vai no sul, os caras estão indo para o Chimarrão. Aqui é Chimarrão, mano. Aqui, você sabe o que é isso? Aqui é um ícone, né? Ou seja, faz parte do grupo, do Rio Grande do Sul. Se a gente for para a Bahia... Pô, aqui é Bahia, aqui é São Paulo. Não importa. Por exemplo, mas a minha reação... Ô, Leandro, você quer participar do Flow Podcast? Eu achei... O que eu esperava ouvir? Não, aqui em Pinheiro, sabe? Aqui na Vila Madalena, né? Não. Percebe? Então, na nossa cabeça, a gente tem um esquema que as coisas... Já tem um lugar pré-determinado. São os ideais sociais. Mas tem como viver sem o grupo, sem uma referência? Então, a gente não tem como viver sem o grupo. Não dá. Mas também, se a gente estiver muito dentro do grupo, o que acontece? A gente não consegue, lembra, do amar e trabalhar na nossa... Vamos dizer assim, na nossa postura mais autêntica, mais verdadeira. A gente se aliena no grupo. Sim. Então, o que acontece? O que faz as pessoas chegarem até o consultório? Vamos lá. Vou pegar três coisas. Primeira coisa. Eu não consigo sair da posição de filho. Não consigo namorar, não consigo casar, não consigo morar sozinho. É a principal queixa? Primeira. Segunda. Eu acho que eu não sou quem eu deveria ser ou quem eu gostaria de ser. Tanto faz. Duas. A terceira. Eu sinto uma culpa inexplicável. Eu não sei. Parece que eu não consigo lidar com o sucesso. Peguei três coisas paradoxais. Vou falar só das três. Depois a gente fala mais. Freud escreveu um texto chamado Arruinados pelo Êxito. Em espanhol é lindo, Arthur. Aqueles que sucumbem ao sucesso. Olha que legal, né? Aí você lê o título e você fala, mas não é possível. O cara é arruinado pelo êxito. Mas como que o cara sucumbe ao sucesso? Aí chega o cara no consultório e fala, como é que está? Me fala um pouco no trabalho. Pô, cara, eu não sou promovido nunca. Eu não consigo. Esses dias meu chefe me sondou. Aí eu fiquei com dúvida de pegar uma posição, cara. Aí eu tinha que mandar um e-mail explicando. Ele falou, põe no e-mail, escreve o que você quer. Acabei esquecendo de mandar um e-mail. Aí no dia eu precisava ligar, cara. Puta, eu deixei a mensagem no outro celular do cara. Não era naquele. Isso é o inconsciente na vida cotidiana da pessoa. O inconsciente desse sujeito. Claro, eu estou fazendo de uma forma caricata. Está impedindo que ele tenha sucesso. Então olha que interessante. Até para a nossa pulsão de vida, para ambição. Lembra, a gente falou de copiça. Ambição, poxa, eu quero ser, sei lá, gerente nessa empresa. Não tem nada de errado. Vai atrás disso. Corre atrás disso. Se mostra, mostre as suas qualidades. Talvez você possa subir na empresa e ser promovido. Uma voz dentro dele dizendo, você não pode. Aí a gente fala, mas por que ele não pode? Porque o pai dele foi um fracassado. Foi um loser. Aí ele não pode ultrapassar o pai. Tem que ser o loser igual. Isso está no inconsciente do cara. Então o que o analista faz, Arthur? Ele vai trazendo o inconsciente para o consciente. Nossa, que interessante. Você mandou o e-mail errado. Putz, mandei, cara. Você acredita? Interessante. Por que você acha que você apertou o botão errado? Eu não sei, Leandro. Era para apertar o botão certo lá. Quando eu vi, o e-mail foi para outro lugar. Aí deixei uma mensagem. Deixei em outro celular. Aí se perdeu. O cara falou, mas isso aqui não é mais meu número. O inconsciente dele está dizendo, você não vai ser promovido. Outra questão super humana. Eu não consigo sair da posição de filho ou de filha. Eu não consigo namorar. Os namoros dão errado. Eu não sei escolher. Eu não gosto de quem eu escolho. Meu namoro não vai dar certo. É o inconsciente da pessoa dizendo assim, você não pode sair da posição de filho. Porque senão como é que a tua mãe vai ficar? Tua mãe é viúva? Teu pai é um monstro? Tua mãe só mora com ele debaixo do mesmo teto? Resultado, a pessoa fica eternamente na posição de filho. Às vezes com a idade avançada. 40 anos, 45 anos. Aí você pergunta, mas você já namorou? Você já conheceu alguém? Porque é humano. A gente tem timidez, tem dúvida. Ah, vou chegar naquela garota. Ou será que aquele cara é legal? Será que ele vai me querer? Isso é uma coisa. Isso é da condição humana. Mas é um boicote inconsciente de si mesmo contra, não vai trair sua mãe. Na verdade essa pessoa é casada, casada com a mãe. Então lá no inconsciente ele é um homem casado, uma mulher casada com a mãe ou com o pai. Teu pai é viúvo, tua mãe morreu, teu pai se dedicou a você. A pessoa interpreta como se ela tivesse que ficar para sempre com o pai. Então o resultado inconsciente domina, dá tudo errado. Ela chega no analista e traz o que? Uma dificuldade no amor. Não consigo amar, não consigo ser amado, não consigo escolher alguém. Não é verdade. Na verdade você não consegue abandonar seu pai, abandonar sua mãe. Então a gente é refém do inconsciente. Exatamente. E todos nós estamos sendo regidos pelo inconsciente. Só todos nós, o restante não. Como assim? Só todos nós, o restante são x. Só que respira, o restante não. Então não tem esperança? A fazer análise, muita análise. Mas a análise também não foi uma escolha inconsciente? Não, a escolha do analista é uma escolha inconsciente. Aí agora a gente vai entrar num ponto precioso. Tem tempo, tem mais umas três horas. Tem muito tempo, pode ir. É o Édipo. Ah, como assim? O que o Freud descobre, né? A mitologia grega é genial, né? Eu estou tentando falar aqui, meu superlírio está dizendo. Se faltou você falar uma coisa. Você falou que ia falar três coisas, Leandro. Ah, o Arthur já escreveu no papel. O Caio também está com tudo escrito aqui. Ele vai te cobrar no final. Você falou que ia falar três coisas. Foi a primeira coisa mesmo que eu falei, cacete. Não consegui deixar de ser filho. Eu lembro do Édipo. Vamos deixar o Édipo. Era filho, sucesso. E a primeira, qual é? Não conseguiu deixar de ser filho. Isso aqui é meio inconsciente. Você acha que você vai fazer tudo bonitinho lá? Você vai ficar falando de bater. Você não precisa ser ridículo mesmo. Começa a falar, depois esquece. Sei lá, depois eu lembro. Ah, já lembrei. Quando tu desistiu, tu lembrou. Eu não sou quem eu deveria ser. Agora tem um detalhe. Por que a gente não é quem a gente deveria ser? Isso é muito importante. Que também tem a ver com o Édipo. Depois, daqui a alguns minutos, eu vou falar do Édipo. A gente inventa um eu que a gente acha que é verdade. Para os homens eu brinco assim. Você queria saber quem é você? Ah, eu queria. Pô, tá louco, Leandro. Eu vejo minha gravação lá. Eu sou aquele ser ridículo da gravação. A minha voz na Secretaria da Letra. Eu falei, pergunta para sua mulher. Chegava para minha esposa. O Leandro falou que você sabe quem sou eu. Fica tranquilo. Porque a sua mulher vai dizer quem é você. Claro, estou sendo irônico. Quem come feijão com a gente? Quem come arroz com a gente? Tem até o ditado italiano, né? Comer um quilo de sal juntos, né? Quem come um quilo de sal juntos sabe quem a gente é. Então, se você, Petri, falasse... Ô, Leandro, se apresenta. E quem é você, Leandro? Nossa, eu vou falar de um Leandro. Se a minha mulher vier aqui, ele falou isso. O Leandro falou o quê para você, Petri? Aí você vai... Não, ele falou que ele é assim. Isso é um ideal. Que não tem nada a ver comigo. Tu queria ser, né? Eu adoraria ser. Mas assim, a gente... Isso é o super ego te cobrando. Só que você nunca é. Nunca? Tu nunca é. Nunca é esse ideal. Esse ideal. Aí você chega na análise e fala o quê? Ah, são bostas. Pô, são bostas. Não, peraí. Por que são bostas? Aí o analista começa. Como assim? Me explica aí. Peraí, peraí. Quem é esse, Petri, que você gostaria de ser? Não estou entendendo. E de onde você tirou a ideia que você teria que ser assim? Não, meu pai é alcoólatra. Eu só posso tomar refrigerante gelado. Ué, por quê? Não pode tomar caipirinha. Não, você está louco. Meu pai é alcoólatra. Seu pai é alcoólatra. Você pode ter outra relação com a caipirinha. Pô, sério, Leandro? Sim. Uma coisa é seu pai. Outra coisa é você. Então aí, agora a gente entra no édipo. Então, da onde vem a nossa relação primária, primeva com o outro? No édipo. Lembra do nenenzinho que você falou? Mas Leandro, o nenenzinho lá atrás tem inveja? Tem inveja. Por que ele tem inveja? Porque o nenenzinho sai de dentro da mãe, dá um tapa na bunda dele e ele começa a chorar. Ele já está se relacionando com o mundo. Primeira coisa é receber um tapa na bunda. Ele abre o olhinho e fala, mas Deus do céu, onde eu estou? O que é isso? Aí ele começa, dentro dele aqui está vazio e ele já vai começar a sentir a primeira fome. Ele vai dar a primeira mamada. É a primeira experiência de satisfação de uma necessidade. A segunda mamada já não é mais por fome. Você já viu o nenenzinho chupar o dedo? É masturbatório. Ele põe o dedo na boca, ele vira os olhinhos assim. É uma experiência de prazer. Ele está com quem? Não é com o dedo dele, com a fantasia. Então, esse nenenzinho começa. Mamãe, papai, toquei esse cara de barba aqui, essa menininha, minha irmã, avó. Ele começa a se relacionar. Aí o Freud pega na mitologia grega, que é muito genial. Ele pega na mitologia grega vários mitos, né? Tem o mito de Narcísio, que depois a gente vai falar, mas o mito de Édipo. Então, qual que é o lance, né? Dentro da família, especialmente na família ocidental. Não que isso também não possa acontecer, por exemplo, numa tribo indígena. É outra discussão, mas também acontece. Mas vamos pegar a família ocidental nossa aqui do Brasil. É um papai, uma mamãe, um filhinho, uma filhinha, sei lá, vovó, vovô, cachorrinho. O bebezinho vai se dar conta de que existe uma mãe e um pai. A tendência é que o menininho rivalize com o pai, que era mãe pra ele. A menininha rivaliza primeiro com o pai pra ter a mãe pra ela. E no segundo momento ela rivaliza com a mãe pra ter o pai pra ela. Então, percebe? O pai também rivaliza com o filho pra ter a mãe. Pô, eu quero minha mulher aí, pô. Só fica cuidando dessa criança, dando de babá. A mãe também vai falar, puta, meu marido não me pega mais. Meu marido, cacete, acha que eu sou só um peito cheio de leite. Vamos relembrar quando a gente era namorado. Percebe? Então, esse, vamos chamar de triângulo. Esse triângulo surge, é inevitável. É daí que surge a condição humana. Então, o nenenzinho começa a sacar que tem outro. Até que um dia ele fala, pô, então eu sou o Paulinho. É, porque o nenenzinho, quando novinho, ele não sabe que ele é o Paulinho. O outro nenê cai, ele fala, caiu. Não, quem caiu foi o outro. Você não caiu. Aí eu sou diferente do outro. Você é uma coisa, o outro é outro. Aí o nenê começa a sacar, que é o ego. Então a gente fica replicando essa dinâmica familiar. Só pra sempre. Só pra eternidade. É, só pra eternidade, exatamente. Tem como fugir disso? Fazendo análise. Mas aí eu vou voltar na pergunta. Tá aí a escolha inconsciente. Ô, Leandro, então o inconsciente que define a nossa escolha? Sim, a gente define o analista sem se dar conta por isso. Freud chama de transferência. Eu ponho o analista num dos papéis lá do Ed, pô, meu pai ou a minha mãe. Então, qual que é o legal da análise? Pô, Leandro, mas não... Leandro, a análise é uma coisa elitizada. Só 10% da população faz análise, concordo. Não deveria ser, deveria chegar a 100%, mas não é. Então, quer dizer, a gente tem uma experiência, quase um teatro. Vamos fazer um teatro? Eu vou ser o ator que você quer. Ô, Petrinho, o que você quer? Seu pai? Qual pai? O pai bravo? O pai legal? O pai acolhedor? Eu vou iniciar sendo esse pai. Depois eu vou quebrar esse pai. Como é que tu analisa isso na pessoa? Você vai captando no jogo transferencial. A maneira como a pessoa demanda reconhecimento. A maneira como a pessoa me endereça a palavra. Então, quer dizer, isso que eu estou te falando não tem nenhuma novidade. Nossa, Leandro, que genial. Não, isso acontece na pré-escola. Professor e aluno. Do que a professora é chamada pelas crianças? Ah, aqui é a tia Paula. O que as crianças chamam? Mãe? Ah, quer dizer, tia Paula? Já nem era para ser tia, era para ser educadora, né? Mas percebe? A tia não é da nossa família. É uma malandragem. Mas quantos por cento de consciente a gente tem, então? Hum, pequena parte. Sabe um iceberg? A pontinha lá em cima que está para fora da água é consciente. O resto é inconsciente. E ele faz o quê? Ele só molda a nossa vida. Inconsciente é outro nome que a gente dá para destino. O consciente é essa pequena partezinha, o nosso ego aqui, que a gente usa para se relacionar. Eu tentando responder suas perguntas, você tentando bolar as perguntas. Mas isso também não é o inconsciente que está fazendo tudo isso aqui agora? Na verdade é só o inconsciente, só que a gente acha que é o consciente. Então? Eu estou no controle, eu estou no... Está nada. Não está, não. Nosso consciente está sempre presente. Prova para mim, Leandro. O ato falho. Eu vou falar uma coisa e sai outra aqui. Eu ia falar... Você viu que eu não decorei seu nome? E não decorei o nome do cara. Eu falei, sabe por que eu não decorei o nome do cara? Primeiro quando eu vi seu nome, eu falei, nossa, eu conheço uns 10 Petri. Aí quando chegou aqui, eu falei, mas o nome do cara acha que é Petri. Aí eu vi o nome do cara ali, Láqua. Eu pedi para um rapaz no Twitter fazer uma caricatura minha. É mó legal. Você manda a foto, ele manda. E o nome do cara era Láqua. Aí quando eu vi ali, caiu Láqua. Eu falei, mas de onde que eu tive Láqua? Percebe? Então a nossa percepção do mundo, ela se mistura dentro da gente. É Láqua, é Petri. E o resultado, essa confusão, acaba saindo pelas nossas palavras, pela percepção. O que eu brinquei com relação à Bianca? Se ela não existia? Eu vou atar. O que o cara do Uber fez para mim? O cara do Uber chegou e falou, ô Alexandre, não sei aí, sei lá, um Ford, não sei o que lá. Eu vim buscar a Bianca. Falei, não, não, a Bianca é do estúdio lá que... Não, aqui está escrito, a Bianca. Falei, então, mas eu sou o Leandro, é a Bianca que está me levando. Ali olhou, eu vi que ele marcou. Ele andou um pouquinho mais com o carro. Falei, está abrindo. Ele foi mais frio que para abrir a porta. Ele travou. Falei, Alexandre, Alexandre. Ele pegou e foi embora. O cara estava com medo. Medo. O cara achou que era um golpe. Não sei lá, alguma coisa, que eu ia roubar os rins dele. Aí eu peguei o carro de maneira super madura, vim super tranquilo para cá. Xingaram todo mundo. Impulsos homicidas, né? Pulsinei a 700 vezes de vir para cá. Porque o meu superego disse, cara, você marcou lá, 12h20, que seja lá, para fazer a porra do exame de Covid. Então não tem inconsciente. A gente não pensa por conta própria. Inconsciente está sempre agindo. Então o legal de uma análise, cara, é que você começa a se dar conta, que você repete coisas. Vou dar um exemplo para o pessoal. Quando eu fiz a análise 200 anos atrás, a moça falou, bom, Leandro, então ficamos assim, né? Beleza. O Leandro, eu era de um Durango, eu era estudante, né? Eu lembro do valor até hoje. Ela falou, quanto você pode pagar? Ela falou, ah, puta, mais que 30 eu não consigo. Ela, 35 você pode? Aí eu, não, não, não posso, 35, beleza. Aí quando eu estava saindo na porta, falei, se eu pegar essa rua aqui, eu saio lá na Paulista. Ela falou, compra um mapa. Que mulher louca, né? Passaram-se uns quatro anos de análise. Eu estava fazendo mestrado. Aí eu chegava lá, né? Chegando sempre atrasado. Aí, puta merda. Poxa, eu estou chegando toda hora atrasado aqui. Pega um trânsito desgraçado. Não vou conseguir manter esse horário. Ela falou, você está vindo por onde da USP? Falei, não, vem aqui, eu pego a... Não, está errado. Você tem que pegar a ponte antes. Aí você pega a avenida, você vai sair aqui atrás do cemitério. Aí você vira aqui, você já vai estar aqui. Rapidinho. Falei, mas quatro anos atrás, essa mulher falou, compra um mapa. Então, olha que interessante. Quando ela fala, 35 você pode? O que significa a palavra pode? Potência, né? Você pode ou você não pode? Você é um bunda mole. Se for um bunda mole, tudo bem. Eu deixo por 30. Aí eu, não, não, também não é assim. E eu era super durango. Esses cinco a mais na época foi difícil. A primeira frase que eu endereço a ela, se eu pegar essa rua, eu saio na Paulista. Eu já era um homem de 30 anos de idade, já dirigia há muitos anos. Como é que eu não sabia que ali... Aí ela dá aquela patada em mim, compra um mapa. Aí eu comecei a pensar. Mas na segunda vez ela me explicou direitinho. Mas na segunda vez eu não estava numa posição infantil pedindo o reconhecimento dela. Estava numa outra posição, preocupado com a análise, reclamando, querendo encontrar uma solução. Ela falou, bom, faz esse caminho aqui. Ela nunca me explicou. Depois eu fiquei pensando, eu falei, que mulher louca, né? Isso é um analista. Ela disse, saia dessa posição infantil de querer me agradar, se aqui é a Paulista, não é? Aí eu comecei a pensar, Arthur, depois disso, eu falei, poxa, mas eu já fiz isso com tanta gente. Comecei a rebobinar a minha fita aqui. Fiz isso a vida inteira. Volta lá no Freud, eu repeti a vida inteira na relação com o outro. Então com ela foi um laboratório para ela me mostrar quem eu sou e como eu funciono. Ela identificou isso? Exatamente. Falei, puta, então faz, que ridículo. Tudo que a gente se dá conta que a gente faz, geralmente prejudica a vida da gente. É o nosso inconsciente, é a pulsão de morte agindo. Mas uma vez que a gente percebe que o inconsciente está nos levando para algumas decisões ou caminhos, a gente tem como alterar o inconsciente? Porque eu sempre percebo que quando eu percebo algo do meu inconsciente, eu consigo marcar ele durante muito pouco tempo. E depois ele toma o controle de novo. É, ele é muito forte. Agora, então se você está dizendo assim, poxa Leandro, então o Freud acha que nós somos divididos entre inconsciente e inconsciente. É. Leandro, isso explica tudo. Não, isso não explica tudo. Senão aí passa a ser religião, né? É uma verdade absurda. Não. Mas peraí, se o ser humano é consciente e inconsciente, cada vez que ele se dá conta das coisas inconscientes, a gente chama de saber. Cada vez que ele tem um ponto de saber, poxa, chegou a consciência, você tem meio que um dever ético de ser razoável depois. Que nem, por exemplo, eu fui grosso com o porteiro. Na hora da saída é mais por minha culpa do que ele. O porteiro vai falar, que louco esse tal de Leandro que se trouxe. Eu vou ser político, cara. Ô cara, obrigado, valeu, tá? É uma questão de bom senso. Se a gente deixar essa destrutividade, essa agressividade vir pra fora, aí a gente não vai conseguir viver em grupo, né, cara? Então a psicanálise leva pra uma outra ética. Não a ética da filosofia. Uma outra ética. Pô, que lugar que você põe o outro? Aí lembra da sua pergunta sobre a política, a polis, lembra? Isso não é political, isso é política em mais alto nível. Conhecer as ações, as orientações do inconsciente é o suficiente. Pra ele se transformar em inconsciente? Não. Não porque tem uma coisa chamada resistência. Você resiste a admitir na sua consciência aquilo que você faz. Mas uma vez admitido. Aquilo já passou. E tem outras coisas. Isso nunca para. É dinâmico. É sofrimento pra sempre. Não vou dizer. É outra maneira de lidar com o sofrimento. Por exemplo. Isso é plenamente inconsciente. A demanda de ser amado. Todo mundo quer ser amado. Eu também quero. Você também quer. A minha ideia é que sete milhões de pessoas assistam meu vídeo. Como fica chato eu falar isso, o que eu falo? Não. O Arthur, tá legal. Fiz um bom trabalho. Se der alguma audiência, é legal. Eu colaborei. Isso eu falo da boca pra fora. Dentro de mim, eu quero o quê? Uma coisa absolutamente infantil. Não, mudei. 700 milhões de pessoas assistiram o vídeo do Leandro. E bateram traumas. Porra, cara. Faz análise pra ver que isso é ridículo. Você já cresceu. Você já tá bem grandinho. Minha mãe... A Tuleana era uma pessoa muito humilde. Quase analfabeta. Estudou muito pouco. Eu chegava da escola e falava. Teve redação? Sempre tinha redação. Leia pra mamãe. Aí eu lia. Ela ficava orgulhosa. Passava a mão na minha cabeça. Filho, você fala muito bem. Você fala assim... Poxa, então isso é um prazer infantil de quando você tinha 7, 8 anos. Beleza. Agora eu tenho 56. Pode ser que eu continue falando bem. Nenhum problema. O problema é esperar que o outro seja minha mãe e diga... Putz, se eu falar bem... Isso é bom, hein? Ou seja, percebe a demanda de reconhecimento que todos nós temos. Tá dentro da gente. Acho que a gente faz análise pra se dar conta disso. Fala... Cara, se liga. É esvaziar o ego. Isso é puramente egóico. Mas quando a gente se liga... A gente já consegue resolver? Ah, eu acho que muda. Acho que vai diminuindo, cara. Tanto que uma pessoa analisada, ela abre a boca e fala... Esse cara já fez análise. É menos ego. Menos... Menos bobeira. Porque você é bobeira, né, cara? Que nem o cara do Uber. Coitado. Vou lá bater no cara. Eu falei pra Bianca. Reclama desse filha da puta no Uber. Agora já passaram algumas horas. Fala, meu. Eu fui vítima do inconsciente do cara. Só que nem você falou. Mas, Leandro, todos nós temos inconsciente? É, cara. Todos nós temos. Não é porque eu tô falando pra você que isso vai parar de acontecer. Daqui a um tempo vai acontecer de novo. Vou sair matando todo mundo? Não. Mas eu fiquei puto, né? O que pauta a nossa vida é mãe e pai. E a gente ficar buscando essas referências pro resto da vida? A gente chama em lacanês, né? A língua do Lacan de grande outro. Grande outro. Tem o outro pequenininho. O outrinho. Eu, você, tá? Olha o cara ali. Olha a enfermeira lá que põe agora no meu nariz. Você é pequeno outro. E tem o grande outro. Que a gente localiza em certas pessoas, situações. Por exemplo, eu poderia localizar o grande outro nessa enfermeira. Enfiando um troço no meu nariz lá. Sei lá. Esperando a tua mãe e o teu pai ali. Sei lá, qualquer coisa. Tipo, uma mãe boa, um pai boa. É uma imagem de mãe e de pai. Não é tanto a mãe e o pai real, né? E uma pessoa que nasce sem referências paternas e maternas? Sempre alguém ocupou esse lugar. Ah, morreu a mãe no parto. Alguém ocupou esse lugar. Morreu o pai. Não teve mãe e pai. Morreu o pai e a mãe indo pro hospital. Vai ter outro. Foi criado pela avó, pelo tio. Sei lá. Isso, esse é o complexo de édipo, né? Isso. Isso se transfere para os racionamentos. Especialmente amorosos. E aí, que tipo de problema isso causa? Quantos você quer? Todos. Vamos falar dos 7.250. Ah, você não faz isso que nem meu pai. Eu não sou seu pai. Ah, esse arroz não é igual ao arroz da minha mãe. O arroz da sua mãe é uma coisa. O arroz aqui de casa que nós vamos comer é outro. É isso aí que tem. Então, na verdade, a gente espera. A gente não vai admitir nunca, porque é feio, né? Mas a gente espera que a nossa mulher vire a nossa mãe, que é terrível quando isso acontece. Aí acabou o homem e a mulher. Ou espera que o nosso marido vire o nosso pai também, né? No caso das mulheres. Estou pensando em uma coisa mais heterossexual. Mas isso também se aplica a um casal homossexual. A mesma coisa. Então, eu vou trazer meu pai e minha mãe. Na verdade, eu vou recuperar aquela atmosfera do édipo. Não, cara. Isso é um homem adulto. Isso é uma mulher adulta. Você tem que inventar uma história nova. Então, na verdade, o neurótico, isso é a neurose, né? A gente tentar reproduzir o que a gente teve lá atrás. Com analista, pode. Uma vez eu atendi uma moça e ela tem uma história bem triste. A mãe morreu cedo. Então, ela cuidou do pai. O pai teve um problema neurológico. E ela falou, puta, Leandro, eu cuidei do meu pai, cuidei dos meus irmãos. Eu virei meia enfermeira, Leandro. Hoje eu namoro com os caras. Quando eu vejo, eu estou cuidando dos caras. Leandro, eu preciso fazer uma análise. Eu preciso parar com isso. Falei, tudo bem. A gente está saindo à porta. O momento é uma saneta, eu chamo, né? Então, vamos marcar o horário? Falei, olha, então é um horário meio-dia. Ela falou, meio-dia, na quarta? Ela falou, é, para mim está bom. Eu trabalho aqui perto. Falei, então, vem na hora do almoço. Mas você já almoçou meio-dia? Ela falou... Falei, você está cuidando de mim? Isso é inconsciente, Petri. Ela já tinha um papel para mim. Mas que tipo de... Além disso, a dinâmica entre um homem e uma mulher, o que mais que acontece em relacionamentos? O fruto de todos os problemas entre casais vem daí? Eu não vou dizer todos, que seria uma generalização, assim, muito arriscada. Mas eu diria que grande parte das nossas questões vem dessa nossa tragédia de Piana, porque é uma tragédia, se a gente buscar lá na mitologia, no sentido de que, na verdade, o nosso pai e a nossa mãe, que a gente imagina... Eu já falei da minha mãe, só falta falar do meu pai. Não tem nada a ver com aquela mulher que morreu, do meu pai, que está lá na casa dele. Não tem nada a ver. São as imagens, são as figuras que a gente tem. A minha mãe me amava, a minha mãe não me amava. E aí eu suponho que todas as mulheres do mundo podem não me amar. Ou só uma mulher vai me amar e eu ainda não encontrei. Percebe? A gente põe o outro na fantasia. A gente fala em psicanalisteza. A gente põe o outro na posição de objeto. A gente faz isso em todo momento. Isso é humano. Mas o Freud falava nesse texto, mal-estar na civilização. Bom, eu ponho você na posição de objeto. Você também me põe. Como é que eu não vou fazer? Como é que faz? Você tem que entender que o outro não é, né? Por exemplo, vamos imaginar a paranoia. Para o paranoico, todo mundo é perseguidor. Você fala, cara, não exagera, nada a ver. O cara não... Ah, esse cara está me perseguindo. Ele não consegue tirar o outro dessa posição. Aí fica difícil porque o outro pode responder dessa posição ou não, né? Geralmente as pessoas se afastam. E coloca o outro necessariamente numa posição de... É como se fosse um teatro fixo. Está aqui, Petri, o papel que eu quero que você exerja. Está aqui, Petri, leia o roteiro. É isso aí, Petri. Ou eu posso fazer outro personagem? Não, Petri. Já está marcado para você, cara. Essa é a cabeça do cara que está paranoico. É, exemplo, né? Aham. E o do... Tu falou do domínio neurótico. O que é o neurótico? Ah, não. Isso é neurose. Isso é neurose. Claro, o paranoico é algo mais, vamos dizer assim, exercebado. Mas o neurótico é isso. Ah, ninguém me ama. Cara, o mais incrível é que depois ele arma situações na vida que isso se compra. Está vendo? Algumas mulheres. Os homens só querem me comer. Mas, cara, inconscientemente ela faz de um jeito que todo mundo quer comer mesmo. Falei? Te falei? Eu sabia. Eu tinha certeza. Eu te falei, você só não acreditou. Agora, vai, vai, vai. E agora? Vai. Eu, peraí, mas será que não tem algo? Você como algo meu? Eu sou um pedaço de carne, né? Mas tem algo da pessoa para colocar o outro. Ela faz surgir esse outro que a interessa. Por exemplo, é muito curioso. A pessoa que tem um monte, se tem sido um monte de ciúmes. Meu Deus, eu sou a pessoa mais ciumenta do planeta Terra. Ela arruma uma parceira que vai causar ciúmes dela. É engraçado, não? Ela falou, mas se você diz que morre de ciúmes, qual é o seu namorado? Ou o seu namorado? É, cachorro, né? Só comprova. Mesmo os homens são todos iguais. Ela transforma os homens em todos iguais. Porque ela buscou de alguma forma aquilo. Claro. O inconsciente. O inconsciente buscou para confirmar a tese. É isso. Já vou te dar meu diploma, que você já está aprovado em um curso básico de psicanálise. É isso aí. É isso aí. Aí, o que acontece, Petri? Aí, os Estados Unidos falam, ah, isso é besteira. Que inconsciência. Freud louco. Você acha que a gente quer matar o nosso pai e comer a nossa mãe? Isso é ridículo, né? Na verdade, a gente tem outras questões. A gente tem comportamentos que nos reforçam, que a gente só faz o que a gente gosta e tal. Então, eles inventam uma teoria chamada behaviorismo, que é a teoria comportamental, né? Meio que para rivalizar com a psicanálise. Aí, entra a força da indústria farmacêutica. Mas ele diz, não, você pode tomar um remédio contra ciúmes. Mas não tem remédio contra ciúmes. Não, vamos acalmar esse cara. Aí dá, sei lá, um ansiolítico gigantesco. O cara fica dopa. Está vendo? Ele não sente mais ciúmes. Ele não sente mais nada. Então, o resultado. A psicanálise, ela ainda mantém as coisas de lá de trás, os postulados dela. Essas coisas que vieram depois, acabaram se tornando, vamos supor assim, concorrentes no mercado psicoterapêutico. Aí você fala, poxa, Leandro, mas as pessoas não buscam só psicoterapias e remédios. Elas buscam o centro espírita. Sim, busca a religião. Sim, busca um partido político. Sim, uma ligação com o partido político. Pode ser muito intensa. Tudo é uma terapia, né? Porra, claro. A gente transforma isso em algo terapêutico. A gente pega as coisas da vida. Ah, vou usar drogas. Ah, vou ganhar dinheiro. Ah, vou trabalhar. Ah, vou fazer sexo. Ah, vou comprar coisas. A gente transforma tudo em uma maneira de trabalhar com aquilo que você falou quando você abriu o microfone. Leandro, você é interessado no drama humano? O que é o drama humano? Isso é o drama humano. A gente fica inventando saídas. A ideia de uma análise, que você possa fazer análise, geralmente, muito tempo, demora bastante, é que você possa inventar uma outra saída e parar de repetir. Aí você vai me perguntar, Leandro, e você acredita que isso funciona? Faz um quarto de século que eu estou atrás de um divã. 25 anos. Mas eu tenho um caso só que eu sei que funciona. O teu próprio? Mas tu sabe que funcionou mesmo? Devia ter feito análise antes, cara. Com uns 12 anos. Minha vida teria sido muito menos decepcionante. Você só percebe e depois da análise você fala, putz, quantas coisas, quanto tempo eu perdi. Eu tive dúvida, eu me inibi, eu tive timidez, eu tive medo, eu fui covário. Mas que idiota, eu deveria ter ido. Então, o resultado. Quando você faz uma análise e a coisa funciona, você fica muito mais entusiasmado para as coisas da vida. Você sai fazendo. Putz, vamos realizar, vamos fazer. A Bianca, ô Leandro, você quer vir no Aderif? Falei, opa, que dia. É nóis, tamo junto. Como é que é a psicanálise? Você realiza mais coisas. Como é que a psicanálise enxerga esses problemas de saúde mental modernos que a gente está falando um monte hoje em dia? De ansiedade, depressão, bipolaridade. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da depressão. O que é depressão? Depressão é excesso de superego. Então, vamos lá. Todo mundo já fez regime algum dia. Então, você começa... Não, regime na academia. Eu gosto de pegar esses dois exemplos. Você fala, agora eu vou na academia, hein? Vou seis dias por semana porque de domingo fecha. Aí as pessoas falam, mas você vai seis dias por semana? Tem certeza? Vou? Aí tem um dia que vai dar preguiça, né? Aí ele fala assim... Não, cinco dias está bom, né? Também não vamos exagerar, né? Aí passa um mês ali... Quatro dias, se eu for alternado... Pô, tá legal. Dá para o corpo descansar. Ele está no Google, né? Os músculos... Descansa. Aí três dias, dois dias. Aí um dia ele não vai mais. Aí o superego fala o quê para ele? Que vergonha, né? Você não falou que você ia emagrecer? Você não falou que você ia fazer hipertrofia? Você não falou que você ia na academia todo dia? Que decepcionante. Regime é a mesma coisa. Não, agora eu vou comer super bem. Vou virar vegano e tal. Aí o cara começa. Funciona um tempo. Por quê? Porque é difícil mesmo. Mas é um ideal que ele estabelece. O superego pega esse ideal e transforma no quê? Em missão, em dever. Aí o ego do cara não aguenta. Ele fala, puta, eu não aguento ir na academia todo dia e comer agrião com gelo. Puta, eu não aguento. Aí o superego fala, ué, mas você não falou que ia fazer? Ah, sei. Mais uma vez você vai falhar, fracassar. Está bem medíocre você mesmo, né? Aí o cara sente o quê? Culpa. Enquanto o ego sente muita... Aí a culpa vai... E o superego dando uma cacetada nele. O ego da pessoa vai caindo. Vai deprimindo. Então a depressão nada mais é do que a divinda, né? Uma consequência da culpa que a pessoa sente por ter uma performance aquém em relação ao ideal que ela mesma estabeleceu. É excesso de ideal, então. Excesso de ideal. E de não conseguir aceitar o presente como ele está se apresentando. Ô Leandro, eu tenho medo de chegar nas mulheres se elas vão rir de mim. Eu sempre falo, tem um botãozinho vermelho em alto relevo. Ele tem seis letrinhas e um tracinho. Você deve sempre apertar quando você ficar em dúvida se você deve chegar nas mulheres. Ô Leandro, que botão é isso? Eu falei, é um botãozinho escrito F-O-D-A-Tracinho-S-E. Está em vermelho em alto relevo. Então quando você tiver dúvida de chegar nas mulheres, elas vão rir de mim. Você aperta o botão e vai. Botãozinho do foda-se. Ela riu de mim. E daí? Foda-se. Mas Leandro... Ela não quer. Alguém quer. Aí o resultado. O sujeito começa a esvaziar esse ego e a relativizar esses ideais. A gente chama de psicanálise queda dos ideais. Então eu preciso salvar a família Petri. Petri, cuida do Arthur Petri que já está muito bom. Mas Leandro, a família Petri, a família Petri é um ideal, cara. Eu te falei que eu conheço uns 10 Petri. Tem mais uns 10 Petri. Não tem só você. Percebe? Ao invés do meu currículo, eu preciso dizer Leandro, psicanalista, mestre, doutor em psicologia, com pós-doutorado, autor. Não é para isso que eu estou aqui, cara. O ideal é psicanalista, só isso. Que é do que eu vim falar, que é do que interessa aqui. Mas a psicanálise, ela não enxerga um desbalanço químico também no cérebro? Não. Ela não vê isso? Não. Isso é da psiquiatria. É põe lítio que vai resolver. Não, a gente não pensa assim. A psicanálise não vai nessa linha. A psicanálise começou com Freud, foi ele que descobriu isso aí? Posso dar um exemplo? Não da cura pela palavra? Essa quebrada minha, posso dar um exemplo para mim pensar, tá? É uma estratégia. Você acha, poxa, o cara está pedindo nada. Eu ia falar do mesmo jeito se você não deixasse. Vou te contar uma historinha. Eu adoro minhas historinhas. Eu mesmo gosto das minhas historinhas. Vou te contar uma que eu gosto muito. Uma vez nos anos 70, um rapaz aqui, que hoje é um senhorzinho, foi alugar um sobrado para fazer um consultório de psicanálise, sabe? A gente aluga sobrado, cada quarto vira um consultório, aquelas coisas, sala de espera, tal. Aí foi lá em Perdiz, aí veio uma velhinha. Imagina, o cara é velhinho hoje, nos anos 70 é uma velhinha, imagina. Ah, o senhor trouxe aí os documentos, tal, assina aqui e tal. Para que o senhor vai usar o sobrado? Aí fala, é um consultório de psicanálise. Você é psicanalista, moço? Falou, sou, desde os anos 50 e tal, né? Nós vamos trabalhar juntos. Ai, moço, eu conheço o Freud. O cara... O quê? Você conhece o Freud? Falou, sou. Moço, eu sou de origem suíça, acho. Mas eu vim muito novinha para o Brasil, né? Eu sou brasileiro agora, mas eu sou de origem suíça. A minha tia foi paciente do Freud. Ele falou, sério? Ela falou, vou te contar uma história, moço. Então, a tia dela era esse tipo de mal-estar, neurótico, né? Estou sofrendo, estou deprimido. Aí as pessoas falam, ó, você tem que ir até Viena, vai lá no Dr. Sigmund Freud. Ele é o cara que cuida da doença dos nervos. Vai lá. Aí ela manda uma carta, ele fala, por favor, venha na quarta-feira, à tarde, desce do trem, aqui é pertinho, tal. Ela chega lá, olha, vai ela e a tia. A tia é uma senhora jamais velha. Aí chega lá, o Freud abre a porta, ó, pois não, por favor, olha, a senhorita aguarda aqui, que tem água, tal, por favor. E aí, o que a gente traz aqui? Ela fala, ó, Dr. Freud, eu estou meio mal, estou meio deprimido, eu sinto uma angústia no peito, eu não sei. Eu já fui tudo quanto é médico, já tomei tudo quanto é remédio. Aí falaram para vir aqui, que o senhor faz uma coisa e cura pela palavra. Ó, vou ser sincero com o senhor. Pela palavra? O que a palavra vai causar efeito no meu corpo? O meu corpo não está legal. Ó, o químico aí, né? Ela está quase dizendo, tem um distúrbio químico. O Freud fala, ah, tá. A senhora não acredita no efeito das palavras? Não, não, eu sei que o senhor vai tentar me convencer, Dr. Freud, mas olha, francamente, eu não sei o que o senhor pode fazer. Ele levanta e vai até a janela e tem um espelhinho de mão. Ele pega o espelhinho e fala assim, segura esse espelhinho, minha senhora. Olha o que a senhora está vendo nesse espelho. Observa esse rosto, observa os traços, observa os olhos, observa esses lábios grossos. É uma deusa egípcia. E aí o cara conta que o rosto dela foi, né, vamos dizer assim, inchando de satisfação, né? A senhora deve ser muito cortejada, com esses cabelos lindos. A senhora me desculpa se eu estou sendo muito ousado, mas a senhora é muito bonita. E aí ela. Entretanto, se a senhora observar bem, a gente já vê os sinais da idade começando. Observa em volta dos olhos. Já tem pequenas marcas, pequenos reticulados, que serão rugas. Observa no canto da boca. Já tem algo bem sutil, que talvez só a maquiagem possa disfarçar um pouco. Mas já é da idade. A idade já está chegando para a senhora. E aí ela começa a ficar triste e começa a chorar. Ele fala, olha no espelho, continua olhando no espelho. Olha que rosto triste você está vendo. Ela olha para ele e fala assim, por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele pega o espelho da mão dela e fala, ué, você falou que a palavra não causaria efeito no corpo? Podemos marcar a primeira sessão? E aí ela começa um tratamento. Essa é a linha dele, era a cura pela palavra. O que levou ele a estudar a mente humana? Ele foi o primeiro que começou a estudar isso? É, ele e um sujeito chamado Breuer, o Breuer era muito mais velho que ele, eles iam estudar, fazer pesquisa sobre os doentes dos nervos. Fundamentalmente casos de histeria, 1890, lá nos hospitais, lá de Viena, enfim. Depois ele vai para Paris, faz um estágio com o Charcot, que para nós aqui no Brasil é até famoso, a gente tem até um hospital chamado Charcot, que era um especialista em doença dos nervos. O Charcot dizia, não, elas estão assim porque elas precisam lembrar, aconteceu algum trauma e por meio da hipnose eu vou conseguir descobrir esse trauma. Freud fala, não é o trauma, é outro lance. E aí Freud começa a se dar conta que os casos de histeria, na verdade essas mulheres traziam, vamos dizer, mensagens cifradas no seu próprio corpo, que diziam na época, claro, de algo reprimido e fundamentalmente de um desejo que elas não poderiam colocar em público. Mas então a ideia do trauma estava quase... Não do trauma naquele termo que o Charcot trabalhava, mas sim no sentido de que aconteceu algo ou ela fantasiou que aconteceu algo. Para nós não importa, para nós sempre aconteceu, mas foi fantasia, não importa. Então o cérebro interpreta como se fosse verdade. Para mim não importa, para o psicanalista aconteceu. Ah, e o meu tio passou a mão nos meus seios. Para mim não importa se aconteceu ou não, se aconteceu está errado, o cara não pode fazer isso, óbvio. Mas para o psicanalista essa moça está falando algo dessa cena, diz algo dela, que é muito importante. Ela poder avançar nessa questão. Então aí o que o Freud descobre? Poxa, a histeria é a prova de que tem algo além para ser escutado. Aí um dia ele falando que nem um papagaio, uma moça virou para ele e falou assim, Doutor Freud, dá para o senhor parar de falar? Não, mas porque o senhor fala demais, o senhor atrapalha o meu fluxo de pensamentos. Então o Freud talvez tenha sido o primeiro homem que falou, tá certo, vou me calar. Ele se calou e ouviu as mulheres. Daí que vem aquele papo de que o psicanalista não fala. Ah, vou na análise e não fala nada, só fico fazendo um aham, fazendo cara de samambaia. Não é isso, é que a gente fica atento, escutando, atento. Por quê? A gente fala muito pouco, a gente intervém muito pouco, né? É uma coisa minimalista. É que nem jogar bilhar. Quando a gente joga bilhar e a gente não sabe como jogar, a gente adora ouvir o barulho das bolinhas. É porrada na bolinha. Um jogador profissional, ele só encosta na bolinha. Tem todo um cálculo, matemática, ele encosta, aqui uma curva. Quando você vê, a bolinha tá na caçapa. O psicanalista é como o profissional de bilhar. Os atos, as intervenções dele são minimalistas porque é isso que importa. Que a gente extrai a manifestação do inconsciente ali na relação com a pessoa. Qual foi a grande sacada dele? A grande sacada é que tudo que acontece psicologicamente são desejos reprimidos? É. Tudo são frutos do inconsciente e dentro do inconsciente mora os afetos, né? Lembra que eu te falei dos afetos? A inveja, o ciúmes, a vaidade, tá tudo dentro de... O ódio, o estado... Isso sai pra fora, o psicanalista escuta isso. Mas sai codificado, né? Não sai claro. Codificado, sempre codificado. Até... Eu quero entender qual foi o impacto dele. Até então, o que era feito com essas pessoas? Puts, cara, era terrível. Era praticamente uma prisão, né? No sentido de, ah, vamos encarcerar essa moça no hospital psiquiátrico, põe camisa de força nela. Mas porque ela tava triste, porque ela tava gritando. Porque ela gritava, ela fazia conversões no próprio corpo, elas gritavam, tem um homem querendo me pegar, essa mulher tá louca, cala essa mulher. Entendi. O Freud falava, não, não, fala mais, tem um homem querendo te pegar? Aí a pessoa, é Freud, tem um homem querendo... Me fala desse homem, como é que... Ai, doutor Freud, é tão bom quando o senhor fala... E aí nasce e escuta. Não foi só o Freud que inventou isso, não é justo. Ah, o Freud inventou, eram todos os monstros, não. Foi todo um momento histórico. Por exemplo, no Brasil, a Nise da Silveira fez um trabalho brilhante com os loucos, com a loucura, de dizer, não, vamos dar tinta pra esse cara, vamos dar tela, esse cara vai pintar e vai fazer coisas belíssimas. E ela não é freudiana, ela é junguiana, né? O Freud era amigo do Jung. Mas aí eu quero... Aí ele primeiro se interessou por pessoas loucas, então, que estavam falando nada com nada. E chamavam de loucas, né? Aí ele falou, não, não, tem método nessa loucura. Tem nada de loucura. Mas aí tratava as pessoas como lixo. Rebotado, exato. Amarra aí, porque não tem como fazer. Exatamente. Eles não tinham remédio químico, né? Era outro tipo de remédio. Ah, banho frio, dá banho gelado, dá banho de farelo. Ele começa a ouvir e interpretar. Escutar essas pessoas. Isso. Escutar e dar direito dessas pessoas falarem. Elas vão ser respeitadas na sua fala. Sabe o negócio que o feminismo fala hoje, os movimentos identitários, a lugar de fala? O Freud foi o cara que deu lugar de fala pra todo mundo. E disso, de ouvir as pessoas que estavam falando muito, pra avançar os estudos em outras áreas? Aí ele vai pros mitos. Então tem algo do narcisismo, tem algo do édipo. Aí ele estuda vários mitos que dizem da condição humana. Então ele pensa, o ser humano nunca mudou. O ser humano vai sempre se transformando. Então não foi ele que inventou a psicanálise. Foi aquele momento histórico de 1890 que inventa a psicanálise. Ele só foi o representante. E ele morre em 1939. E a psicanálise está diretamente ligada com os mitos gregos. Sem dúvida. Interessante. Sem dúvida. Interessante. Mas o que fez ele buscar os mitos gregos? Porque era um cara extremamente culto. Literatura. Freud é um gênio. Imagina um médico que estuda literatura. Você consegue imaginar hoje? Você vai no convênio e tem seu médico lá. Ele fala, o que você está sentindo, Petri? Toma isso. Freud não. Freud era um gênio. Mas assim, o quão certeiro eram esses mitos gregos? O que eles estavam nos falando? Ele percebia que tinha algo que se repetia. Todo mundo fala de mãe. Aí ele começa a estudar. Começa a pesquisar. Ele pesquisa. Aqui a gente já falou Narciso, Édipo, Eros, Tânate. Puta, Freud cita um monte. Cronos. Que foi punido por querer comer a cabeça dos filhos. Foi condenado a ficar num lugar onde o tempo não passa. Por isso que a gente fala de tempo cronológico. Ah, então ele dá uma interpretação psicológica para esses mitos. O que esses caras estavam tirando? Ele usa os mitos como uma grande metáfora. Para dizer, isso aí é a condição humana. Então, basicamente, esses mitos gregos eram seres humanos organizando seus pensamentos. E ele vai lá e interpreta esses pensamentos. E ele entende que aquelas figuras representavam coisas psicológicas. E aí ele pega isso e aplica esse conhecimento para as pessoas. Estruturalmente. Isso é humano. Isso é da condição humana. Porque se esse mito saiu de um ser humano, quer dizer alguma coisa sobre a psique daquele ser humano. Sim. Então, volta lá no que eu te falei alguns minutos atrás. Eu não consigo sair da posição de filho. Você só consegue sair do édipo se você deixar de ser filho. Ou filha. Não, você está preso no édipo. Um édipo eterno. Cronificado. Cronos. Deus cronos. O tempo não passa. Leandro, então você é um defensor do casamento? Não, não. Sair da posição de filho. Pode ser até morar sozinho. Ah, mas eu moro sozinho e levo minha roupa para me lavar. Então você não sai da posição de filho. Ah, minha mãe veio aqui lavar meu banheiro. Então você não sai da posição de filho. Você só levou seu quarto para bem longe. Todo mundo entende o que eu estou dizendo. É cinismo. Eu não estou entendendo. Está assim. Você só não está gostando. Porque, porra, cara. E outra coisa. Os pais. Eu sou pai também. Para mim, minha filha vai ser sempre um bebê ridículo. Ela tem 17 anos. Meu bebê é ridículo. Porque o que eu quero mantendo ela como bebê? O tempo não passa. Não vou morrer. Medo da morte. É, não vou morrer. Aham. Por isso que toda vez que um pai e uma mãe falam assim. As minhas meninas. Eu sempre marco. A menina é aquela de 30 e a outra de 28. Ah, tá. Tá. Não, não. Eu já lembrei. A nostalgia tem alguma explicação? Claro. Você quer voltar no passado. A gente não acha que o futebol dos anos 80 era ali. Era um lixo, cara. Tira a seleção de 82. Que foi absolutamente genial. Que foi uma máquina. Cara, você vê um jogo de 1988. Cara, é de cortar os pulsos. Vamos cortar os pulsos. Mas a gente fica, nossa. Anos 90, hein. Cara, era um lixo. Muito pior que 2002, por exemplo. Que foi genial. Depois, cara. A gente tem que aceitar isso. Mas a gente não quer. Lá atrás e tal, né. Eu gosto muito de rock, né. Eu mexia com rock antes de mexer com psicanálise, né. A minha última grande banda foi o Rage Against the Machine. Aham. Eles iam comprar um disco ao vivo de uma banda chamada Exodus. Ela teve 50 discos. Mas eu só gosto do primeiro. Aí eu descobri que esse ao vivo é do primeiro. Falei, então eu compro. Quer dizer, não é ridículo. Um cara de 56 anos fazendo isso. É deprimente, né, cara. É um medo de morrer. É patético. Eu não quero que o tempo passe. O Guilherme do Deep Purple falou. Eu odeio chegar num show e os caras falaram. Toca Smoke on the Waters. Nós temos umas 7 mil músicas depois do Smoke on the Waters. Aí ele falou. É, o cara não quer que o tempo passe. Ninguém quer morrer, né. O cara tá com medo de morrer. Mógico, claro. Aí eu fico ouvindo Smoke on the Waters 700 mil vezes. Porque ele acha que ele tem 18 anos. Não, você é idiota. Você já não tem. Mas o Guilherme tem 75. Pega um cara com a camisa do Motorhead cabeludo. O cara tá morrendo de medo de morrer. É isso? Exatamente. Grosso modo. Grosso modo. E o Freud, eu li um livro dele. Era alguma coisa... Não era o Malstar na Cultura. Malstar na Civilização. Não, tem um outro que o título tem cultura dentro do título. Alguma coisa da Cultura. Pode ser que você leu uma versão nova que o pessoal traduziu como... Ah, bom. Mas o que eu ouvi falar dele é que ele relacionava tudo com sexo e fetiches. Até onde vai isso? Quem falou isso? Não sei. Tá no meu inconsciente. Não acredite em tudo que você ouve. Isso é uma tolice. Sempre que o Freud falou de sexualidade, ele tá falando de prazer. Então o prazer genital, erótico. Ah, vamos transar. Isso é um prazer genital. Ah, meu Deus do céu. Esse aí. Meu Deus do céu. É isso. Esse aí que eu tenho. Então vamos lá. O prazer genital, erótico, é um tipo de prazer. Beleza. Beleza, sem dúvida. Mas a gente tem outros tipos de prazer. Então o Freud chamou de sexual. Então vamos supor, quando a gente, sei lá, coça o ouvido. Ai, que vontade de coçar. Coçar se dar isso. Isso é sexual porque você tá tendo prazer, né? Claro, naquela fração de segundo. Então, quando a gente fala de sexual, a gente tá falando de algo muito, vamos dizer assim, muito individualizado, muito eu. Puta, que prazer que eu tenho com isso. Beleza, agora o fetiche, eu não penso assim. Pelo contrário, o Freud destinava até um lugar até relativamente menor pro fetiche. Que seria o quê? Fetiche vem da palavra, né, da origem etimológica de feitiço. Olha, então estou enfeitiçado. Estou fetichizando tal coisa. Você vai dizer, pô, Leandro, mas todos nós fetichizamos certos casos. Sim, é verdade. Ah, essa garrafa d'água que eu usei lá no A Deriva, né? Eu vou levar pra casa e vou colocar num quadro. Fetiche, que idiota. Isso é uma garrafa de água. Mas eu estou fetichizando, ou seja, eu estou envolvendo, né? A gente chama de libido isso. A gente está envolvendo de uma energia, uma coisa que ninguém entende. Esse cara é louco, é só uma garrafa de água. E aí o problema do fetiche não é o fetiche em si. Isso não tem nada a ver. O problema é o cara ficar preso nesse fetiche. Só consigo transar com o cara se ele tiver vestido de Batman. Isso acontece? Mais do que você imagina. Mas por que isso acontece? Porque ele fala assim, só assim é prazer. Aí a gente precisa entender as causas. Da onde que vem isso? E o cara fica, é isso, o couro, não sei o que lá. E ele se encontra um parceiro, uma parceira que topa. E às vezes não conta. Por isso que as pessoas se encontram, às vezes, no gueto, né? Nas pessoas meio iguais. Ah, eu também, ah, eu adoro esse lugar de Batman. Que legal, eu me vi de Batman. Beleza, então. Mas fica mais difícil, né? O fetiche não é uma expressão do... É, é uma expressão do inconsciente, né? Uma coisa que tu não resolveu, que está estranha, daqui a pouco ele, pum, ele sai. Mas por que que envolve sexualidade? Então, é que na sexualidade ele fica mais extravagante, eu acho que é por isso. Mas fetiche, não... Fetiche é qualquer coisa. Claro, claro. Mas na sexualidade... Qualquer coisa que a gente envolve, é que na sexualidade fica bem extravagante, tem uma função, né? Mas a sexualidade, ela é uma força muito grande no ser humano. Sem dúvida. O que que a psicanálise fala sobre a vontade sexual? Eros e Thanos, aí acabou. Percebe, a gente voltou lá pro Eros, tanto porção de vida e porção de morte. Sexualidade é puro Eros. Então, não é só hormônio, ah, eu tenho 18 anos, meus hormônios. É um detalhe, isso não é isso. É o nosso desejo, a nossa verdade, a nossa fantasia. Sexualidade é fantasia. O Lacan falava que não existe relação sexual. E as pessoas ainda diziam, pô, mas eu tô transei com ela, transei com ele, como não existe? Não, não, não é isso. Não existe relação entre os sexos, porque são duas fantasias. Eu e minha fantasia, você e a sua. Vamos tentar casar? Ah, vamos ver o que dá aí, né? Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. Porque a fantasia acaba no meio. Isso, aí vem a pornografia e fala, dá certo sim. Aí no amor a gente faz a mesma coisa, vem a indústria do cinema, o amor romântico, fala, não, dá certo sim, você que não conseguiu ainda, seu idiota. Aí seu superébico fala, então eu sou imbecil, Petri. A culpa é toda a sua, Petri. Por isso que você é um azarado no amor, um azarado no sexo. Como assim, a pornografia te fala o quê? Existe a relação sexual. Fica tranquilo. Olha aqui as imagens. Só que é tudo editado, é tudo perfeito, né, cara? Mas a pornografia não é uma, uma, um ideal do inconsciente? Sim, sim. De todo mundo. Do que o seu irmão não queria que fosse aquele negócio. Exatamente. Aí ele acha que a parceira, o parceiro vai ser aquilo ali, cara, mas peraí, não é bem assim. E aí quando a vida dele não tá daquele jeito... Ele fala, tem algo errado comigo. Da mesma forma que uma comédia romântica faz tu achar que o teu relacionamento não tá legal. Nossa, que lixo. Olha o marido que eu arrumei, roncando no sofá. Olha a minha mulher ridícula lá no quintal, lá com camiseta de eleição de cinco anos atrás. Sim. Mas por que a gente criou isso? Isso eu não consigo entender. Então essa é a droga que Hollywood vende. Malandrade de Hollywood. Hollywood é muito esperto, né, cara? Mas Hollywood é composta por... Não, hoje é Hollywood, mas começou pela literatura e tal, né? Mas o que eu tento entender é esse movimento humano que a mesma psique que vira a mulher lavando a louça com a camisa, a mesma psique que vira o marido no sofá, o marido no sofá é uma psique humana. Sem dúvida, sem dúvida. O cara que criou a pornografia, esse ideal, ou o filme holidiano, ele também é uma psique. Sim, só que ele acertou, são caras muito criativos que acertaram e, bicho, a coisa encaixou que nem Lego, puta, e vendeu pra caramba. Opa, deixa aí, não mexe não, vamos fazer mais aí. Isso eu já tinha na literatura, vou dar um exemplo. As meninas poderiam, as meninas dos anos 1800, poderiam dizer, ah, eu quero que um homem chupa o meu pescoço. Eu adoro, quando ele cheira, vem, chupa e morde, eu fico louca. Você tá louca, sua vagabunda. Não, vamos criar Drácula. Aí vou ler, ele entra, ele pega a mocinha, aquele pescoço alvo, ele crava os dentes, aí ela tem aquela satisfação. Porra, cara, eu não acho que... Mas, de alguma forma, a repressão não é boa pra criatividade? Porque quando era tudo reprimido, o cara fora e criou Drácula. Hoje em dia não é reprimido, então o cara só fala, pau na boceta, boceta na pau. Chico Buarque, existiria Chico Buarque sem a ditadura? Então. É isso, né? Então, mas será que hoje não tem repressão, cara? Será que tem? Eu acho que tá tudo tão liberado. Eu acho que é uma repressão ao contrário. A neta do Freud, ela é psicanalista e ela foi convidada esses dias pra falar, é uma senhorinha já. E ela falou, na época do meu avô, ninguém podia transar. Hoje é o contrário, todo mundo tem que transar. Então, quando a gente fala tem, é o ideal, né? Então, você tem que transar, tem que ter 700 orgasmos, transar com 4 mil pessoas e ser a pessoa mais satisfeita do mundo. Percebe como é, de novo, um ideal e uma cobrança. Não é que você não pode, mas você tem que. Hoje em dia não é o proibido, é o dever. Inverteu. Por isso que eu indico o botãozinho vermelho. Lembra do botãozinho vermelho? Aham. Mas é muito difícil dar o foda-se pra... Pros ideais sociais. Pros ideais sociais. Somos escravos, cara. Somos escravos. Qual seria a vida ideal pra gente conseguir se desprender dessas ideais sociais? Viver no campo, sozinho? É, e que é impossível também, né? Como é que a gente faz pra estabelecer outra relação com esses ideais? Como é que a gente faz pra ser mais razoável? Cara, é uma luta. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Sabe o quê? Eu adoro meme de internet, né? Eu amo os memes, né? A vida é mais do que pagar boleto e tentar emagrecer. Cara, você vai pagar boleto. Até se você morar no campo, você vai pagar boleto que tem o IPTU da sua fazendinha lá. Alguém vai te cobrar o IPTU. Então, pelo menos um você tem. Sim. Aí você fala, eu quero água. Vai ter que pagar boletinho da água. Eu quero luz. Vai ter que pagar o boletinho. Quando você vê, você tá pagando um monte de boleto. Agora, por que tentar emagrecer? Por que no meme tem eu tentar emagrecer? Porque a gente nunca acha que a gente tá no peso ideal, tá no corpo ideal. Então, não é assim. Ah, então eu vou negar isso tudo e isso aí não me afeta. Não vou mentir, mas não pode ficar tão escravo, né? A gente fica escravo desses ideais. Fica uma coisa que, porra, não é razoável. Como que o crescimento das grandes metrópoles acelerou esse processo? Aí você entrou num assunto que eu gosto muito. Eu acho que... O Floyd tem um texto que ele fala justamente disso. da aceleração do tempo. Ele fala das grandes metrópoles. Agora tem o metrô que tava começando, né? Na época lá. Agora tem o carro, as carruagens. O cinema, né? Tava começando o cinema. O cinema mostrando prazer pras pessoas. Tá, isso tudo é verdade. Ok. Agora, eu acho que essa vida da cidade grande... O problema não é assim. Ah, eu moro em São Paulo e não moro em Tatuí. Mas tudo que tem aqui tem em Tatuí. Percebe? Esse estilo de vida chega em Tatuí. Peguei Tatuí só por exemplo. Mas você fala, pô, eu vou lá pra Tatuí, mas foi engraçado. Lá é diferente. Lá é interior. Não. Essa cultura, esse modus operandi de socializar e de viver nas grandes cidades, que é um ritmo de vida acelerado. Eu não tô dizendo que seja bom. Não concordo. Ele é naturalizado. E você acaba não entendendo. Ó, vou dar um exemplo, ô Petri. Eu parava de atender sete da noite, cara. Chega, né? Tá bom, né? Hoje, muita gente pergunta assim, ô Leandro, você tem horário dez horas? E eu ingênuo, achando que é dez da manhã. Falei, ah, dez da manhã? Deixa eu ver se eu tenho dez da manhã. Não, não. É dez da noite. Falei, mas você quer vir às vinte e duas horas? É, você não tem horário das vinte e duas? Eu falei, mas por que não, cara? Porque eu trabalho até às vinte e trinta. Aí eu vou pra casa, depois eu venho aqui. Não, vinte e duas horas eu queria chegar com calma aqui. Essa pessoa tá falando sério, ela não tá brincando. Vários, já ouvi isso várias vezes. Quer dizer, poxa vida, né? Que mundo que a gente tá entrando, né? Eu tenho cinquenta e seis anos. Quando eu tinha quinze, quarenta e um anos atrás, tava começando um computador numa empresa lá do ABC, onde eu moro, chamada Pirelli. Fazia pneus na época. Nem sei se existe mais. Patrocinava a Inter de Milão. Isso, Pirelli. Que é dela, né? A Inter de Milão, né? A Tim, a Pirelli e o Ronaldinho. Era tudo dela. O Ronaldo Fenômeno. Aí, cara, o cara falou pra mim, ó, Leandro, você tá vendo esse computador de lata? Puta, cara. O monitor jogar na cabeça de alguém mataria, porque era um puta negócio de ferro. Você tá vendo isso aí, cara? Tô vendo. Nós não vamos trabalhar mais no futuro. Máquina vai trabalhar pela gente. Falei, sério? Eu falei, sério. Eu não posso encontrar essa pessoa, porque ela já morreu, né? Mas hoje eu adoraria encontrar ela. Eu falei, você falou com o computador. Depois do computador, a gente trabalha muito mais. Trabalha pouco computador hoje, né? Para o computador. Ele manda na gente. Sim, exatamente. Então, olha que interessante. Então, olha que interessante, ô Petri. Parece que a gente tá num clube que a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Sabe assim? Aí você fala, puta, vou pro Facebook, vou pro Instagram. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu falei, ô Petri, eu vou no banheiro. Você falou, aquela porta ali, vai lá, cara. Aí quando eu saí, eu falei, puta, eu pus o celular pra carregar, né? Meu celular tá descarregando, tá ali. Eu falei, nossa, eu não vou tirar nenhuma foto aqui. Olha o que a minha cabeça fez comigo. Eu falei, vou tirar uma foto aqui, né? O que tem a ver tirar foto? Não, porque aí eu ponho no Instagram. Eu escrevo. Estou numa deriva, né? Falei, puta, olha no que eu me transformei. Ele lavando a mão ali no banheiro. Eu falei, nossa, que ser patético, né? Então a gente não se dá conta, cara, o quanto esse ritmo de vida pode, eu acho, aí é uma opinião minha, não tem nada a ver com o Freud. Eu acho que pode potencializar essas coisas que a gente chama de novas doenças. Ah, o síndrome do pânico e tal. Eu acho que é tudo condição humana. Eu acho que o Freud já falava de muitas coisas que a gente pode atualizar para os dias de hoje. Mas eu acho que o ritmo das grandes cidades tem muita coisa positiva, mas tem muita coisa negativa. E só quem pode mudar é nós mesmos, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que mudar a nossa relação com um ideal específico, né? Que é bem social, que é o ideal do sucesso. Ah, eu tenho que ter sucesso. Ah, senão o que acontece? Eu sou um bosta. Bom, mas você conseguiu bastante coisa. Você conseguiu A, B, C, A. Não consegui aquela coisa lá. Portanto, eu sou um bosta. Esse sujeito passa a acreditar nisso. O problema é ele acreditar nisso. Aí, resultado, passa a ser tudo rápido, passa a ser tudo parametrizado, né? Tudo tem parâmetro, tudo tem medida, tudo tem régua. Porra, cara, a vida não é essa, né? Acho que a gente... Olha, Petri, eu contei para umas 10 pessoas que eu ia vir aqui. Falei, eu vou lá no Aderivo. Ô, eu conheço! Super legal. Aí eu fiz de propósito, eu fazia de propósito. Pô, cara, os caras falaram três horas. Você está louco? Três horas? Falei, é, três horas. Eu falei, não tem pauta. Eu fazia de propósito, né? A pessoa fica perdida. Mas como não tem pauta? Não tem pauta. Você fica lá e começa a falar. O cara vai me perguntando. Não, o cara não fica... Não é para o C.A., você está brincando. Vai, fala. Do que você vai falar? Ah, as coisas que levam alguém, um psicanalista. Mas não tem pauta. Vou ver lá na hora. As pessoas não estão acostumadas com isso. Não conseguem entender. É coisa solta. Aí vai criticar, né? Já que eu não consigo entender, tá uma bagunça, uma zona do cacete. Você não se enxerga. Você devia ir lá mesmo, né? Isso é um ridículo, né? Porque a pessoa se sente ameaçada. Porque saiu fora do script, né? Que é a proposta de vocês. Pô, vamos levar um necromaquiador. Necromaquiador, chama parado. Eu assisti todos aqueles vídeos. Falei, puta, será que ele vai falar de bruxaria, feitiçaria? Eu não posso falar para ninguém. Eu assisti bem em silêncio, né? É um tesão, né, cara? É legal isso, pô. Como é que a psicanálise enxerga essas questões de espiritismo, alma, outras vidas, religião, no sentido místico da coisa? A gente não dá muito valor, não. O Freud tinha uma dúvida. O Freud, na época, era a época que surgiu o espiritismo, né? Allan Kardec e tal. O Freud se interessou muito pelo fenômeno das mesas voadoras, né? Aquelas mesas que giravam e tal, ok? Que eram fenômenos na França, né? E o Freud tinha um grande amigo chamado Ferenczi, um parceiro dele. Ele pedia para o Ferenczi investigar. Depois eles escreveram junto sobre a telepatia. Depois ele se afastou, né? O que a gente acha é o seguinte, né? Eu, Leandro, tenho muita curiosidade sobre esses assuntos. Acho um barato. Mas eu acho que a gente precisaria investigar mais. Por exemplo, o fenômeno da possessão. Pô, entre o espírito do cara, qual que é o nome lá? O cara é o cavalo. Aí o outro espírito mudou a voz do cara. Eu já vi isso. Eu também. Caralho, mudou a voz do cara, mudou o olhar do cara. Eu tenho uma curiosidade. Então, eu poderia simplesmente dizer, não, isso é besteira, ô Petrinho. Por isso que eu não sei nada a dizer. Próxima pergunta, Petrinho. Não, eu acho o maior barato isso. Mas, não, não entra na nossa grade de compreensão. A gente tem uma grade de compreensão que a gente, eu acho que a gente tem que respeitar isso, porque isso tem uma função na vida da pessoa. Seria muito simples pra mim falar, não tá vendo espírito. É só um psicótico só. Ele tá tendo um fenômeno, né? A gente chama de fenômeno elementar, né? Ver coisa e ouvir voz. Tá vendo coisas. Não, cara, eu acho muito desrespeitoso isso. Eu precisaria ir lá conversar com a pessoa. Mas a psicanálise acredita que existe uma resposta no inconsciente pra ela ter enxergado aquilo. É, então, a gente acha que é um, vamos dizer, um produto do inconsciente daquela pessoa. E aí, quando várias pessoas vêm? Então, como é que você vai explicar se as pessoas estão compartilhando de uma coisa? Não, tá todo mundo vendo aquele negócio de Fátima, uma mulher lá em Fátima. Porra, 10 mil pessoas viram. A psicanálise teria que dizer algo sobre isso. Eu só posso falar eu como psicanalista. Esse é um assunto que me deixa curioso. O Freud falava alguma coisa sobre isso? Não, não. Ele passava reto. É. Freud era um judeu, né? Ficou muito desesperançoso com a religião judaica. Ele falou, mas eu sou só judeu. Eu sou mais alemão. Por razões óbvias, né? O Hitler eu persegui. Agora eu sou um judeu. Só isso. Aí tem até um livro legal, né? O Judeu Sem Deus. Muito legal. Que é dele? Não, não. Uma pessoa familiar. Ah, tá. Freud e o judaísmo. Entendi, entendi. E o Lacan entra onde nessa história toda? O Lacan não era judeu. O Lacan era católico. E ele teve como missão. Ele falou assim, eu tive uma missão na minha vida, até morrer. Salvar Freud. Salvar Freud do quê? Como Freud tinha uma característica, assim, muito bombástica de questionar o ser humano. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Um texto do Freud sobre a denegação. Ele falou assim, ô Leandro, eu não quero dizer que você é mentiroso. Mas, quando você põe esse não na frase, o Freud fala, isso é denegação. Tira o não da frase. Leandro, eu quero dizer que você é mentiroso. Ô Leandro, eu não quero te prejudicar. Você quer me prejudicar? Sim. Então, quando você põe essas coisas, você fala, caramba, pô. Então, quem nós somos, Freud? Monstros? Mais ou menos. Aí, quando chega nos Estados Unidos, por exemplo, os caras tentaram transformar a psicanálise em água de salsicha. Não, não é bem isso. Não, não tem inconsciente. O cara precisa tomar um remédio. Não, caramba. O cara precisa deixar de ser covarde, admitir a verdade dele. Precisa mudar essa cabeça dele. Não, não, não. Ele precisa encontrar um trabalho que o satisfaça. Vamos bolar um plano para mudar o comportamento dele. A gente acha que tem algo que precede o comportamento, que é o inconsciente. Então, o Lacan entra, pega a obra do Freud durante, sei lá, 50 anos também, e ele fala, vou salvar isso aqui. Ele retorna a Freud e ele fala, não, vamos pegar a virulência do Freud. Por que ele quer pegar essa virulência? Porque ele está dizendo, o Freud está sendo muito aguado, está sendo muito docilizado pelos grandes nomes, por exemplo, da saúde, a medicina, a psiquiatria. Ah, não tem mais histeria. Tem uma coisa chamada CID-10, o Petri, que é o Catálogo Internacional de Doenças. Cada um gê de tirar o inconsciente. Eles vão que vão que vão até que tira o inconsciente. Então, o Lacan falou, quer saber? Eu vou trabalhar para mostrar como a psicanálise não é algo da saúde, é algo da linguagem. E aí ele volta lá na cura pela palavra, cara, ele começa a mostrar que o inconsciente nada mais é do que uma linguagem dentro da gente. E aí, com isso, ele vai para outros campos, vai para a física, vai para a literatura, vai para a matemática, ele começa a provar. Olha o inconsciente aqui, olha o que o Freud falou aqui. Olha aqui, teoria dos conjuntos, parará, caramba, o Lacan... E aí, como era um cara absolutamente genial, é impressionante a obra do Lacan. Aí ele começa, que nem isso do grande outro que eu te falei, grande outro e pequeno outro. Tem lá no Freud, mas não é dito assim. Ele vem depois do Freud ter morrido já. Foi do Freud, é. Freud morre em 39, Lacan nasce em 1901, Lacan morre em 1981. Eu fui na França, fui lá na casa do Lacan, lá não é museu, só tem uma plaquinha. Aqui, Jacques Lacan trabalhou de 1940 a 1981, praticou a psicanálise. Eu comecei a chorar. Minha filha era pequena, assim, novinha. Ela falou, pai, falei, filho, a gente tem na casa do Lacan. Eu falei, você está emocionado? Você vai chorar? Eu falei, claro que vou, lógico, sou pai idiota, né? Cara, comecei a me emocionar. Aí, depois eu fui para Londres no museu de Londres, do Freud, porque Freud foi em 38. Estava tudo lá, menos o Freud. Aí, no outro ano, eu fui para Viena. Cheguei em Viena, cara. Você já vira a rua, tem uma placona escrito Freud. Aí, você chega lá, é a casa do Freud. Ele saiu em 38, perseguido pelo Hitler. Não tem nada do Freud, mas o Freud está lá, cara. O Freud está lá. Eu fui no banheiro, falei, agora eu vou fazer pipi. Quase que eu abri a porta e falei, o Freud está cagando aqui. Eu senti o cara lá, né? Aí, na hora, tudo termina numa lojinha. Eu comecei a comprar tudo. Quanto é que é isso aqui? Quero. Põe esse livro, quero. Quero. 400 euros. A moça falou, você é do Brasil? Eu falei, sou. Ela falou, por que a psicanálise é tão forte no Brasil? Aí, comecei a gaguejar para responder. Ela, por que a psicanálise é tão forte no Brasil? Aí, eu falei, eu vou te responder. Acho que eu falei uns 10 minutos, cara. Porque nós, brasileiros, gostamos da questão da palavra. Porque nós, brasileiros, somos apaixonados. Porque nós, brasileiros, gostamos de coisas curiosas, de coisas disruptivas. A psicanálise é um belo exemplo. Falei um monte de coisa. Ela falou, vem muito brasileiro aqui. Aí, eu fui pagar. Falei, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não, pode fazer. E por que aqui em Viena, que é a terra do Freud, não é tão forte a psicanálise? Aí, ela começou a gaguejar. Falei, pensa aí. O dia que eu voltar, você me responde. Até mais. Então, o Freud inventa uma coisa. O espiritismo também é um belo exemplo. Os dois únicos países nos quais o espiritismo é forte é a França e o Brasil. Fortíssimo. Sei lá, eu por que o espiritismo é tão forte no Brasil. Você vai para qualquer lugar do mundo e tem centro espírita brasileiro. Você sabia dessa? Não. Eu vou para Nova Iorque. Eu sou espírita. Pode procurar que lá tem centro espírita brasileiro. Falar de português. Pode procurar. Por que, cara? É uma coisa tão apaixonante. O brasileiro, ele é muito apaixonado, né? Então, por exemplo, o futebol. Ele não é brasileiro. É inglês. É ridículo. Um jogo... Já viu inglês jogando bola? É deprimente, né, cara? Eles contratam os caras de todo mundo. Patético, cara. Só sabe driblar, cruzar na área e ver um grandão e cabeceia. Os caras não sabem dar elástico. O dia que você vê o inglês me dando elástico, você me mostra. Olha, Leandro, você falou. Só viu o Cristiano Ronaldo. Então, o resultado. O brasileiro, às vezes, ele pega umas coisas e transforma em algo totalmente dele. Futebol é um exemplo. Fórmula 1. Porra, o que a gente fez na Fórmula 1 foi impressionante, né? E a psicanálise é um exemplo que entra nessa linha. A gente transformou numa coisa nossa. É um sucesso aqui no Brasil hoje, né, cara? É uma coisa que não para de crescer, né? Como é que a psicanálise, ela está se adaptando ao novo movimento da psicologia, desses novos entendimentos da química cerebral, dos remédios? Ou ela é conservadora e bate o pé e fala que não é assim? Não, ela não é conservadora no sentido de vamos conservar. Ela diz, nós temos algo a dizer. A nossa experiência clínica de 120 anos e o nosso campo de pesquisas tem algo a dizer sobre isso. Ah, então você quer dizer que essas questões, vamos chamar de bioquímicas, na cabeça da gente, não tem nada a ver, isso não existe. Não, seria uma tolice. Só que a gente acha que enquanto causa, a gente consegue ainda curar pela palavra, buscando essa causa, uma causa psíquica, causalidade, como o Freud fazia. Isso não mudou. Então se existe um desbalanço químico, existe uma causa que precede. Eu acho. E que a psicanálise pode ajudar. Ah, ele está deprimido? Vamos medir tal hormônio. Tá, mas o que o deixou deprimido antes do hormônio? Ele não está deprimido porque o hormônio está baixo, o hormônio está baixo porque ele está deprimido. E a genética nesse papel? Eu acho que é pequena, cara. A gente trata muito de identificação. Ah, filha de peixe, peixinho. É, a filha do Leandro é igual a do Leandro. É igual ao Leandro. Não sei se é genética. Ela se identificou a mim. Coitado. Eu fiz tudo por ela. Tem algum caso do Freud que ele tenha curado a pessoa ou resolvido algum problema que ficou famoso? Não cura no sentido de remissão dos sintomas como a medicina. O Lacan falava uma coisa interessante. Que a cura em psicanálise é igual a cura do queijo. Como é que se cura um queijo? Você põe um pano limpíssimo, né? Aí põe a nata, sei lá como é que é o nome, a salmoura, o leite. Uns troços lá que põem. Você amarra e pendura no gancho. Não está acontecendo nada. Essa porra não para de pingar. Que ridículo. Perdemos nosso tempo. Daí 15 dias você vai lá, abre. Puta, tem uma outra coisa. As moléculas se transformam. Tem um queijo lá. Então a gente pensa a cura em psicanálise assim. Toda semana o cara vai e fala. Isso aqui não funciona nada. Toda semana eu venho te falar que eu estou triste. Você não faz nada. Só fica aí me olhando com essa cara. Aí o cara começa, sem se dar conta, a mudar a vida dele. Aí um dia o analista perguntou. Mas você lembra que você falava que você era triste? Que eu falava isso? De onde se tirou isso que eu era triste? Imagina, você está louco. De onde se tirou isso? A pessoa não se dá conta. Ela não se reconhece mais. É como trocar a pele de cobra. Então a cura em psicanálise não é a cura assim. Você tem dor de cabeça e agora não tem mais? Não. A gente vai falando que as coisas vão caindo. O Freud falava o dente de leite não tem que cair um dia. Espera. Por isso, Petrinho, todo mundo que me procura, eu falo. Você quer fazer uma análise? Toda semana, uma ou duas vezes, tanto faz. Horário tal, dia tal, tem que me pagar. Paga as faltas. Se faltar, tem que me pagar. E demora muito, anos. Não sai daqui enganado. Quais você tem? 36. Você vai querer resolver 36 anos e em 36 vezes vindo aqui. Você vai vir muitas 36 vezes. Aí você vê se você quer. Você me paga por sessão. Não me deve mais nada. Se não quiser, me liga e fala que não vem mais. As pessoas entendem. As pessoas não são bobas. Como é que a psicanálise vê a... A gente falou da depressão. Como é que ela vê a ansiedade? A ansiedade é... O Freud tem até um texto belíssimo, né? Inibição, sintoma e ansiedade ou angústia, depende da tradução. Mas o Freud fala. Ele fala que a ansiedade é um sinal de que algo que você sempre desejou, e às vezes o desejo não tem nada a ver com a realidade, com a moral, com os bons costumes, está perto de acontecer. Mas por que... Eu não sei. A pessoa não sabe mesmo. Então, até chegar na causa, a gente vai por um caminho meio, vamos dizer, secundário. Então, por exemplo, sei lá, vou bolar um exemplo bem caricato. Meu pai, ele bate na minha mãe, cachorro, não sei por que a minha mãe fica com ele e tal. Ah, que absurdo e tal. Aí um dia, ela percebe que o pai está de fato saindo de casa, ou ela desconfia que ele está saindo. Surpreendentemente. Bom, era o que ela tanto queria, né? Mas aí, inconscientemente. Conscientemente, ela provavelmente não queria isso. Ela começa a sentir angústia. Nossa, meu Deus, cadê meu pai? Mas calma, por que? Seu pai está aí. Não, acho que ele se foi, acho que ele vai morrer. Na verdade, pode ser que o cara, de fato, esteja indo embora, foi separado da sua mãe. Não era o que você tanto queria? Ou seja, então, esse tanto queria é algo que não é permitido à consciência. Então, a angústia é sinal de que alguma coisa pode acontecer, alguma coisa que você sempre deseja. Então, tem relação direta com a realidade. Tem. Nunca é do nada. Realidade e realidade psíquica, lá dentro também. As duas coisas, sem dúvida. E a síndrome do pânico? Aí, a gente tem uma outra posição. O Freud falava um pouco disso. É curioso. Síndrome do pânico, a pessoa fala de sexo, ela melhora. Louco, né? É mesmo? É, eu tenho síndrome do pânico. Ah, o psiquiatra. Ah, não, o psiquiatra já confirmou, estou tomando a medicação. Como está em sua vida amorosa? Conta um pouco. Aí, na esfera do sexo, o que você me conta? Impressionante, cara. Impressionante. Por quê? Eu tenho comigo também uma hipótese pessoal minha. que, como a gente não consegue colocar para fora a nossa agressividade, quando ela é por demais reprimida, ela sai de dentro para fora por meio de sensações horríveis. Vou morrer, minha mão está suando, eu vou ter um infarto, eu vou ter um ataque do coração. Na verdade, se ela começar a falar de coisas, eu percebo essa recorrência, né? Por exemplo, falar de sexualidade, que é pura agressividade. É engraçado, a pessoa melhora por tabela. Então, é agressividade reprimida. Tão reprimida que ela explode com esses sintomas. Sintomas, com esses fenômenos, né? E quem sofre disso, sofre mesmo, viu? Não é mimimi, não é frescura. Não, não é frescura, não. A pessoa sente isso mesmo. Ah, então eu vou no analista. Vai, você vai ter que falar disso, cara. Ah, eu vim aqui porque o psiquiatra falou que eu tenho síndrome do pânico. Beleza, o que é síndrome do pânico para você? Não, deixa eu pegar o dicionário. Não, eu não quero saber o dicionário, eu quero saber para você. O que você sentiu? Ah, o que é isso? Não, o psiquiatra falou, Leandro. Tá bom, e você? Aí o sujeito começa, pô, eu? Ah, você, o que você acha? Ah, eu acho que... Ah, sei lá, o psíno é um negócio, não deve ter nada a ver. Quando vem isso aí... Quando já está o diagnóstico, já está feito. É isso. E o medo de morrer, não dentro de uma síndrome do pânico, mas o medo de morrer... O medo da morte. É, o medo da finitude, né? É, isso aí... Freud tem um texto maravilhoso chamado Sobre a Transitoriedade, um texto belíssimo, né? Que a gente tem que aceitar que as coisas são transitórias, inclusive a gente. Então, eu acho que a morte... A gente, diferentemente dos animais, não acho que os animais pensam na morte. Mas eu acho que a gente pensa. A gente pensa na finitude, claro. Conforme a gente vai ficando mais velho, naturalmente a gente pensa nisso. A gente já tem uma história de vida. Eu acho que cada um tem que achar uma saída para lidar com a morte. É a única certeza que você tem. Você vai morrer. Agora, por que tanto medo? Por que tanto sofrimento? Aí entra aspectos também culturais, sociológicos, né? Nós, latinos... Puta, a gente faz um escândalo com a morte, né? Puta, o povo oriental tem outra concepção de morte, né? Então, quando o sujeito fala... Ah, Leandro, eu vim aqui porque eu vou morrer. Mas nós vamos morrer mesmo. Tá bom. E o que você está fazendo com a sua vida até então? Uma vez eu vi um... Um expoente do espiritismo dizer uma coisa muito interessante. Eu já não lembro mais o nome dele. Um cara grandão aí, sim. Eu peguei uma parte na TV e fiquei assistindo. Aí o cara falou, engraçado, todo mundo vai no espiritismo, lá no centro espírita, perguntar se tem vida após a morte. Eu nunca vi ninguém me perguntar se tem vida antes da morte. Então, eu acho que a morte... Ao invés de a gente ter medo dela... Ah, meu Deus do céu! Caralho, faz o contrário. Não conta até ela, conta dela pra trás. O que você vai fazer com a sua vida dela pra trás? Lá da morte pra trás. Não é um dia a menos, é um dia a mais. A gente só tem uma vida. Mas o estranhamento... Porque às vezes, do nada, eu acordo três da manhã e eu acordo assim... Caralho, um dia eu vou morrer. Aí mesmo. E aí depois eu volto a dormir. Mas por que eu estou sentindo isso? Aí precisaria pensar se tem a ver, por exemplo, com algum sonho seu, com alguma coisa. Se você acorda com isso, isso está te fazendo acordar. Parabéns pela certeza. Ótimo. Já foram uns três anos de análise, né? A gente vai morrer mesmo. Mas é um sentimento de estranheza. É. E é um sentimento... O que não é de medo, né? Mas é de estranheza. Caralho, então tem um fim. Não é medo, é uma coisa estranha. Tem um fim. Aí de novo, né? Desculpa de eu ser repetitivo. Bom, o que você está fazendo da tua vida? O que você vai fazer da tua vida? Você gosta do que você faz? Você curte? Você tem orgulho? Não aquele orgulho babaca. Ah, eu sou bom, né? Eu tenho orgulho do que você faz. Pô, Leandro, eu gosto disso. Minha vida... Você teve uma vida que valeu a pena ser vivido? Pô, se teve, está legal, pô. Mas eu... Por exemplo, eu tenho... Eu atingi tudo o que eu queria e... E ser péssimo. É? Por quê? Porque aí você fica... Puta, e agora? O que é que eu quero? Se agora, dentro da coisa que eu atingi, eu quero melhorar. É, não morri ainda. Tem mais 40 anos que eu vou fazendo... Então por isso que eu estou acordando. Pensando, caralho, vou morrer um dia. Eu imagino um jogador de futebol. Um cara que tem a cabeça no lugar, não gastou o dinheiro. Eu fico pensando, caralho, o que esse cara vai fazer até os 80? É, eles falam que é muito difícil parar, né? O Falcão falou que o jogador de futebol é o único cara que tem duas mortes. Quando ele se aposenta e quando ele morre de verdade, né? Cara, eu uso muito metáfora de futebol com os meus pacientes. Eu adoro. Já usou alguma do Grêmio que está morrendo agora? O Grêmio é conhecido como imortal, né? Já morreu, vai morrer três vezes agora. Mas continua sendo imortal, porque o nosso ideal é que o Grêmio é imortal. E em volta desse ideal, a gente odeia todo mundo. O Grêmio seria o São Paulo de lá? Por quê? E o Inter seria o Corinthians, né? Por quê? Ah, o Inter é mais povão, né, cara? É, acho que é. Mas o pessoal do Grêmio fica bem triste com essa visão da história. E eles ficam lá tentando... Não, nada a ver, tem esse cara e tem esse cara. Eu não sei qual é. Qual que seria... Você sabe que o Cruzeiro e o Palmeiras se chamam a palestra, né? Era o mesmo time, né? Era o mesmo time. Não sei, cara. Paulista tem a questão de se achar o centro do mundo, né? Então, não é assim. Será que o São Paulo é o Grêmio? Não. Será que o Grêmio é o São Paulo? Eu entendo que tem um furo nesse raciocínio. Mas é que a gente tenta encaixar. Ah, esse time é popular. Flamengo ganha. Corinthians. Ah, Boca Runes. Corinthians, né? Aí você já vai por eliminação. Já eliminou o Corinthians. Agora vê. Acha Santos. Aí vê aí o que vocês vão fazer, né? É uma coisa meio, entendeu? Você percebe? Uma coisa meio de colonização, entendeu? Toca aí alguma pergunta aí. Beleza. Vamos ler o Telegram aqui. Bastante coisa chegando. Vamos para a primeira pergunta aqui da Jéssica. Boa tarde. Tem uma questão em relação... Em relação à supressão da agressividade humana mencionada no início da conversa. Acredita que a internet e as redes sociais impulsionam esse comportamento agressivo justamente pela sensação de ausência de supervisão da sociedade? Isso é uma pergunta que ela está me dizendo o que ela pensa. Ó, Jéssica, se é isso que você pensa, parabéns. Porque eu penso igual. De fato, tem um detalhe na rede social. Quem falava isso era o contrário com a Ligares. Eu posso ser outra pessoa. Posso ser uma mulher. Vou montar um perfil, põe o nome de mulher e reajo como mulher. Leandro, mas isso tem a ver com você. Tem a ver... Cara, cuida disso na sua análise. Tudo bem, mas a gente tem essa possibilidade no anonimato. A rede social, etc., ela funciona como uma grande experiência de cidade grande. Uma significativa experiência de cidade grande e anonimato. Ai, puxa vida, nessa cidade pequena todo mundo me conhece. Eu não tenho uma boa reputação. Vou mudar para São Paulo. São Paulo, ninguém vai te conhecer. Então, o resultado, quando eu estou na rede social, de fato, eu posso ser muito mais agressivo. Entretanto, a Jéssica fez uma boa pergunta. A agressividade, ela não pode ficar tão solta também. Porque aí o sujeito começa a funcionar fora da rede social, como ele funciona dentro da rede social. A rede social retroalimenta a realidade. A realidade concreta dos fatos. O cara da escola, o cara no trabalho. Ele começa a ficar agressivo na vida real por causa da rede social. Ele acha que não tem barreira, pode fazer tudo. Que nem videogame, vamos matar os aleijados no videogame. Já é um videogame desgraçado, né? Você ainda leva isso para a vida real, porra, cacete, né? Mas em que ponto o cara começa a levar para a vida real? Em alguns casos, sim. O cara começa a misturar. Isso é uma questão. Precisa de ter um freio, né? Quando o cara está muito viciado, né? Viciado. Ele está viciado naquele impulso de ser outra pessoa, né? Exatamente. E ele começa a acreditar que ele é. Vem mais uma aí. Vamos lá. Tem aqui o Luiz. Perguntou. Ele mandou boa tarde, pessoal. Mandou a pergunta. O teste de Rocha é que é eficiente para identificar alguma coisa? Não. O teste de Rocha é um teste de um pesquisador de psicologia suíço, chamado Rocha, obviamente. Ele foi muito utilizado no Brasil nos anos 70, 80. Eu mesmo na graduação de psicologia fiz uma disciplina só disso. Ele demonstra alguma coisa, mas de um ponto de vista estritamente psicanalítico, não. A gente vê limites. O que é isso? Aquele teste, lembra da foto lá do Batman? Ah, o morcego, lembra? Que na verdade são só dois... É um borrão de tinta que o cara faz assim, fica assim e mostra para você. O que você está vendo aqui, Petri? Ah, estou vendo o Batman. Estou vendo uma mulher batendo um negócio. Estou vendo uma criança, né? Eu nunca assisti o Watchmen. Não. O Watchmen, exatamente. Exatamente. Então, dependendo do que tu enxergar, tem uma interpretação. É, está falando de você. Não, não, não. Existe isso, mas eu acho que dá para a gente ir muito mais numa entrevista a teto a teto. Eu acho que não precisa de testes. Vamos ver mais uma. Próxima da Nicole. Boa tarde, Petri. Caio, Leonardo. Leonardo? O que é Leonardo? Leandro. Leonardo. Eu que tenho dislexia. Gostaria de saber se existe algum outro autor importante na psicanálise, porque só ouço falar do Freud. Isso é porque só existe ele e os outros apenas são pouco mencionados mesmo? Freud teve algum tipo de formação, de alguma maneira excêntrica? Obrigado. É, eu acho que o Freud é tão genial. Ele é o Pelé. É difícil falar de um segundo jogador, né? Só o argentino que acha que o Maradona é melhor que o Pelé. Só o Jungiano acho que o Jungiano é melhor que o Freud. É que o Freud foi tão genial, tão absurdo, que é difícil você comparar com alguém. Então, o resultado é tão hegemônico. E tem outra coisa, viu, Caio? Ele instiga tanto a gente, ele mexe tanto com a gente, que é difícil alguém concorrer. O Lacan é um dos caras que chegam perto. Tem outros grandes nomes. Melanie Klein, Winnicott, o cara chamado Reich, o próprio Jung. Tem outros nomes. O cara do behaviorismo, o Skinner também é um tremendo nome. Mas juntando todos, não chega aos pés do Freud, não tem jeito. Qual é a relação do Freud e Jung? Onde é que eles divergem? Eles eram amigos, né? O Jung foi um dos primeiros caras, junto com o Ferencz, um outro amigo, que foi conversar com o Freud, pegaram o trem, foram até Vienas, quando o Freud estava inventando a psicanálise. E eles ficaram tão amigos. E aí o Freud, inclusive, indicou o Jung para ser o presidente da primeira sociedade psicanalítica internacional, até porque ele não era judeu. O Jung era, acho que, protestante, né? Disse, não, não, a gente quer um não-judeu. A gente quer um goi lá, porque tem muito judeu aqui. Vamos formar a IPA, né? Chama-se IPA. E Jung vai ser o primeiro presidente. Aí o que acontece? O Jung se afasta um pouco do Freud, e ele tinha uma coisa que o Freud criticava muito, né? Que ninguém sabe se é boato, mas também tem um detalhe. Ninguém sabe se não é verdade. O Jung se envolvia com seus pacientes, né? Com as mulheres, né? Então tem muitas evidências, né? E o Freud era muito radical nisso, né? Não pode se envolver com as pacientes, né? Isso é algo que não pode acontecer entre analista e paciente. Ah, mas analista e paciente pode ser analista e paciente. Não pode, mas aí para a análise. Ó, vamos para a análise amanhã, que eu tô apaixonado por você. Beleza, para, vou te indicar pra um colega. Vamos sair hoje pra tomar um café aí, que eu quero te falar uma coisa muito importante. Não tem jeito, é humano isso. Agora o Jung, eu acho que ele misturava, né? Mas foi, de fato, um grande pensador. Mas eles divergiam em alguma coisa sobre a mente humana? Sim, no final. A questão do inconsciente. Aí o Jung entrou com a história do inconsciente coletivo, os arquétipos. Aí o Freud discordava nisso. Ah, mas o que é o ponto do inconsciente coletivo? O que ele falava? O Jung tinha uma posição de que certos fenômenos inconscientes repetiam durante toda a história da humanidade. Então seria algo do coletivo que pegava na psique do indivíduo, naquela psique individual. Ah, mas na verdade isso é altamente coletivo. Por exemplo, a chegada do Hitler ao poder e aquela tremenda carnificina que foi na Primeira e Segunda Guerra. Jung falava isso aí e chegava por meio de um, sei lá, algo arquetípico. Antes o ser humano sabia disso. Ele falava, eu sonhei com um rio de sangue. Isso foi uma premonição, brará, brará. Enfim, são explicações. O Freud dizia que não tem inconsciente coletivo, que é sempre singular, é sempre particular de cada um. Ah, ele via, então, nos sonhos, premonições? É isso? É, o Jung, sim. E Freud já discordava disso? Não, não. O Freud achava que os sonhos, se eram premonitários, era porque você já tinha percebido algo inconscientemente. Não porque o sonho está te avisando. Na verdade, você já percebeu e no sonho você juntou as peças. Por isso que parece premonitório. O Jung era um outro lance. Entendi, entendi. Vai, mais uma aí. Essa foi... Isso aí respondeu a pergunta do professor Eulavo, que mandou aqui. Então, está respondido já a pergunta, sem ter precisado ler antes. Boa. Camões... Isso é premonitório. Eu tive a premonição que eu já respondi antes. O Jung explica. Camões mandou boa tarde aqui. Leandro... Camões. Camões. Caramba, de Portugal. Vamos lá. Leandro, quanto aos meus sonhos, eu tenho ficado um pouco preocupado recentemente. Venho sonhando com um gigantesco gramado verde, bem cuidado, sob um céu azul. Algumas nuvens aqui e ali. Muito parecido com a tela do Windows XP. Como eu devo interpretar esse tipo de sonho tranquilo, sereno e bucólico, onde nada acontece, se não o movimento da grama e das nuvens pelo vento? Que cara provocativo, eu adoro isso. Não cairei nessa armadilha. Por que que é uma armadilha isso aqui? Porque ele é assim, então é, você não está dizendo que sonho é tudo distorcido? Ah. O meu é o Windows XP. Como é que você explica isso? E agora? Ah, eu não vou resistir, não deveria fazer, não vou fazer. Meu querido Camões, desconfie dos sonhos óbvios. Tente descobrir, Camões, o que não está presente no seu sonho. Deve ter um monte de coisa aí. Mas como é que faz esse exercício? Ele precisa falar, o Camões precisa falar. Manda um áudio aí, Camões. Liga para nós aqui, vamos fazer uma terapia ao vivo aqui. Mas deve ser alguma coisa que ele via no Windows XP. É, aí precisa partir do Windows XP. Ele via a foto da ex no Windows XP. Não, consumia a foto, parecendo só. E aí quando ele minimizava a traça, ele está pensando, está pensando em tua ex, cara. Volta com ela. Vai mais um aí. Tem mais uma da Nicole aqui. Leandro, o que você pensa sobre personalidade? É algo que nascemos com, ou desenvolvemos, ou podemos, ou desenvolvemos e podemos mudar durante a vida. E sobre testes de MBTI e Enneagrama. Nossa, fulano, eu não sou muito fã de testes, então é melhor não responder nada. Agora, a questão da personalidade, a gente não trabalha com essa noção, porque é uma noção da psicologia. A gente acha que o nosso ego, as nossas funções egóicas, são fruto das identificações com as pessoas da nossa vida. Geralmente pai, mãe, etc. Então a gente diz que a nossa personalidade, pensando em termos psicanalíticos, seria a cola, a junção de todas essas identificações. Então a gente não pode dizer, ah, personalidade, vou fazer um teste de personalidade com ele. Não cabe muito para psicanálise. A gente não precisaria do teste, a gente poderia perguntar. Ele, ô, Petri, me fala quem é você. Por que você se vê assim, Petri? Me conta um pouco aí. Inevitavelmente você fala, ah, na minha história de vida, Leandro, meu pai, a minha mãe. Inevitável. Ah, Petri, me explica por que, Petri. Você acha que seu pai... Ah, eu sou igual ao meu pai. Por que, Petri? Aí você começa, vai se montando um grande quebra-cabeças. Mas tem como confiar na palavra do paciente? É sempre verdade. Eu vou mentir para o analista, está falando a verdade. Da onde que ele tirou é a verdade dele. Se o cara falar, minha mãe era astronauta e ela não era. Ah, é? Me conta um pouco. Interessante. Depois lá na frente, mas você falou que eu estou indo astronauta. Não importa. Por que que ele tirou o astronauta, entende? Entendi. Dentro da mentira há uma verdade. Sempre. Entendi. Na verdade não existe a mentira, sempre existe a verdade. A mentira é a verdade embalada. Num pacote que tu tem que abrir. Exatamente. Descobri que está tentando. É, claro. O professor Olavo mandou mais uma aqui. Qual a sua opinião sobre Jordan Peterson e sobre o teste de personalidades que ele criou e diz ser o teste de personalidade mais preciso de todos? Eu desconheço. Não sei do que ele está falando. Então, para a próxima do Bruno aqui. Pergunta. As diferentes abordagens psicológicas conversam bem entre si ou há uma certa discordância? É meio tipo jardim de infância. Você sabe Grêmio Inter. Não deveria ser assim, mas é. Quando eu gostava de rock, trabalhava com isso, a gente dizia, o heavy metal é o melhor. Essa música pop aí, Bon Jovi, que isso é banda de música de pouso, desgraçado. Aí eu cheguei no mundo da psicologia e falei, agora acabou isso. Eu sou um homem adulto e 30 anos. É a mesma coisa. Então, o resultado. A gente sempre acha que a gente estuda a melhor coisa, que nós temos a melhor abordagem. Eu acho isso tudo uma coisa infantil, mas é da condição humana. Agora, não existe uma verdade última. Eu acho que a psicologia, por exemplo, eu sou psicólogo de formação, ela tem contribuições importantíssimas para um monte de campos da atividade humana. Eu acho que a psicanálise é uma coisa muito específica. A partir dos conceitos dela, o ser humano pode se beneficiar num tratamento. Ponto. E ela pode entender fenômenos da cultura, como a gente fez aqui nas últimas, sei lá, duas, três horas, refletindo. Pô, então isso é o Ed, puxa vida, então agressividade, caramba. Mas não é justo dizer que a psicanálise tem a verdade última. A gente seria uma religião e não é para ser religião. Boa. Mais uma aí. Vamos lá. O Ícaro mandou. Boa tarde, Leandro. O que você acha da crítica de Karl Popper, assim? Popper. Popper. Acerca da psicanálise ser uma pseudociência dogmática com propostas não falseáveis. Qual o nome dele? Ícaro. O Ícaro. O Karl Popper foi um sujeito que tentou encaixar a psicanálise no modelo hard de ciências. Assim, se não é ciência positivista, não é ciência. Na verdade, a psicanálise é ciência porque ela tem um campo de conhecimento, um campo de pesquisa que nunca parou. Tem pesquisadores acadêmicos produzindo pesquisas a todo momento. E, mais ainda, ela tem condição de, a partir de cada tratamento, que é sempre no um a um, ela trazer verdades que muitas vezes ajudam a pensar em teorias universalizáveis. Por exemplo, o Édipo. Ninguém pode dizer, eu não tenho Édipo. Não, esteve pai, mas também eu não tenho Édipo. Mas não se trata disso. Não é você que define. É uma condição humana, uma coisa mais abstrata, da ordem do inconsciente. Não, não. E a Tofália? Eu não faço a Tofália. Aí não dá para discutir, né? Porque, percebe? O Karl Popper, na verdade, ele adoraria que isso se comprovasse, Caio. Mas, infelizmente, isso não se comprovou, né? Vamos partir para a próxima do Wallace. Ele mandou também aqui. Boa tarde, Leandro. Já fiz terapia com uma psicanalista e me senti muito melhor. Ao ponto que consegui entender as raízes de cada problema e saber qual o caminho para resolvê-los. Apesar de não ser tão simples. Com essa melhora, mal tinha o que falar nas sessões. Então, a psicanalista passou a falar sempre sobre o capitalismo ser a raiz de todos os meus problemas. Minha amiga. Foi quando deixei de ver algum sentido e continuar indo e abandonei a terapia. Fez bem, fez bem, fez bem. Minha pergunta é... Existe algum ponto onde terapia deixa de ser necessária ou ela deve ser um processo contínuo e permanente? Legal. Puta que pergunta. Adoro essas perguntas. Na melhor parte. Desde quando eu comecei a falar, chegamos na melhor parte. A gente acredita que há um final de análise. O pessoal do Mundo Lacaniano discute muito isso. Que é o seguinte... Ah, então o Ed, para o meu pai e a minha mãe. Então, a gente tem um monte de fantasia sobre esse momento. A gente traz, que nem se pergunta. Pô, Leandro, você traz isso a vida inteira? Traz. Na análise, isso tem que cair. Você tem que ultrapassar essa fantasia. Para com essa besteira de se achar o favorito da mamãe ou se achar o desprezado do papai. Para com essa tolice. Seu pai e tua mãe amaram você do jeito que eles puderam. Por que você fica nessa posição infantil de querer ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Onde você tirou essa ideia de Jerico? No fundo, a psicanalista faz isso, mas com classe. E a pessoa, meu Deus, caramba, eu estou sendo um tolo. Você está perdendo seu tempo precioso, já que tem um fim, preenchendo com essas coisas. Você pode inventar outras coisas, você pode criar outras coisas, você pode ser outra pessoa. E aí, resultado. Quando isso acontece, quando tem um bom encontro entre o analista e o paciente, rola uma transferência, e a coisa chega nesse nível, o que acontece? A vida da pessoa começa a mudar. Só que tem um detalhe. Você muda a roupa, você muda de amigo, você muda de trabalho. Muitas vezes você muda de amor. Por quê? É como tirar a pele da cobra, sai uma outra cobra de lá de dentro. Então, esse rapaz aí contou uma coisa interessante. Ele teve um ótimo encontro. Só que misturou com algo da analista, que eu acho também que é humano. Eu acho que os analistas, eles não são neutros nessa questão política. Eu acho que a gente tem uma coisa muito forte, especialmente a psicanálise lacaniana, uma coisa muito ligada à esquerda. Às vezes a gente se perde um pouco, a gente exagera nisso. Não é legal, porque o analista deveria ser mais neutro, mas a gente acaba tendo uma posição política e se importando, porque a gente se importa com o outro. A gente se importa com a vida em sociedade. A gente não admite certas barbares. Não acredito que algum psicanalista apoie o fascismo, por exemplo. A gente é radicalmente contra isso. A psicanálise depende de democracia e liberdade. Então, o que eu presumo que aconteça, sem escutar o jovem que me perguntou, pode ser que a analista, na verdade, pudesse estar muito satisfeita com o mandamento da análise. Ela acabou colocando outros elementos que, obviamente, não eram o lugar. Agora, tem o final de análise. Os dois precisam ter coragem de dizer isso aqui. Acabou. Acabou, acabou. Vamos embora. A gente chama isso de final de análise. Mas como é que a pessoa percebe que acabou? Queda das identificações, o entusiasmo frente às novas coisas da vida, a cessação ou a diminuição das repetições, a abertura para o novo. Putz, isso é muito legal. Putz, eu estou mais aberto para o novo. Vou tentar algo novo. Ah, nossa, eu era super tímido, eu tinha medo das mulheres. Agora eu vou lá. Oh, fulano, eu quero namorar com você. Ai, seu ridículo, sai daqui, eu dou risada, dane-se. Não arrancou pedaço. Eu falo, por caramba, esse cara não é um cara tímido, inibido, que não conseguia chegar nas mulheres, né? Mas como é que ele sabe que isso é algo definitivo? Não dá para saber. Não dá para saber. Daqui dois meses ele volta. Não dá para saber, pode ser. Mas não é isso que acontece. Se chega em um certo ponto, não tem mais volta. A gente fala que a ponte pegou fogo. Você sabe como os piratas chineses faziam, Petri, quando eles atacavam o outro navio? Eles diziam, ah, pá, batia no outro navio. Todos os piratas chineses pulavam no outro navio, começavam a lutar com espada. O último pirata navio punha fogo no navio deles. Para não poder voltar. Não tem volta. Entendi. Toca o áudio aí do JP. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Minha pergunta é, como você vê o sentimento de culpa coletivo? Talvez numa vertente psicanalista ou na sua opinião pessoal mesmo. Qual a sua ideia? De onde será que vem esse sentimento de culpa que parece ser muito comum em todos os lugares? Eu lembro, por exemplo, da Alemanha, que atualmente eu tenho uma amiga alemã que comentou sobre esse sentimento de culpa por conta do que aconteceu na época do nazismo. E, assim, é uma coisa que desperta bastante a minha curiosidade, o que leva um povo ficar carregando o sentimento de culpa por tanto tempo. Nossa pergunta excelente. Nossa pergunta excelente. O caso da Alemanha é o mais óbvio, né? Hitler morre, sei lá, em 45, acaba o nazismo, né? Mas o povo alemão se sente culpado por ter feito essa coisa hedionda, né? Por ter sido a sede de uma coisa tão absolutamente terrível em termos históricos. Eu acho que isso está presente nos alemães, eles tentam, de alguma maneira, compensar isso até hoje. Eu acho o seguinte, a gente para de ter culpa quando a gente se responsabiliza. Então, Petri, eu te fiz tal coisa quanto a você. Cara, você me desculpa. Você fala, não, Leandro, pô, você pisou na bola, mas eu te desculpo. Me desculpa mesmo, Petri. Ó, Petri, fui eu que fiz, a responsabilidade é minha, Petri. Cara, você me desculpa, eu estou errado. Eu não devia ter feito. Já fiz, a responsabilidade é minha. Se tiver alguma maneira de reparar, eu vou fazer. Porque, cara, quando a gente atinge a responsabilidade, a culpa diminui. A culpa, ela é sempre masoquista. É o superé com chicote em cima de você. Você é culpado, você é culpado. E a pessoa não sai disso. O analista dá uns trancos. Para de se culpar. Se responsabiliza pelo que você fez. Saia dessa. Aí a pessoa acorda. Mas nesse caso que o povo não fez nada. Então, mas é da geração subsequente, né? Alguém precisaria falar, não tem um analista para o povo alemão, é óbvio, né? Por isso que a pergunta dele é muito boa. Isso tem que ser um projeto coletivo, né? Eu senti isso na Alemanha. Eu fui para a Alemanha ano passado. Fui para quatro cidades, em Berlim. Eu queria muito conhecer campo de concentração e tal. Eu não gostei. Eu não fui nenhum. Cheguei lá, eu desisti. Achei uma coisa muito comercializável, assim, sabe assim? Ah, aqui do lado capitalista é muito melhor. Vá conhecer como os comunistas ridículos viviam. Olha que patético, as casas deles e tal. Então, eu não gostei disso, cara. Eu esperava encontrar outra coisa. E aí, eu não fui, cara. Não fui. Fiquei em Berlim, fiz um monte de coisa. Adorei Berlim. Não fui para lá. Por quê? O que eu percebi? Eu falei, puta, tem um excesso aqui que é... A gente chama isso, às vezes, de... É um termo que a gente utiliza que é como se fosse o oposto de uma intenção. Ou seja, eu me mostro tão legal como você, mas, no fundo, eu sou tão agressivo como você. Eu me mostro tão honesto, mas, no fundo, eu sou desonesto, entendeu? Então, eu senti um pouco isso em Berlim, especificamente. Falei, puta, esse lance da guerra ainda está presente para os caras. Em 1945. Tentando compensar. Compensar. Uma compensação não acabou para os caras. Mas é uma coisa coletiva. Não tem como colocar um povo no divã, né? Mas, assim, a culpa, ela passa de geração em geração? Eu acho. Eu acho. Mas não é genética, é cultural. Não, nada a ver. É cultural, é identificação. Aí, o cara que chega no meio do divã e fala, cara, mas seu avô era um pilantra. Você não é. Mas tem o mesmo sobrenome dele. E daí? Você não escolheu seu sobrenome. Então, é possível que o povo alemão, hoje, diante de tamanha informação que ainda se fala sobre esse assunto, ainda se sinta envergonhado por aquilo que aconteceu lá. Exatamente, eu acho. Vai o Matheus aí? Eu acho que a gente com a escravidão também. Ah, sim. Mesma coisa. Mas não é tanto, né? Eu acho que vai piorar aqui. É? Por quê? Ah, porque agora com a internet, né? O discurso agora está mais livre. Puta, cara. Essa coisa da escravidão vai voltar com tudo. Escreva e você vai. Escreva num papelzinho e guarde. Mas não é diferente aqui, porque no fim, todos nós somos filhos de escravos, de senhores de escravos. Não foi que nem lá, que tinha uma divisão clara. Eu não tenho como carregar uma culpa se eu também tenho vários sangues dentro de mim. Será que isso vai acontecer? Eu acho que é diferente aqui. Sabe esse lance de derrubar a estátua de... Borba. Borba. Ah, esses caras aí. Hoje você ouve, faz sentido derrubar essa estátua. Eu acho que isso é um sintoma. A doença está por vir ainda. Essa coisa de não conseguir superar o passado. Isso é a psicanálise de trabalho, né? Porque você está preso no passado, né? A culpa te prende muito no passado. Mas no sentido da vítima também. Ah, aí é diferente. Se fazer de vítima. Não, quem realmente, por exemplo... Ah, não. Quem foi vítima de fato. Não, entendi. Porque aí a pessoa pode até passar de fato por coisas horríveis. Estupro é um exemplo clássico. A pessoa quer estuprar. Você quer coisa mais violenta do que isso? E a pessoa é muito jovem. Ela vai carregar isso até o final da vida. O analista tenta ajudar a dizer, você de fato foi vítima de uma coisa absurda. Mas você também não pode estragar a sua vida por causa disso. Você ainda tem uma vida pela frente. Você tem que entender que você foi vítima de uma coisa que não deveria ter acontecido. Mas do ponto de vista de um povo, por exemplo, os judeus que foram vítimas daquilo. Ou os negros que foram vítimas da escravidão. E hoje em dia ainda existe aquele sentimento de caralho, o que fizeram com os nossos ancestrais. Essa culpa, ela tem origem onde? Eu diria que não é culpa. Eu diria que no caso é um ódio, um ressentimento violento, pegando os judeus e os negros. Que foram vítimas de algo absurdo. Poxa vida. Não sei, cara. Eu acho que as políticas de Estado deveriam colaborar com isso. No caso do nosso governante, o Bolsonaro, ele pensa o contrário disso. Isso é mimimi, pô. Frescura do cacete. Eu não penso assim. Por isso que eu sou radicalmente defensor de cotas, por exemplo. Radicalmente defensor. Leandro, você acha que devia ter cotas em todas as universidades públicas? Metade. Não só para negro, para pobre, para minorias, para indígenas. O que a gente fez com os indígenas aqui nas três Américas? Puta que pariu. Canadá, você sabe o que é boarding school? O que é? Boarding school. O que é? Os brancos iam lá. Vamos achar petróleo ali naquele lugar no cadáver. Tem um monte de indígenas. Nós vamos acabar com aquilo lá. Eles iam lá, com a lei, né? Porque os caras tinham a lei. Pegava as crianças indígenas. Dá todas as crianças aqui. Vamos levar para o boarding school, que era dirigido, adivinha por quem? Pela igreja. Não vou dar dica. Não vou ajudar você. Você vai ter que chegar sozinho. As freiras, que não tinham o que fazer, né? Deviam transar com os padres lá. O que elas faziam? Nós vamos transformar essas crianças em canadenses. Só sai daqui com 18 anos. Meu nome é tal. Não, seu nome é John. Seu nome é Diana. Quando as crianças voltavam com 18 anos para a tribo, não era mais indígena. A tribo acabava. Isso é o ser humano. É legal, né? Mas então, aí a gente fica, hoje no presente, a gente fica ou culpado por que alguém fez alguma maldade com alguém, ou a gente fica com ódio porque alguém fez uma maldade com alguém que me representava no passado. Você vai ficar remoendo para sempre esse ódio? Eu acho que a gente fica com mal-estar. Daí o texto do Freud, mal-estar na cultura, mal-estar na civilização. A gente fica com esse mal-estar mesmo. Tem a ver com o que a gente está falando desse texto? Tem, tem tudo a ver. Mas tem solução? Não é para dar um basta, todo mundo se abraçar e falar, tá gente, acabou, vamos... Esse é o ideal. Vamos seguir em frente. Esse é o ideal. Esse é o paraíso prometido pela religião católica. Porque depois é que a gente morrer, né? Não vai ser aqui. Se você for um bom menino, senão você não vai para lá. Eu sou um bom menino. Você vai encontrar Lúcifer. Esses dois, céu e inferno, esses arquétipos, tem alguma explicação na psicanálise também? Não, C e céu e inferno. Consciente e inconsciente. Lúcifer e Deus, mesma coisa. São mitologias. As mitologias modernas. Matheus. Mandou uma boa aqui. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. Olá, povo. A Anitta ontem falou que está com interesse sexual no Arrascaeta, o grande craque do Flamengo. Amanhã tem uma final. Vocês acham que a bunda da Anitta pode afetar o desempenho do Arrascaeta na final da Libertadores amanhã? Vocês têm palpite para a final amanhã, povo? Muito bom o podcast. Leandro é parecido com o JB. O que é o JB? O JB é o cara da... Crítico gastronômico. Olha, eu vou falar uma coisa. A bunda da Anitta me afeta. Vamos ver amanhã o Arrascaeta vai fazer três gols. Vamos ver o que o Arrascaeta vai fazer com isso. Mas essa é uma pergunta boa. A fêmea, ela consegue modificar a psique do homem? Não só a psique, é um monte de coisa. Tem algum estudo sobre isso? Tem. A gente fala aqui em psicanalisteis, a gente fala que no campo da histeria, principalmente, o histérico quer ser a causa do desejo do outro. Então, você está numa posição histérica, você fica querendo provocar o outro para ser a causa do desejo. Então, o outro fica em cima, já consegui. Então, a mulher tem facilidade de causar o desejo do homem. O contrário já não é tão... Tipo assim, eu não vejo uma mulher aumentando sua performance com o cara que é como é ela. Não é tão simples. O contrário acontece. Não é tão simples. Mas por que tem essa diferença? Mas aí tem uma questão cultural, social, tem algo do feminino também. É impressionante. O poder da mulher... Por isso que eu não acredito nesse papinho de sexo frágil. Sexo é besteira, né? Elas inventaram isso. Elas que inventaram, exatamente. Mas então, a mulher tem o poder de fazer o homem atingir um potencial maior? É. Ela tem o poder de fazer o homem ser mais potente, metaforicamente. O contrário também. Como assim? Pode derrubar o homem. É, exatamente. Pode ser pra cima ou pra baixo. O rascaeta já vai fazer três gols amanhã. Poderia ser o contrário. Ou vai ficar nervoso pra caralho. Ele não vai jogar nada, né? É verdade. Uma das duas possibilidades. É. Só pra saber depois. Mas aí, um homem, pra causar o tamanho e o impacto de uma mulher, só se ele tiver numa posição X. Se ele for um cara X específico, né? Aí, o desejo feminino é muito mais enigmático, né? O Freud, uma vez, falou. Afinal, o que quer uma mulher, né? Ele não tá perguntando se ela quer comprar uma calça jeans, ela quer ser amada. É lógico que ela quer ser amada. Todo mundo quer ser amada. Ele tá falando de algo muito mais existencial, né? Porque a mulher, com esse lance de eu quero ser a causa do desejo pro outro, muitas vezes ela não sabe o desejo dela. Ela se perde nisso, né? Ela fica presa nessa posição de objeto. Isso é muito comum na histeria. A histeria é um fenômeno clínico que a gente, em psicanálise, enfim, estuda, pesquisa, tal. A pessoa fica presa nisso, né? É que me parece que o homem deseja a mulher só por ela ser uma mulher. Já a mulher não deseja um homem só porque ele é um homem. É muito mais complexo. É diferente, né? Eu falo que o homem é aquela TVzinha preta e branca, sabe? A pilha que o cara da barra de passe até usa pra ver jogo, sabe? Tem um bombril. Esse é o homem. E a mulher é uma TV de 300 polegadas, HD, full, 18K, né? É diferente, é muito mais complexo. E ser tão complexo assim causa alguma coisa? Sim. Torna a vida não só diferente da dos homens, né? Isso é óbvio, né? Mas acho que eu tenho um cara comigo que torna a vida mais complexa, sabe? Eu acho que a vida das mulheres é mais difícil, não só porque a mulher ainda é massacrada socialmente, mas por essas questões do psiquismo humano. O Lacan, uma vez, ele falou isso. Falou, eu fui até onde deu. Ele falou, eu não sou mulher. Agora tem as mulheres que têm que dizer alguma coisa. Achei muito humilde da parte dele. Puta cara genial. Ele falou, ó, lamento. Eu sou homem. Ele chegou até que ponto? Ah, ele falava sobre a sexualidade feminina, né? Você pega a sexualidade feminina, a sexualidade masculina. Estou falando do erótico, do genital mesmo. Da sexualidade no sentido de fantasia. Puta, é muito mais complexo uma mulher. Só você vê a pornografia para a mulher. Como é difícil. Em que sentido é difícil? Porque como é que você sabe o que é a mulher de fato agora? Ah, tem diretoras da pornografia. Tem, tem diretoras. Lógico, ainda bem que tem. Putz, elas mesmas falam que não é fácil você escapar dessa coisa macho-man aí, né? Falocêntrica da pornografia. Ah, sim. Eu já vi pesquisas de que... As pesquisas que as mulheres fazem em site pornô é muito mais agressivo do que o homem faz. Totalmente diferente. O que importa é que é diferente. Ah, é melhor ou pior? Não, é diferente. Dá para falar tudo? Não, precisa pesquisar mais. Ixi, eu acho que tem que pesquisar muito. Toca mais aí. Tem a próxima aqui do Pablo. O que você acha de testes de QI? Putz, cara, é... Eu não gosto porque eu acho que o QI é uma coisa que passa muito por uma questão social. Por exemplo, no campo da psicologia, os testes foram avaliados, sei lá, uns 20 anos atrás. O teste de QI foi duramente criticado porque era assim, a criança tinha que dizer, o que é esmeralda? Ele falou, a minha mãe. Ah, errou, zero ponto. Ele tem que saber que esmeralda é uma pedra preciosa. Mas esmeralda é o nome da mãe dele. O pobre tem nome de esmeralda. Então o teste era bolado por uma coisa, classe média e tal. A casa tem chabiné? Desenha uma casa. Aí ele põe a casa sem telhado. Ixi, tira a ponta. Ele pôs a casa... A casa dele só tem uma laje, não tem telhado. Na periferia tem um monte de casa só com laje. Então o resultado, foram repensados os testes, porque isso não media a inteligência da população como um todo. Media a inteligência de um extrato social. Claro, com algum capital cultural, evidente. Mas então, o teste de QI eu discordo porque, especialmente depois de um cara chamado Goleman, Daniel Goleman, que ele fala das inteligências múltiplas, Essa inteligência do teste de QI, na minha opinião, só consegue uma nota alta quem se encaixa nesse teste. Que provavelmente, de fato, é uma pessoa muito inteligente. Mas isso não a torna nem melhor, nem pior do que ninguém. Acontece que a gente tem um monte de outras inteligências que não são quantificadas, que não são mensuráveis. Então eu sou contra o teste de QI. A psicanálise não vê, então, pessoas burras e inteligentes. Não, porque isso não existe. Porque isso não existe burro. São inteligências em áreas específicas. Todo mundo tem uma. Sim. O sujeito pode estar inibido. Às vezes, existe uma coisa chamada inibição intelectual. O cara está retraído intelectualmente e ele não consegue aprender. A gente não acredita em burrice. Eu mesmo não acredito, imagino. E a questão da vocação? Tem muita gente que se sente perdida na vida. Também não acreditamos nisso. O que chamamos de vocação é uma coisa ingênua. Porque o jogo econômico, a dinâmica social não é tão simples. O que a gente acha que, com uma boa análise, o sujeito acaba encontrando um pouco da verdade dele e ele tem que ir atrás. Aí ele tem que casar, de alguma maneira, as possibilidades profissionais, as possibilidades laborais com aquilo que ele gosta. Aí, provavelmente, ele vai ser uma pessoa que gosta do que faz. Ele vai fazer parte de uma minoria. Mas aquilo que ele gosta vem de onde? É dele, das identificações dele, da história dele. Vem de histórias. Não existe um gosto a priori, digamos assim. Eu não acredito nisso. Eu vim para esse mundo, eu gosto de microfone, rádio. Eu vi alguém fazendo... Ou você viu alguém que falava bem, ou você ouviu... Ou seu pai, eu adoro rádio. Você fala, puta, o que é rádio? Aí, quando você vê, você está aqui no microfone. Aí você fala, pô, mas eu consegui criar um podcast, a deriva. É uma outra questão. Tem gente que tem capacidade de realização. Tem gente que não tem, né? A capacidade de realização, ela está ligada a bloqueios? Ou tem gente que não tem capacidade de realização? Não, eu acho que todo mundo tem. Na verdade, são o que a gente chama de bloqueios, obstáculos, inibições. Eu acho que todo mundo tem muito mais potencial. Não tenho dúvida nisso. Tu falou antes como que o Freud propunha a terapia dele, né? Que era pela palavra. Análise, é. Cura pela palavra. Cura pela palavra. Como é que vocês enxergam aqueles áudios de PNL? Programação neurolinguística. Tu fica ouvindo de noite o cara falando coisas positivas. Aquilo entra na sua mente. Para a gente isso não... Porque é a palavra. É, mas a palavra é do outro. O que cura é a nossa palavra, né? Aí você está ouvindo, você não está falando. Ah, então se eu falar que eu sou legal, que eu sou bom, sei lá, que eu sou capaz... Eu vou perguntar, quem te disse isso? Ninguém. Então de onde você tirou essa ideia que você é bom, que você é capaz? Por que você está repetindo isso? Porque eu quero ficar bem. Então você não está bem. Não estou. Então me conta um pouquinho disso. Percebe, o analista, ele é um cara que compra a sua ideia. Ô, legal, Petri, é isso mesmo. Repita que você vai conseguir. Cara, a autoajuda só te leva para o pior. Mas como é que faz então essa cura pela palavra? Como é que faz? A gente tem que entender por que a gente repete tanto, fica tentando convencer os outros. Ô, Petri, eu vou te convencer. Petri, eu sou um cara super legal. Eu falo dez vezes que eu sou legal. Por que você me falou dez vezes que isso é legal? Por que você quer me convencer, Leandro? Percebe? O analista é um cara que põe em cheque isso, entende? A cura pela palavra, na verdade, é a cura pela pergunta. Isso. Pela conversa. Isso. Pela sua palavra. Entendi. Ah, entendi. Quando tu falou cura pela palavra, eu imaginei a cena do espelho lá. Se tu falar coisas positivas, vai pensar coisa boa. Entendi. Só mostrou a palavra, afeta. Então agora vamos ouvir a sua. Entendi. Então, de certa forma, palavras que a gente repete para nós mesmos todos os dias acabam nos levando para o buraco, se elas forem ruins. Dependendo, sim. Vou dar um exemplo, né? O paciente às vezes fala, ô, Leandro, puxa vida, cara. Você vive me falando um negócio aqui? Você tem razão. Putz, eu não falei nada. Mas ele fala assim, toda hora você me fala isso. Eu não falei nada. Você quer saber? Eu cheguei para a minha mãe e falei com ela, mãe, eu não quero mais, não vou mais fazer tal coisa e a partir de agora eu vou sair de sábado à noite. Aí eu brinco. Uma salva de palmas, por favor. Esperei três anos por isso. Percebe com humor? O que eu estou falando para ele? Finalmente você acordou, né? Finalmente você disse o que precisaria ser dito. Finalmente você põe limite no outro. Enquanto você não fizer isso, tua vida não muda. Eu falei isso de maneira irônica. Tem gente que teve isso com a joelho. Obrigado, pai. Obrigado. Toca mais uma aí. E a pessoa, acho que fui eu que falei. Puxa, o Leandro é bom, viu, cara? Porra. O Leandro me falou uns negócios. É um negócio meio socrático, então. É. Fica fazendo perguntas. É, exatamente. Boas perguntas. Vai provocando a pessoa para ela chegar na resposta. Exatamente. Para ela construir a resposta. Rodrigo mandou aqui. Qual o impacto psicológico em uma criança de ter crescido com um pai ausente ou sem pai? A figura de um pai na vida de um homem é muito importante, viu, Caio? A pergunta desse menino aí foi ótima, porque se fosse assim a gente viveria só com a mãe, né? Puta, seria uma existência terrível, né? Você não consegue escapar da mãe. Você precisa do pai para entrar no meio da mãe e você para você conseguir ter a sua vida. Por isso que eu sou doente, pessoal. Então o pai, ele tem uma função e às vezes em determinados casos, respondendo ao rapaz, pode deixar marcas complicadas. Que tipo de marcas são as mais comuns? A pessoa fica meio sem rumo, fica meio sem direção. Eu percebo isso, né? A pessoa fica meio, puta, vou ou não vou? Será que eu sou bom no que eu faço, né? E claro, não tem uma ligação de ir, ah, eu não tenho pai, então eu sou ruim. Não, não, infelizmente teu pai foi ausente mesmo, te abandonou mesmo. Mas o que você pode fazer apesar disso? Você não pode tornar isso uma crença na qual você explique as coisas da sua vida, né? Tem um filósofo francês chamado Sartre, existencialista, que ele fala uma coisa muito bonita. Eu gosto muito dessa frase. Não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você faz com o que fizeram de você. Mas é, aí precisa de muita escanálise pra conseguir... E coragem. É. Dá pra dar uma bloqueada na galera brigando no chat, né? Eles estão brigando no chat? Estão brigando. Ah, que bonitinho. Quando fala de Bolsonaro, os caras ficam tudo tentando defender o seu supereco. É que é bem trabalhoso mesmo o data e morte na galera, então assim, ó. Aumenta o nível aí. Vocês têm aí a chance de vocês de fazer bonito, tá? É, se resolvam e param de brigar, senão acabou o chat. É. Boa. Tá, vamos voltar aqui pro Telegram, que é onde interessa. Que o que o Jair de mandou aqui, gostaria de saber como um psicanalista vira um psicanalista. Se ele faz uma faculdade, um curso, lê um livro, como é esse processo? Posso contar minha história de vida? Claro. Peguem os lenços, por favor. Eu mexia com rock. Tinha uma loja chamada Fucker Records. Em 86, 89. Fazia disco de banda de heavy metal. Meu passado negro. Fazia camisetas. Tudo pirata. Tudo fora da lei. E eu tinha um colega que gravava vídeo. Um dia ele chegou pra mim. Ô, Leandro. Eu fui numa psicóloga. Falei, sério? Falou, foi, cara. Ó, barato, caralho. Ele louca. Ela faz umas perguntas, cara. Você acredita que ela me perguntou sobre meus sonhos? Que eu sonhava? Falei, sério. Aí, na outra semana, ele falou, e aí? Foi lá? Puta, cara. Foi demais essa semana. Ele começou a me contar. Um dia ele falou, você precisava ir numa psicóloga também? Olha, é resistente. Você tá louco? Pra quê? Eu só fico curioso pra saber o que que acontece. Não, você precisaria ir também, cara. Aí eu não contei pra ninguém. Fui na época da lista telefone. Existe uma coisa chamada lista telefone. Gosto buruço. Falei, vou pegar o telefone da melhor psicóloga ou psicóloga de Santo André. Ele deve ser bom de grana porque ele vai pagar um anúncio grande. Vou pegar o maior anúncio. Aí peguei o anúncio e liguei. A pessoa precisa falar, tá bom, vamos marcar um horário. Vem aqui. O que te traz aqui? Meu colega tá aí. Não, vamos falar aí de você. Conta um pouco aí. Me recordo que ela fez uma pergunta sobre a inveja, né? Ô, Leandro, você tem inveja? E eu... Não, eu não sinto inveja. Ela olhou pra mim assim e riu. Você não sente inveja? Não, não. Eu não tenho isso. Ah, interessante. Nunca mais esqueci da cara dela. Então foi aquela minha primeira dúvida. Então eu não sou o cara que eu penso que eu sou. É óbvio que eu tenho inveja, por exemplo. E eu comecei a me interessar. Falei, puta, isso é demais. Até que um dia eu falei assim, eu quero ser que nem você. Quero fazer isso aí que você faz. Ela falou, ué, você tem que estudar, tem que se preparar. Na minha época, né, eu não tinha informação. Eu fui estudar psicologia. Fiz a faculdade de psicologia um pouco mais velha. Terminei aos 30 anos. E aí tinha um professor. Eu fiz terapia com essa pessoa uns dois anos e tal. Depois, na faculdade, eu tinha um professor bem lacaniano mesmo. Um dia eu falei, eu quero fazer análise dessa linha. Ele falou, me procura. Eu falei, não, não com você. Eu falei, eu quero fazer em São Paulo. Não sei o porquê que eu falei isso. Ele falou, procura tal lugar. E aí liguei, marquei um horário e aí fui com a pessoa. Depois, fiquei 10 anos fazendo análise. E aí eu descobri que era o que eu gostava, que fazia sentido para mim. Então, na verdade, para você se transformar em psicanalista, você tem que fazer uma boa análise. Isso pode ser trabalhado na própria análise. Bom, então você quer ser analista? Quero. O que tem que estudar? O que tem que fazer? Aí, resultado. Como eu era psicólogo, eu já comecei com o trabalho clínico. E aí, resultado. Me sugeriram para me fazer supervisão. E eu fiz supervisão há 25 anos atrás com um cara que hoje é famoso, que é o Christian Dunker. Que nós somos amigos. Enfim, o Christian foi o meu primeiro supervisor. Ele me ajudou muito. Pô, cara, lê isso. Vai aqui, tem um evento, tem um congresso. Vai lá, vamos fazer parte. Tem um grupo de estudo. O Christian me colocou na roda. E eu nunca mais parei de estudar. Eu participei de uma instituição psicanalítica chamada Fórum do Campo Lacaniano, no qual eu era membro. Enfim, então fiz muitos anos de análise, muitos anos de supervisão. E muitos anos de estudo contínuo que eu nunca mais parei. No meu caso, eu tive um percurso acadêmico. Eu fiz mestrado e doutorado na USP, doutorado com o próprio Christian. Depois eu fiz pós-doutorado na PUC de São Paulo. Isso transformei em livros, enfim. Então eu tenho um percurso acadêmico. Mas para você ser psicanalista, você não precisa necessariamente ter um percurso acadêmico. Você tem que começar na própria análise. E o desejo de ser analista, puto, eu quero ser analista. Já é objeto da própria análise. Ah, me fala um pouco mais disso. Como é que é isso para você? E aí a coisa começa. O Lacan chama isso de desejo de analista. No começo a gente tem um desejo de ser analista. Ah, eu quero ser que nem o Leandro, eu quero ser que nem o Christian, eu quero ser que nem o Freud. Não importa. Depois chega uma hora que sugira. Não, não é que nem o outro. Eu quero ser porque eu me interesso pelo drama humano. Mas eu acho que isso é para tudo na vida, né? A gente sempre vê alguém fazendo algo e quer ser ele. E aí a gente começa a fazer e isso vira. E tem que virar para você ter o seu estilo. Senão você é uma banda cover para sempre. Isso, que é algo mais deprimente que uma banda cover. É muito triste, né? Agora, o Metallica faz cover e ele não é deprimente. Ah, sim, mas eles não fazem... O Metallica pega o cover e transforma em outra coisa e é maravilhoso o disco dele. Garage Inc. Então, mas aí comprova o que eu falei. O Metallica não faz cover. Sim, é banda cover que o cara se fantasia igual. Isso. Faz tudo igual a... Isso é triste demais. Dá uma tristeza ver isso. Mas é coisa minha, do meu inconsciente. Ficar triste com ele. Sim, sim, sim. O cara está feliz. Pegou em algo seu aí também. Eu também penso mesmo. Tamo junto. O cara não perguntou? O Felipe perguntou a sua opinião? Por que a gente fica triste com banda cover? É, porque pegou em algo meu e algo seu, né? Será que a gente acha que a gente é impostor imitando alguém ainda? E ele se sentiu livre para ser aquilo? A gente chama de estilo. A gente precisa ter o nosso estilo. Mas é que a gente tem mesmo? É difícil. Eu acho que a gente sempre copiando alguém inconscientemente. É difícil, cara. É difícil, cara. É difícil. Porque eu estou sempre de preto. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu fico sempre de preto. Preto que é neutro. É. Alguém eu estou imitando, mas não sei quem. Vai, pergunta aí. O Davi mandou aqui. Pergunta se o Leandro já leu o Nessahan Alita. Você tem a menor ideia de quem seja. Ou do que seja isso. Deve ser o autor, né? O cara que estuda a psicologia das mulheres especificamente. Não. É meio Lelé da Cuca. Não. É meio Lelé. É um pouquinho débil. É. A galera que seguiu a linha ficou meio... Seguiu um caminho errado? É. Depois eu te mostro os vídeos dos caras. Os caras completamente. Eles quiseram inventar um caminho só também, né? É. Não deu certo, né? Não deu muito certo. É modernete. Vai lá. Toca mais. Bom, vamos pro YouTube aqui. Na plataforma tem nada? Na plataforma tem nada. Vamos pro YouTube. Peraí, tem aqui, ó. O cara não perguntou um negócio aqui? É. O cara tá falando da bunda da Anitta aqui. É. Então vamos falar. Será Anitta Palmeirense? Continuando o assunto da pornografia para mulheres, não sei se é verdade, mas eu vi em uma pesquisa que as mulheres francesas procuram pornôs muito mais violentos e que beiram a estupros. Algo bem diferente do papai e mamãe dos homens. Como eu falei antes, eu vi por aí. Ah, mas aí tu nos fode aqui, né? Porra, eu vi por aí. Manda o link, alguma coisa, pra gente poder ler, porra. Não, é que a mulher, a gente tem no nosso imaginário que a mulher não gosta disso. Não, a mulher... É mulher, ela é mulher, né? Então aí. Fazer 10 vezes pior que o homem. Bom, eu vou indicar um documentário, já que ninguém indica, eu vou indicar. Um documentário chamado Roco. Ah, o do... Tá na minha lista há um tempão. Ele é um cara até a metade do documentário. Ah, vamos trazer a atriz mais espetacular com que ele já trabalhou pra encerrar a carreira dele. Chama-se Kelly, uma inglesa. Ela chega no documentário, ele apaga. Por quê? Você tem que assistir o documentário pra saber. Aí você fala, isso é uma mulher? Nossa, cara, não vou lhe te contar pra não estragar. Eu vou ter que ver, então. Tá na minha lista há muito tempo. Roco, Netflix. É a história de um ator pornô, né? Não, é ele mesmo. Não é um ator representando o Roco, é ele mesmo. Sim, é um documentário sobre ele, né? É assombroso. Você fala, meu Deus. Por que é assombroso? Dá uma... Esse cara é o Pelé. Não tem ninguém melhor que ele. E uma mulher apaga ele? Como assim apaga? Kelly. Mas apaga por quê? No que sentido? Que ela chega de maneira tão espetacular... Na indústria pornô? Não, no documentário. Ah, tá, no documentário. Ela fala umas coisas que você fala, meu Deus do céu, ela tá falando isso? Pode. Assista depois. As fantasias das mulheres são muito mais intensas, né? De novo, vou repetir, porque a gente acha que mulher é aquela coisinha, aguinha de salsicha. Não é não. Não é não. Não é não, né, Caio? Depois que a gente descobre a verdade... Uma vez um paciente falou isso pra mim. Não, Leandro. Uma vez um paciente falou isso. Não, porque, Leandro, eu sei o que as mulheres querem. O que que é? Deixa eu ver se bate. Eu falei, o que que você falou? Deixa eu ver se bate com o que eu sei. O Ícaro mandou aqui. Leandro, como é olhar da psicanálise sobre as parafilias e os fetiches, eles têm relação com a estrutura perversa? Essa é a pergunta de quem estuda a psicanálise. Deixa eu falar uma coisa só para os espectadores e ouvintes. Quando o rapaz fala de estrutura perversa, a gente pensa a neurose, que já foi dita aqui, a psicose, que seria, grosso modo, a loucura, que a gente acha desrespeitoso falar loucura, mas seriam fenômenos, uma estrutura calcada em fenômenos elementares, ouvir voz, ver coisas, o cara se sente perseguido, é uma outra relação com a realidade. O neurótico, que é o que a gente chama de histeria, neurose obsessiva, a coisa mais comum, e tem o perverso. O perverso que é um sujeito que tem prazer com uma coisa de uma outra forma, tem prazer de um outro lance. Mas vamos transar, papai e mamãe? Não, eu quero uma outra coisa, totalmente diferente. Aí entra os fetiches, entra o que eles chamam de parafilia. Por exemplo, necrofilia, eu adoro transar com morto, escotofilia, a questão da urina, a questão das fezes, por exemplo, crossdressing, me vestir de mulher, todas as questões do corpo, isso pode estar dentro dessa grande dimensão chamada parafilia, ou seja, para porque é a parte, porque é fora. Mas a psicanálise não trabalha muito com essa questão de normalidade. O Freud trata um pouco disso num texto clássico dele, que ainda estava começando, chama Três Ensaios sobre a Sexualidade. Pra nós, é uma... nada mais é do que uma maneira de como o sujeito funciona em termos de energia. O quanto de energia, a gente chama de pulsão, de libido, o quanto de libido ele põe nessa determinada coisa. A questão é que geralmente o sujeito é fixado. Eu só gosto disso, necrofilia. Eu só gosto de transar com morto. Mas o que leva o cara a esse extremo? Precisaria escutá-lo, ele precisaria falar disso. Pô, mas não pode transar com uma mulher? Você não pode transar... não, eu só gosto de transar com mulher morta. O necromaquiador não falou isso? Tem um cara que falou nos vídeos aqui que eu assisti. Ah, que tem gente que faz isso, né? Que transar com morto. É, só... eu peguei um exemplo extremo. Escatologia, né? Fezes, urina, etc. A gente fala que é uma coisa meio infantil, o sujeito é meio fixado numa coisa infantil. Mas o perverso, quem delimita o que é perverso e o que não é? A gente acha que é assim, ah, o cara é malvado, ele é perverso. Não necessariamente o cara é malvado, ele é perverso. Não é dessa ordem moral. O perverso é o sujeito que não tem prazer da mesma forma que o neurótico tem com os objetos. Ele tem um outro lance de lidar com as coisas da vida, né? Tem uma lei, ele gosta de quebrar um pouco essa lei, tem que ser do jeito dele. É uma questão de perversão. A perversidade, ela tem direção, está diretamente ligado com a lei, com as normas sociais. Exatamente. Que é o superego, etc. A gente disse que não pode transar com mortos. Isso, não pode transar com mortos. Pode sim, por que não? Então, é uma provocação também. Também, sem dúvida. Que o cara está fazendo. Não é o mero... Metaforicamente falando, sim. Não é o mero prazer. Inconscientemente ele está provocando. Vai a linha, está provocando. Ah, vocês vão ver. Não pode? Ah, então vocês vão ver. Tu já... Tu não pode falar, obviamente, o nome das pessoas. Mas já atendeu alguém com algum fetiche perverso, assim? Raramente. Essas pessoas dificilmente chegam na análise. Não é uma grande questão. Elas não sentem muita culpa. E tem que dizer, oh, meu Deus, estou super mal. Difícil. Acaba chegando. Já algumas vezes, sim. Mas poucas vezes. Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo lá é errado. E revela no meio da... É, a pessoa se dá conta, exatamente. A pedofilia, por exemplo, é uma coisa que... É um prazer legítimo do cara. Mas ele não pode. Pela lei, lamento. Tem uma lei. Não pode. Em 2001, não pode transar. Em 2021, não pode transar com criança. Lamento. Ponto. Freud falava alguma coisa sobre isso? Não. Não tão diretamente. Isso foi estudado em algum momento? Depois. Muita gente estudou isso. Não, Freud não tratou tanto disso. O que a psicanálise fala sobre isso? Ah, tem um monte de gente que fala, né? Por exemplo, na igreja católica. Os padres transar com os coroinhas lá. Transar não, né? Obrigar os coroinhas a fazer atos libidinosos. É claro, quanto mais se reprime a sexualidade do pai, o padre, mas isso volta, né? Na igreja católica, o padre não pode ter sexualidade, né? A repressão sexual acaba desembocando em perversidade? Às vezes, sim. Não tão assim diretamente. Claro. Favorece, favorece. Quanto mais reprimido, mais resposta vem. Ou não pode falar disso. Aí que vão falar. Ou não leia esse livro. Você chega pra uma turma de adolescência, não leia esse livro. Não pode ler esse livro, hein? Divinha. Sim, todo mundo queima esse livro sobre comunismo. Isso, isso. Todo mundo vai lá ler. Isso, exatamente. Mas por que a psique tem essa tendência a querer fazer o que não pode? É porque é meio que uma decodificação. Então, ser proibido é gostoso. Opa, então por que não? Por que você está dizendo que não pode? Quero saber. Hum. Né? Então, dentro de um pedófilo, existe uma ideia de... Se a sociedade não permite isso aqui, eu vou... Um dos elementos que faz ele ser assim é esse? É, porque é um jogo de poder, né? Na pedofilia, o pessoal que estuda diz muito que é um jogo de poder. Não é que eu vou transar com a criança. Eu vou demonstrar que eu tenho poder sobre ela. Ah. E aí o ato libidinoso em si é uma consequência desse jogo de poder. A questão é que não pode. Isso é fora da lei. Lamento, querido. Você vai ser preso. Sim. Não pode. Por quê? Porque não pode e acabou. Mas o cara fala, ah, não pode, agora que eu quero. E às vezes os caras conseguem. E não tem uma infantilização do pedófilo também? Eu acho. Eu acho. Ele fica preso nisso, né? E talvez ele não consiga dominar um adulto. Sim, sim, sim. Porque ele é infantil. Isso. É meio nessa linha. É. Claro, cada caso é um caso, mas é uma boa hipótese. Interessante. É um jogo de poder, né? Aqui eu vou ver mais uma questão aqui no Telegram. Deixa eu ver se entrou alguma coisa aqui. Só mais uma. Como a psicanálise, mais especificamente a lacaniana, compreende o fenômeno do assassinato em série? Ah, que seria o serial killer. É. Engraçado, né? Eu nunca li nada disso. Mas vou dar meu pitaco. Eu acho que um psicanalista, não sou o Lacaniana, ele iria fazer uma pergunta. O que tem em comum nesses assassinatos? Ô, Leandro, mas isso o investigador de polícia já faz. Faz, concordo. Só que investigação policial tem muito a ver com psicanálise, sabia? Hum. Vai falar, ué, por que que se repete? Ele mata mulheres de 30 anos. Opa. Por que mulheres de 30 anos? Ah, elas são todas loiras. Diz, opa, só loira. É, em tal e tal situação. Opa, nessa situação, por quê? Então a gente começa a encontrar, não padrão, mas a gente começa a encontrar um fio condutor. Então a gente se preocupa com a repetição. Tem um documentário na Netflix recente que é sobre um cara que não tinha padrão nenhum. que o grande dilema ali dos caras era tentar entender porque não tinha padrão. Era qualquer pessoa, de qualquer estilo, em qualquer lugar. Não tinha um padrão, não tinha horário, não tinha nada. Eu não vi. Eu vi o trailer, mas tem esse caso. E tu viu o Making a Murderer? Não, só ouvi falar. É o primeiro cara que cria o termo serial killer. E como é que ele faz isso? Ele vai lá e entrevista os caras, ouve eles falando. Basicamente um exercício de psicanálise, eu imagino, né? E ele começa a ouvir os caras, ouve a história, ouve o que está acontecendo. E aí ele chega nesses padrões e cria serial killer, o nome. Interessante. Dona plataforma, tem algo aí? Não, eu estou pegando do YouTube aqui. Ah, boa. Tem uma do Maurício, ele mandou o seguinte. Qual a razão do toque, em regra geral? Começa no final da adolescência e ter remissão espontânea na idade adulta. Existe algum tratamento comportamento e não medicamentoso para tratar toque? Na verdade, nós em psicanálise não chamamos de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Nós chamamos de neurose obsessiva. Então o toque clássico, eu acho que eu vou ajudar muito se eu falar dessa maneira. Tipo assim, ah, eu preciso fazer tal coisa, senão algo terrível vai acontecer. O que é? Eu preciso dar três toquinhas aqui na plaquinha. Ou aqui, ó. Eu dou três toquinhas. Ai, ufa, ninguém vai morrer. O Anésio vai falar, se você não der os toques. Ai, meu Deus, eu fico super mal. Parece que vai morrer alguém. Morrer quem? Ah, sei lá. Pensei numa pessoa. Agora não deve ter nada a ver, né? Sei lá, meu pai vai morrer. Por que seu pai vai morrer? Então, na verdade, o sujeito vai desenrolando. Caricaturalmente, eu poderia dizer, ele quer matar o pai para evitar essa realização desse ato. Ele inventa um ritual para ele não ficar tão ansioso com o desejo de matar que está dentro dele. Cara, é como se eu tivesse tudo enosado. Isso, exatamente. E é tanto tempo de coisas sendo enosado. Por isso que a análise demora anos. Que a gente tem que ir lá e começar a desnosar. Cara, que loucura. Que loucura. Tem uma aqui. No futuro, com o transumanismo, seres humanos serem transplantados para corpos artificiais, exemplo, cérebro e coluna vertebral, para corpo sintético, a psicanálise sobre mortalidade já discute sobre? Não, eu não sei. Eu não vou estar aqui. Eu já tenho 56 anos. Não sei o que vai dar. O Terciel mandou aqui. Boa tarde, Leandro. Tem como no dia a dia perceber os momentos ou julgamentos inconscientes e mudá-los? Ou é só tentar perceber? Ou só ao tentar perceber já é uma atitude do ego? Não, ao tentar perceber já é uma atitude do ego. É verdade, é sempre do ego nesse sentido. Mas tem uma coisa. Sempre desconfiar de si mesmo. Não achar que você está no controle e no comando das situações. Tentar ser o analista de si mesmo já é um bom esforço. É o que o Freud fazia com os próprios sonhos. Já é um bom começo. Aí depois se cria a coragem de buscar um analista mesmo e compartilhar essa experiência. Mas o fato da gente saber que tem uma parte da gente que a gente não controla, que a gente não sabe o que é, já é um ato de humildade. Não estou na chama que foi boa aqui, mas eu perdi no chat. Vê mais uma aí. O Guilherme mandou aqui, qual é a visão da psicanálise sobre a síndrome de Peter Pan? Aquela síndrome da pessoa, aquela síndrome da pessoa querer viver na infância para sempre. É, a gente não trata com esse termo, obviamente, mas bate com aquilo que eu falei, né? Ficar na condição de filho para sempre, né? Parece que a pessoa não crê. O Ronaldinho Gaúcho é assim. Por quê? Você nota que o Ronaldinho Gaúcho, ele é igual? Você já viu ele perto do Assis? Ele dando entrevista perto do Assis? Eu lembro do dia que ele foi dar a entrevista anunciando que ele tinha decidido ir para o Flamengo. Que estava numa puta briga, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. E quem falou foi o Assis, não foi nem ele. Ele parece sua criança. Você consegue ver um homem no Ronaldinho? Puta, o cara é um homem, caramba. O cara vai casar, vai ter um filho. Veja um menino nele. Um menino de uns 12 anos, um corpo de 45, que é o que ele deve ter, né? Então, a gente não chama de síndrome de Peter Pan, mas a gente pensa por aquela via que eu falei. Por que algumas pessoas cronificam sua estada no mundo como um eterno filho, né? Eu só chutei o Ronaldinho Gaúcho, que é o exemplo mais prático, mais fácil. Mas dá para encontrar outros, fácil. E problema de autoestima? Autoestima é sempre ego. A gente precisa desconfiar um pouco. Por isso que a gente desconfia da autoajuda. Vamos inflar a autoestima desse cara. Influ o ego é a pior coisa. Ele tem que desinflar o ego e saber da desimportância dele no mundo para aí ele começar a dar importância para ele no mundo. Como assim? Saber da desimportância dele? Se acabar, o podcast aderir. Sabe o que vai acontecer no planeta Terra? Nada. Não vai dar nada. 800 pessoas não vão mais ouvir esse programa. Só isso, acabou. Aí quando você fala, pô, então isso é isso. Bom, agora, pô, legal. Então, menos, menos. Vamos construir. O que você acha? Puta, aderir. Pô, gostei legal desse logo. Vamos fazer algo legal. Puta, dá para atingir umas 800 pessoas. Pô, beleza. Vamos fazer. Depois vamos aprimorando. Puta, vamos tentar. Poxa, pode chamar outros caras. Beleza. Mas não é um negócio, sabe? Vamos criar um podcast aderir, porque eu vou ensinar para a história do podcast aderir. É, cara, menos. Mas uma pessoa que se sente feia, o que é isso? Então, eu desconfio. Uma vez um psicanalista, que eu gosto muito, chamado Guirá, por mim, uma mulher chegou para ele, abriu a porta, ele abre a porta assim, ô, doutor Guirá, por favor, entre. Sente, me diga, o que te traz aqui? Ela falou, sou a maior bosta do mundo. E não tente me demover disso. Ele falou, a maior não, apenas mais uma. Percebe, eu sou a maior bosta do mundo. Gente sofredora é assim, ninguém sofre como eu, cara. Deixa eu te contar como eu sofro, cara. Então, eu desconfio. Eu desconfio dos extremos, tanto da positividade ou da negatividade, sabe? Da beleza, da feiura, da força e da fraqueza. Eu desconfio muito disso, cara. Sempre. Sempre é uma malandragem do ego. A autoestima não tem a ver com alguma coisa sexual? Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Eu desconfio de autoestima, cara. Eu desconfio. Por exemplo, eu desconfio de quem diz que tem baixa autoestima e de quem tem autoestima. Por exemplo, o Gabigol, ele se fala em terceira pessoa, cara. Ele e o Pelé. O Pelé, mas por ingenuidade, parece, né? Mas o Pelé pode. Tem um detalhe. Esse é o único. A gente quebra o galho dele. É verdade, é verdade. O Gabigol, ele fala, né? Uma vez eu participo, mas não é você o Gabigol? O Ford perguntou. Adorei isso, né? Toca mais aí. Tem uma aqui. Fala, Caio Petri Leandrão. Então... Eu só falo de futebol, né? De Rolf. Ah, maravilhoso. Era pra falar de Freud. Não consigo. Gostaria de perguntar qual a visão dele a respeito do direcionamento das pulsões de morte em arte. É uma boa saída pra aliviá-las ou pode fazê-las crescerem? Ela respondeu. Já acabou de perguntar e já respondeu. É mais interessante. O que é a arte? A arte é uma maneira que a gente tem pra encontrar um sentido pra vida. Uma vez um crítico de arte falou, pra que serve a arte? Ele falou, pra desembrutecer a nossa existência. Olha que bonito. Pra desembrutecer a nossa existência. Então, arte, cara, o que é legal, Freud falava muito de arte, cara, é uma saída muito individual de cada um pro buraco da vida. Lembra do que eu falei? Lá no Gobecido, pode que é? Pra que você levanta de manhã e vai e levanta da cama e não se mata? O que te impede de se matar naquele momento? Não, vou viver. É isso aí. Então, você vai tentar alguma coisa mais aquele dia. Sabe alcoólicos anônimos? Só por hoje. Só mais um dia. A gente é assim. Então, resultado. A arte é uma saída. Então, eu sou radicalmente defensor de fazer arte, não necessariamente uma arte que precise ser comercializada. Agora eu vou ser paradoxal. Pro psicótico, é o contrário. Ah, ele é esquizofrêndico, ele tá no hospital psiquiátrico, ele tá fazendo arte, ele tem que vender essa arte. Mas por quê? Ele não pode fazer arte e dar pra alguém em artesanato, ele tem que vender essa arte. Ele tem que entrar no jogo social. Mas ele vai vender por 10 reais, não importa. Foi 10 reais o quadro. Ah, entendi. Pra ele se adaptar um pouco. Ele tem que estar no jogo social. Ele tem que entender que o que ele faz tem valor. Não é uma palhaçada pro outro rir dele. Mas a arte boa, de qualidade, ela tem que vir necessariamente do impulso de morte? Eu acho. Eu acho que é da pulsão de morte. Impulsão de morte. Impulsão de morte. Cara, eu acho. Aí que ela vem boa, né? É. Aí você fala, Leandro, mas entretenimento... Não, acho que entretenimento... Eu adoro entretenimento. Não é arte. Adoro Marvel, Vingadores. Adoro tudo isso aí. Batman. Eu amo isso. Mas isso não é arte. Mas, é... Será? Acho que tem alguma coisa. Leandro, você adora histórico de quadril. Eu tô fazendo histórico de quadril. Eu adoro histórico de quadril. Adoro. Mas não é arte. Será que não é? Eu acho que é entretenimento, cara. Ah, Leandro, mas e o Robert Crumb, que é um genial... Eu não sei, cara. Eu tenho dificuldade. Os estudiosos de arte vão falar, cala tua boca. Você não sabe o que você tá falando. Você não estudou arte? Pode ser. Mas pra mim não é arte. Mas eu vejo uma pulsão de morte num super-herói. Numa história de um super-herói. Aquele cara que morreu lá, como é que é o nome lá do veinho lá com o Stan Lee? Stan Lee precisaria estar aqui pra gente respondendo. Pra mim esse cara é genial. Sim. Quem era aquele cara que gostava de sadomasoquismo? Todos. Não, é o Stan Lee? Não sei, não sei. Lembra que ele põe a mulherada amarrada? Lembra da Mulher Maravilha? Eu olhava e falava, nossa, mas isso é coisa de sadomasoquismo. É que ele curtia, depois eu fiquei sabendo. O desenhista, eu acho que não é o Stan Lee. O cara gostava do fetiche. Será que a arte, ela tá... Eu vejo ela como uma qualidade menor hoje em dia do que tem hoje. Será que é porque as pessoas não estão pensando nas suas dores, na sua tristeza? Pode ser que sim. Ou entrou naquela coisa também da indústria do entretenimento. A indústria cultural também tem essa. Por exemplo, porque quando você assiste um grande filme, eu vou falar de um grande filme do meu ponto de vista, do meu gosto. Você pega um filme do Tarantino. Pra mim aquilo não é cinema, mas pra mim aquilo é arte. Pô, mas é um produto comercial. Não seja ingênuo, Leandro. Ah, você fica falando lá do espanhol lá. Como é que é o nome do espanhol lá? Qual? Lá de Barcelona lá. Caramba, que faz um monte de filme lá. Puta, absolutamente genial. Não é o Gaspar Noel? Não, o Gaspar. Não é argentino? Não, não. Qual? O espanhol lá. Bom, depois eu vou lembrar dele. Quando acabar aqui, eu lembro. Ele é um cara absolutamente genial. Absolutamente genial. Fez um monte de filme da Espanha. Nunca saiu da Espanha. Puta, você assiste o filme do cara, é impressionante. Você fala, cacete, mano. Isso é arte. Esse cara teve que transformar numa coisa comercial pra ele poder se sustentar, né? Sim. O comercial vem depois, né? Vem depois. Eu acho que isso afeta a arte. Mesmo o rock. Eu acho que o rock inicial, o heavy metal, que é o que eu gosto tanto, foi arte. Hoje não é mais arte. Hoje nem existe mais. Nem existe mais. Tem banda nova? Não tem, né? Eu não consigo. Eu me sinto mal. Falo, puta, não tô valorizando os caras. Eu já tentei ouvir umas coisas novas, mas parece sempre uma cópia do que já existiu, né? Exatamente. Uma cópia da cópia da cópia. Tem um que é cópia do Led Zeppelin. Não tô ligado. Abre pro Metallica. Eu não sei nem o nome. Entendeu? Acho que acabou, né? Todos os riffs que dava pra ser feitos já foram feitos. Almodóvar é o cara espanhol. Ah, não tô ligado. Eu falei Gaspar Noé. Mas o Gaspar Noé é doidão. É doidão também. Ele é bom, eu gosto. Mas o Almodóvar é um belo exemplo. Esse cara entrou pra história do cinema. Ele é uma lenda viva. Como o Robert Crumb no quadrinhos. Tem 90 anos. Esse cara é uma lenda viva. Uma hora ele vai morrer, óbvio. Mas o que esse cara fez é absurdo, né? Mas eu não sei se pode ser encaixado como arte. Nesse sentido, arte por som de morte. É isso que eu tô dizendo. Entendi. Entendi. Eu acho que eu li até um pedacinho da biografia do Van Gogh. Ele era completamente. Ele tinha muita... Nossa senhora, nem se fala esse cara. Eu fui pra Holanda e passei nos museus. Puta, é impressionante a história desse cara. Ele cortou a orelha, tá? Era um cara... Não teve nenhum sustento. Puta, é uma história impressionante, né? Sustentado pelo irmão, né? É que o livro é tão grande, assim, que eu li, sei lá, 100 páginas e não saiu da história da família dele ainda. Nem chegou, né? É, tá na história da avó, dos tios. Todos tinham algum negócio já de esquizofrenia, de loucura, de depressão. Todo mundo tinha alguma coisa. A avó, o tio. Tinha um tio que era extremamente artístico. Ele foi meio que escuro da família. Ele era meio doido. Já tinha uma linhagem, assim, de pessoas assim. E ele foi o cara que pegou tudo pra ele e foi o maior artístico da família. Aí, lembra da sua pergunta? E a genética? Como é que você explica isso, Leandro? Pois é. Não sei se a genética são identificações transgeracionais, de geração pra geração. Se ele vai vendo, né? Se ele vai vendo aqui. Ele precisaria ouvir. Ô, Vagorco, fala aí. É, tá no livro dele lá. Tem que terminar de ler. Mas ele viveu muito tempo também numa cidadezinha, na igreja, perto da igreja e tal. Então, eu não sei se o ambiente afeta tanto. Porque ele pareceu ele ser um cristão tradicional. Por que ele não foi, né? Pois é. Pois é. Tem aí alguma coisa aí? Tem o Guilherme aqui perguntando sobre o tamanho do pau. Leandro, a obsessão do tamanho do órgão sexual masculino por homens é por o ego? Ou no caso de mulheres que também têm essa obsessão, também seria ego? Que pergunta genial. Eu sou psicanalista há 25 anos. Nos últimos 10, o que eu vejo de mulher falando do tamanho de pinto? Eu nunca ouvia falar disso. É mesmo? Os direto. Ah, Leandro, o pinto dele é pequeno. Eu falo, mas ele é mais que um pinto. Ele é um ser humano. Ah, mas o pinto dele... Não, eu vejo mulher e falo assim, eu tenho medo que o pinto dele seja pequeno. Eu falo, mas medo do quê? É, né? Querer. Pornografia, né? Então. Aí a gente tem que sair da coisa em si, pensar macro, para você entender. Essa é a fetichização atual contemporânea do pênis gigantesco. Ô, Caio, imagina que tem uma máquina com um botãozinho. Se você apertar, seu pinto vai dobrar de tamanho. E atenção, vou oferecer essa máquina para todos os homens do planeta Terra. Atenção, todos os homens do planeta Terra. Se você apertar esse botão, seu pinto vai dobrar de tamanho. Qual homem não vai apertar? Mas essa vontade... Me traga, Caio. O cara que fala para mim, não vou apertar, eu estou satisfeito. Não vai passar a época. O Kid... O Kid bem galado. Talvez o próprio Kid bem galado fale, pô... Por que não? Então, isso não tem nada a ver com o tamanho. Pega a régua. Não tem nada a ver com a régua. É, se eu tiver isso, toda mulherada vai me querer. Sim, é isso. Então, lembra do alecrim dourado, o que nasceu no campo? Eu vou ser o alecrim dourado se eu tivesse pinta desse tamanho. E aí, a mulherada chegou nisso também. Mas quem vinha primeiro? Eu acho que vieram primeiro. Era uma coisa masculina. A suposição de que é isso que a mulher quer, quando... Uma relação entre uma mulher vai muito além disso. E aí, eu acho que a mulherada, como finalmente... Ainda bem, eu fico feliz com isso. A mulherada está se libertando das opressões e tal. Puta, eu fico super feliz com isso. Estão abrindo a cabeça. Elas vão bater cabeça. Vão... Entraram em outra agora. É, não, não. Vão cometer equívocos. Dane-se. Deixa elas. Deixa elas aprender. Aí elas vão... Agora eu tenho percebido uma coisa, viu, Caio? Agora, sabe qual é o meu fetiche? Agora é o micropênis. Mas você falou pra mim que você queria um pinto... Mas eu estou curiosa sobre o micropênis. Eu nunca ouvi esse papo de micropênis. Não, não é o pênis pequeno. O micropênis. Porque o homem de micropênis, ele é um homem diferente. Ele não é uma britadeira, que nem o cara de Pinto Grande. Ele é um homem carinhoso. Quer dizer, você percebe? Mas não tem um pouco da... Você percebe o imaginário? Da humilhação da mulher ter poder sobre o cara do micropênis. Então percebe que não é o pênis? Claro, o pênis é só um objeto no meio de um monte de confusão mental e tal. Claro, claro. A gente fala que são insígnias fálicas. A gente chama de falo isso. Falo não é o pênis. Falo é o poder. Então, de acordo com a tua visão, os homens achavam que mulheres gostavam de pau gigantesco. Todo homem. E ficavam se xingando. Como é que eu faço? Exatamente. De dobrar o tamanho do meu pinto, que todas as mulheres vão me querer, cara. Mas como é que isso caiu nelas? Porque eu acho que é como elas estão mais livres, elas estão mais perto dessa dimensão. Você vai falar, pô, Leandro, então elas estão virando óbvio. Não, seria muito simplista. Mas elas estão com a cabeça mais aberta. E aí, eu acho que elas estão experimentando. E eu acho que a pornografia tem um grande papel. Assistindo a pornografia, por exemplo. Antigamente a mulherada não assistia. E a pornografia é tudo exagerado. Eles pegam as sessões da sociedade e jogam lá. Não, e outra coisa. Editam. Não esquece disso. Editam. Você pensar, o cara, ele tira a roupa, liga as câmeras, ele já está de pinto duro e ele vai ficar com o pinto duro 3 horas. É nada. É nada. Pega entrevista de atriz pornô, de ator pornô. Tem um monte de entrevista. É só pegar na internet, em inglês você acha um monte lá. Mas a... O cara para, brocha, corta, vai lá, chupa ele lá. Vai, vamos esperar. Vai, caralho, vai logo. Então, se... Toma Viagra. Se o falo significa poder... Poder. Então, a mulher, quando ela gosta de um cara de pau grande, ela quer um papel de submissão. Pode querer naquele momento. Mas ela pode falar, esse pau grande é meu. Ou seja, ele é meu. Pode ser naquele momento. Esse cara poderoso é meu. É meu. Eu sou o que ele quer. Puta, cara, eu falo. A maior ingenuidade da gente achar que o falo é o pênis. Não é isso. O falo é o poder. A mulher, dependendo do corpo dela, dependendo de como ela se monta, ela é fálica. Ela é o falo. Não é eu tenho falo. Eu sou o falo. O homem, para querer uma mulher, ele precisa estar incompleto. Porque se ele estivesse completo, ele não ia querer essa mulher. Eu quero essa mulher. Então, você está incompleto. Então, falta um quadradinho no seu lego. Eu sou esse quadradinho. Ah, eu quero você. Opa, beleza. Só que temos condições, né? Tem que ter o pau grande. Temos condições. Calma. Eu vou mandar o contrato para você. Primeiro, eu quero ser o centro da sua existência. A luz que te ilumina, o alimento que te nutre e a água que mata a sua sede. Para começar a conversa. Essa é a minuta básica do contrato da primeira página. Depois, a gente vai conversar sobre o restante do contrato. Presta atenção. Eu vou ser maravilhoso. Não, porque é impossível. Nenhum homem consegue dar isso. Sim, sim. Mas de onde que elas tiraram que o homem vai dar isso? Então, não. De onde elas tiraram que tem o outro que vai dar isso? Ela acha que existe o outro que vai dar isso. De onde vem essa ideia? É ainda o príncipe encantado. Que não existe. É óbvio. No fundo, todo mundo sabe que não existe. Existe o marido que dorme roncando no sofá. Isso é amor. O amor é isso aí. Isso é maravilhoso. Agora, eu quero ver você fazer um amor que não seja romântico, que não seja de Hollywood, que não seja pornografia. Aí, eu quero ver. Aí, o Lacan chama de um amor digno. A mulher é eternamente insatisfeita? Então, isso é da histeria, né? Isso é da histeria. Estou sempre insatisfeita, né? E o homem, por sua vez, ele sempre acha que ele vai agradar a mulher. Ah, vou acertar. O que ela quer? Deixa comigo. Eu vou... Eu sei tudo. Esse idiota, né? Que também é um jeito de histeria. É, é um jeito também de calar o outro, né? O outro também fica submisso, né? Eu vou dar tudo o que essa mulher precisa. Você nem sabe o que ela quer. Não, eu vou descobrir. Falei assim, tem certeza? Quantas existências você está esperando assim, né? Uns 18 existências, né? É uma ingenuidade, né? E aí, eu queria esse jogo do cara tentando ir atrás... É sempre o jogo da histérica e do neurótico obsessivo. Maravilhoso. Dois gays, dois homens. Ah, eles são homens. Os dois têm pênis. Um homem e uma mulher. Às vezes pode até alternar. Pode ver. Uma cat, por não. Só pode deixar claro. Pode ver, não. Pode ver. Ou duas lésbicas. As duas são mulheres. As duas têm vagina. Uma hora, alterna. E, cara, é só ouvir. É só escutar. Você fala. Não é anatomia. Isso é papo furado. Vê que uma posição feminina é uma posição masculina. Então, existem essas posições. Porque a gente está vivendo uma era onde não existe masculino e feminino. Imagina, não. Vamos desconstruir tudo. Isso não existe. Aí você entende o conservadorismo. Aí eu vou apanhar de novo. Vou citar o Bolsonaro. Eu vou citar bem rapidinho. O Bolsonaro e o Trump não é de graça que esses caras são eleitos. Porque o conservadorismo fala. Vamos parar com essa putaria de feminismo, de gay, de viado, de psicanálise, de Marx, de Lacan, de Freud. Vamos parar com essa merda aí. De maconha. Mas eles concordam contigo no que diz respeito a existem os papéis masculinos e femininos. Eles adorariam. Ah, está vendo? Olha lá. Concorda comigo. Azul e cordeirosa. E não é isso que a gente está falando. Sim. A gente está dizendo que a subjetividade humana é muito mais plástica. Ah, então o cara tem o corpo de homem e ele acha que é mulher. A vida dele não se mete na vida do outro, cacete. Ele quer mudar o corpo dele. Problema dele. Cuida da tua vida. É isso, né? Ela é feminista. Ah, é ponto de vista. Deixa ela ser feminista. Mas não. Eu vou querer tirar, né? Que é o que eu percebi nessas séries que eu te citei. As seis séries, né? Todas têm igreja católica tentando ser hegemônica. Ela não está dialogando com outras religiões. Ela quer eliminar as outras religiões. Eu entendo que cada um pode ser o que quiser, mas no sentido de que existem papéis masculinos e femininos... Não nesse sentido... Externo, claro. Não, e sólido. Anatomia. Ele nasceu com pênis, então ele é um homem, ele tem que ser assim. Claro, mas na psique existe. Existem, sabe, posições. Vou chamar de posições para facilitar o raciocínio. Mas existe isso no nosso psiquismo. Claro, e um homem pode estar no papel feminino e uma mulher pode estar no papel masculino. Por exemplo, passividade e atividade, né? Você leva para o mundo gay. Ah, passividade, o cara que é penetrado, atividade, o cara que penetra. A hora que você chega no hospital, você é passivo ou ativo, Petri? Você chega na maca. Porque eu estou na maca, eu estou passivo. Totalmente passivo. Quem manda em você é o médico. O médico não, a medicina. O médico também não. A medicina. Quem manda em você é a medicina. Você não pode nem sair de lá. Você sair de lá, o médico fala, vou ligar para a polícia, a polícia te leva de volta para lá. Ué, você não é tão ativo, Petri? Você não é homem? Não é disso que se trata. Toca mais aí, se tiver. Vamos lá, tem aqui o Guilherme, o mesmo que mandou anteriormente. Se uma pessoa que sofreu bullying sobre a aparência e ela acredita que é feia, isso é trauma ou baixa de estima? E nesse caso, ela também teria que abaixar o ego? Adorei essa pergunta. Todos nós, de alguma maneira, de um jeito ou de outro, fomos alvos de bullying e certamente fizemos bullying com alguém. É que não tinha o nome de bullying, mas certamente. A questão é outra. Por que essa pessoa mantém isso até os 30, 40, 50 anos? Não precisaria manter. Se ela manteve, tem uma razão. Puta, eu estou muito machucado com isso, eu sou um bosta por causa disso. Não, peraí. O que fizeram com você lá na escola? Por que? Mas por que você dá consistência? Por que você mantém isso? Isso vai sendo, de certa maneira, desconstruído. Agora, quando ele pergunta do ego, é o seguinte. Às vezes eu percebo que o cara assim... Eu sempre fui um cara humilhado. Olha só, Leandro, lá na escola, agora no trabalho. E eu fico falando, esse cara está fixado nessa posição de o humilhado. Então o Freud acha que a gente tira um ganho secundário disso. Se colocar como coitado, como vítima. Ah, como eu sou humilhado. Eu sou um fracassado. O cara fica preso nisso, né? Existe uma vantagem em ser vítima. Existe uma vantagem, exatamente. Ah, entendi. Uma doença terrível chamada coitadismo. Isso é horrível. Tem mais coisa aí? Tem uma última aqui do Guilherme. Leandro, em documentários sobre psicopatas que matavam mulheres, eu notei algo extremamente interessante e curioso. Geralmente as mulheres eram parecidas com a namorada barra mãe. O que acha sobre isso? Bom, já falei disso, né? O Édipo, né? É. O cara que tem muito ódio de mulher, muito ódio, geralmente muito ódio encobre muito amor, muito desejo. Ou o cara quer ser essa mulher, ou ele ama tanto e acha que ela não o ama por tanto, e ele fala, ah, então ela não me ama, então ela vai ver. E vai lá e chega a esses níveis horrorosos, né? De agressividade. A misoginia e a misandria é um amor reprimido. Exatamente. E outra coisa, não é assim. Ô, Petri, eu te amo e tudo bem se você não me ama. Não, não, eu tô investindo no banco. Eu quero esse juro aí, Petri, eu te amo, você também tem que me amar. Qual é que é a sua? Eu sempre brinco. Não tem frase pior quando uma mãe fala assim, eu dei minha vida por você. Puta, você tá fodido. Agora ela quer a sua em troca. Ela já tá avisando. Vou buscar promissória. Não é um amor incondicional, né? Claro que não. Tem mais alguma coisa? Temos emblema? Não temos emblema, nosso ilustrador está sumido. Não fez o teu, pô? Não, eu não fiz porque eu não consegui fazer alguma coisa muito específica, desenhar a psicanálise. Bota a cara de Freud ali e deu... Ah, mas daí é outra pessoa que tirou a foto, né? É. Aí o crédito não é meu, eu quero o meu crédito. Você podia ter tentado desenhar Freud no Paint, ia ficar maravilhoso. Eu tentei e ficou horrível. Tem aí a tentativa? Não, eu nem salvei. Ah, isso é ego, tá vendo? Isso é super ego. Você não vai mostrar isso pras pessoas. É. Nossa, a quantidade de coisas que eu tenho anotado no papel que eu não mostro pra ninguém, cara. É a melhor coisa. Mostra só pra analista. É. Então, fala do emblema aí. Ah, bom, o emblema tá aparecendo na tela aqui, na animaçãozinha. É um vale-emblema. Assim que o nosso ilustrador for liberado pela polícia e tiver os equipamentos de desenho dele de volta, eles serão atualizados. Enquanto isso, vamos de vale-emblema, pensamentos freudidos. Esse é o código pra você resgatar o emblema de hoje, que vai ficar disponível no YouTube até amanhã, às duas e meia da tarde. Então, tá aparecendo na tela aí, pensamentos freudidos, o link pra você acessar também tá aí, flowpodcast.com.br.resgatar. E é isso aí, só digitar isso aí e é nóis. Boa. Quer divulgar alguma coisa, Leandro? Sim. Toca a ficha aí. Sim. Que todo mundo pense bem na hora de votar no que vem. Vote nulo. Eu vou ter um podcast também chamado Rádio Freud. Boa. Vou começar em janeiro, a gente tá se preparando aí e tal. A ideia é falar de psicanálise pra quem quer saber, né? Então, a ideia é meio como nós falamos hoje. Eu vou pegar um texto do Freud, assim, vários textos, né? Vários tópicos. Vou pegar um texto e ligar ao máximo com a realidade, né? Assim, trazer de uma maneira didática, sem ser necessário nenhum conhecimento prévio. Ah, eu preciso estudar psicologia pra ouvir o podcast. Não, não. A ideia é, putz, o que esse homem genial tem a dizer pra gente? Pra que a gente possa repensar a vida da gente, repensar a nossa posição, né? E aí eu queria só finalizar, né? Arthur, agradecendo aí o convite. Adorei a experiência, né? Eu já gostei antes de vir. Quando eu vim agora, já tô indo embora, tô adorando. E eu queria parabenizar vocês, né? Eu vi entrevista de vocês na Folha de São Paulo, né? Qual? Que saiu recentemente aí. Saiu com a gente lá? Não, ou no UOL. Não, nunca assim. O UOL, Folha. E eu achei legal a ideia, pô. Isso, é. Então... Eu tô procurando aqui. Então, resultado. Eu gostei dessa iniciativa, né? Falei, putz, os caras inventaram algo diferente. Logo depois fui convidado. Tô aqui, tô vendo que é algo diferente. Porque se a gente fizer muito o que é igual, o que é estabelecido, o que é tradicional, a gente não... Isso aqui? É isso aí, é isso aí. Não chama muita atenção, né? Então, vocês têm essa facilidade, né? Essa ousadia, essa coragem. E hoje eu pude sentir na minha carne a abertura aqui. Eu pude falar do que eu queria. Consegui falar, né? Do que traz as pessoas. Eu acho que quem ouviu, entendeu. Pô, então é isso que faz um psicanalista. É, quem quiser, procura um psicanalista. Aí joga na internet. Hoje em dia tem. Vai atrás. Não tem necessidade de a gente continuar sofrendo desnecessariamente. O Freud inventou um tesouro pra humanidade, que é um método de tratamento por meio da sua palavra, pra você saber o que tem dentro de você. Se isso que está dentro de você sair pra fora, você vai poder, como um grande quebra-cabeças, montar novas coisas. Por isso que é psicanálise. Análise do psico. Análise de divisão em pequenas partes e fazer novas conexões, novas junções e poder remontar esse quebra-cabeça e, quiçá, afortunadamente, enfrentar uma nova vida e inventar algo diferente. Putz, senão não vale a pena, né? Como eu disse, uma vida que vale a pena ser vivida, né? É o que a minha profissão faz. Boa. As redes do Leandro estão na descrição aí, né? O pessoal pode seguir ele lá. Você tem canal no YouTube? Tenho. Chamado Leandro dos Santos, um psicanalista. Boa. Acessem lá quem se interessou pelo assunto. E é isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Semana que vem estamos aí, na terça? Estamos de volta terça-feira. Terça, quarta e sexta, né? Então eu vou pra casa agora ver o quê? O Grêmio ser rebaixado. Boa. Tchau, galera. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.